De finais aqui nos aflitos, Marcelo, são os prédios que ficam ao redor do estádio, né? Os aflitos ficam no coração da cidade, no coração da Zona Norte, muitos residenciais próximos. E aí os prédios se vestem das cores dos clubes, né? Você tem um prédio que fica aqui com a visão privilegiada dos aflitos, tem por andar, Marcelo. Tem um andar rubro-negro, um andar alvigubro, tem até um andar tricolor lá em cima que tá assistindo o jogo. Do outro lado também tem até uma varanda com um bandeirão do Náutico. Então é uma das coisas bacanas também dessa final aqui nos aflitos. Já subindo pro gramado, a equipe do esporte, o Náutico também já já aparece, Marcelo. Antônio, você tem vista boa, não? Tenho, amigo. Tenho? Então fique de olho em um desses prédios daí, do outro lado onde você está. Porque eu recebi uma informação há pouco que o técnico Mariano Sosso vai assistir o jogo de um dos prédios que fica ali atrás de onde vai ficar a diretoria do esporte, naquele camarote ali, ó, do lado. Ali atrás tem uns prédios, pronto. Ele vai ficar ali acompanhando de uma varanda o jogo e, claro, que deve ter algum tipo de contato no intervalo, né? Porque ninguém aqui é besta. No intervalo vai ter algum contato com algum membro da comissão técnica. Enquanto isso, o César Lucena fica na área técnica. E um outro detalhe agora em relação a Riquelme. Desde 24 de fevereiro ele não joga. Só fez quatro jogos na temporada e o Riquelme, a última vez que jogou foi quando o esporte perdeu para o Náutico. Foi justamente a última derrota do esporte nessa temporada por 1x0 para o Náutico, aqui mesmo no estádio dos aflitos. E uma observação, grande Marcelo. Agora há pouco eu vi a arbitragem, eu estou aqui do lado do túnel, onde a arbitragem fica concentrada para o jogo. E passou a Débora Cecília. Sim. Olha, em qualquer lugar do planeta, a árbitra da FIFA estaria apitando o jogo e não de quarta árbitra, viu? Pois é. Débora Cecília hoje como quarta árbitra. Eu acho que o árbitro que vai apitar o jogo, o Diego Fernandes, é mais juiz. A gente também não... Mas ele é FIFA, né? Se a Débora é FIFA, ela é mais juíza, né? Não, a Débora é FIFA também, porque havia uma necessidade de árbitras FIFA. E ela foi na leva. Todo mundo tem direito a um vento de cauda, João. São quatro horas e vinte e seis minutos, faltam quatro minutinhos para a bola rolar. Para o comando da grande jornada esportiva, passando direto a partir de agora para o Explosão do Escrete. Um abraço! Alexandre Costa! Abraço, Marcelo! Abraço, meus amigos do Brasil! E lá, tem o Barros Carvalho, tudo pronto, o torcedor pernambucano brasileiro. Tá ligado aqui na sua Rádio Jornal, na JCFM, Rádio Jornal Recife FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru 91.3, Rádio Jornal Garanhuns 107.5. Você conosco na JCFM, na capital pernambucano, a faixa é estendida do seu rádio em 76.1. JCFM Limoeiro 99.5, JCFM Pesqueira 90.9, JCFM Petrolina 90.5. Estamos juntos com você aqui no aplicativo da Jornal, em plataformas iOS, Android para todo o Brasil e todo mundo. Também no rádiojornal.com.br. Você conosco nas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, arroba rádiojornal.pe. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no Twitch, no TikTok, no X, né? No Facebook, no Instagram, no Twitch, no TikTok. Canais de comunicação com a sua jornal. Obrigado, meus amigos do Brasil, espalhados também com as emissoras que acompanham o futebol do Scranti de Ouro. É uma tarde de sábado, dia 30 de março de 2024. Aqui, Eladio Barros Carvalho, primeira da finalista do Campeonato Perdamucano em destaque para você. Ligado na Jornal e na JC, Rádio Jornal. Linha de frente da Rádio Esportiva de Perdamuco do Norte e Nordeste do Brasil. Emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Empresa do Grupo JCPM. Orgulho de ser nordestino. Rádio Jornal. Abraçando minha equipe técnica nesta tarde de sábado, trabalhando para você a técnica do Rádio Esportiva do Brasil. Estúdios da Nave Mãe da Jornal, Emílio Bezerra, no Master Internacional, presença do Edilson Lima. Aqui na cabine de transmissão da sua Rádio Jornal e da JC, Eudes Soares, com o nosso Elivelton Henrique. E os operadores espalhados pelo interior do estado, trabalhando também. Na Jornal, Caruaru e Garanhuns e na JC. Limoeiro, Pesqueira, Petrolina. De um lado, o time do Náutico, do outro, o time do Esporte Clássico, dos clássicos do futebol. Perda no cano nordeste, time brasileiro. Vamos com mais um destaque para você. Ele gira, acompanha o dia a dia do time do Náutico, o time do Alan Al. Alô, Antônio Gabriel, abraço, boa tarde para você. Bom trabalho, Antônio. Um abraço para você, Alexandre Costa. Um abraço para quem está ligado com a gente aqui na Rádio Ornal. Caldeirão dos Aplitos pegando fogo nesse pré-jogo. Time do técnico Alan Al, definido com Wagner, Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos. Marco Antônio, Marco Júnior, Patrick Alain, Leandro Bárcia, Luiz Paulo e Evandro. Clássico dos clássicos, número 566. 566 de toda a história. Até agora, 184 vitórias do Náutico, 163 empates, 217 vitórias do Esporte. Arbitragem, Diego Fernando, auxiliado por Clóvis Amaral e José Romão. Débora Cecília, quarta árbitra, no VAR, Gilberto Castro Júnior. Grande jornada para você, explosão do Escrete. Obrigado, Antônio Gabriel, com destaque para você, Donáutico, nesta super transmissão do seu Escrete de ouro. Girando o microfone, Jordão e JC, acompanhamento do time do esporte, o time do Mariano Sosso. Que é da ilha, mas joga hoje na Arena de Pernambuco. Ele vem com as informações do esporte. Alô, João Vitora, um abraço, bom trabalho para você, João. Um abraço e bom trabalho, Alexandre. O esporte chega para o seu 22º jogo, com a 22ª escalação diferente. Sem Felipinho, o técnico Mariano Sosso vai mexer na escalação e esperou até o último minuto por Felipinho, mas não deu. Joga a Riquelme, que não entra em campo desde o jogo contra o próprio Náutico, aqui nos Aflitos. Romarinho era dúvida, mas vai para o jogo. E por opção técnica e tática, a mudança no meio campo, a saída de Fábio Matheus e a entrada de Fabrício Domingues no time titular. O Leão da Ilha vai para o jogo com Kaique, França 22, Pedro Lima 54, Thierry 15, Castan 40, 45 Riquelme. 94 Felipe, 8 Fabrício Domingues, 10 Alan Luiz, 11 Romarinho, 9 Coutinho, artilheiro do time, Lucas Lima, camisa 19. Bom trabalho, bom clássico dos clássicos, explosão. Valeu, João Vitor Amorim, com destaque para você, repórteres da Jornal e da JC, gerando microfone nesta tarde de sábado. Nosso Raul Dinei Alves também, com todas as informações de bastidores, aqui no Eladio Barros Carvalho. Abraço para o Raul Dinei, bom trabalho também aqui, gerando o microfone, Jornal e JC. Ele tem mais um destaque no microfone da Jornal e da JC, o escrate de ouro nesta tarde de clássico dos clássicos. É o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho, abraço, Ralf. Um abraço, Alexandre. Boa jornada para você, para todos. E o Náutico tinha vendido 9 mil ingressos antecipadamente, mas está com o estádio cheio, né? Então deve ter... Vai superar o melhor público do ano, viu, Ralf? Expectativa de 16 mil. Quanto? Expectativa de 16 mil da diretoria do Náutico. É por aí. Quer dizer, o estádio hoje pega 18 mil e 700, né? Ele lotado. Então está perto. Daí, vamos ver o clássico, futebol. Quando a bola rola, a conversa para, a gente vai ver a realidade de cada um. Repito aqui que o esporte entra com favoritismo, mas a grande verdade é que o favorito é aquele que ganhar o jogo. E só no final a gente sabe. Ralf de Carvalho, comenta para você o clássico dos clássicos do nosso futebol. O time do Náutico está ali reunido e o árbitro do jogo, Diego Fernando, chamou atenção ali para chamar os jogadores para posicionamento para início do jogo, né, Antônio Gabriel? Exatamente, chamou atenção para todo mundo posicionar para o começo da partida. Diego Fernando já posicionado também para autorizar a bola a rolar para o primeiro tempo. Vai começar a primeira decisão do clássico pernambucano, do campeonato pernambucano, Alexandre. Tem torcedor chegando ainda aqui na Láutica do Barros Carvalho para o jogo Náutico Esporte, clássico dos clássicos. Vai mexer na bola inicialmente o time de esporte aqui nos aflitos. É uma tarde quente, hein? Choveu pela manhã, mas agora uma temperatura alta. 29 com a sensação térmica de 32. Tarde muito quente. Mexe na bola o leão, começa o jogo! Alexandre Costa Na dominada pela esquerda, ela vem para o time do esporte, no campo de ataque, desejada para a linha lateral. A remispecência do time do Náutico, Antônio Coração Intermediária, vem para a cobrança, vem para a batida para o Arnaldo, faz a cobrança. Ah, na peça direita, no campo de defesa. O que é que há com o Arnaldo aí? Ele já está ali se contorcendo. O que é que houve com ele, hein, Antônio Gabriel? Ele ficou ali se mexendo. Não, já está bem. Ela lançou a lateral. É, está bem, né? É. Pois é. E vem para o jogo. Desce aqui no setor de meio, tentativa de toque de bola, marca o Júnior, trabalha a bola movendo, bola para a cima intermediária, toque de bola agora para a Coutinho. Emendou para a Romarinho, na esquerda da grande área, vem para o avanço, vem para o combate, fecha a porta lá atrás. Afasta, Guilherme Matos, vem para a contenção. Rebota da bola para a remispecência, largada pela esquerda da grande área, vem para a bola, vem para a Lanrui, solta a bola de volta agora para a Romarinho. Recolheu, trabalhou, solta a bola de volta aqui na peça esquerda, ela vem para a Riquelme. Trabalha por dentro, solta a bola para a cima intermediária, no círculo centro, bola atirada agora para Rafael Thierry. Conduz, solta aqui na ponta esquerda, ela vem no combate, no campo de ataque, bola sobrando mais uma vez pelo time do esporte. Luciano Castan, traça a jogada pela esquerda, vem solta para a Riquelme, largando a bola para a Romarinho, volta o jogo para a Riquelme, largando a bola para a sua intermediária. Recomeça o lance na peça, na defesa, Luciano Castan, colocando por dentro, largando pela direita, ela vem agora para a Rafael Thierry. Capitão do tipo de esporte dessa ladeira, para o campo de ataque, enfiando aqui na entrada da grande área, foi desceada no meio do caminho, chegou para a contração, avança o Diego Matos. Rebota a bola com Thierry, colocando para Felipe, Felipe dominou, fez a manobra, largando pela ponta esquerda, ela vem viajando para a Romarinho. Ajeita na perna esquerda, ela vai embora para o campo de ataque mais uma vez, olhou para a grande área, para quem fazia o tiro, preparou o toque, não deu para cruzar, volta tudo. Riquelme, soltando a bola por dentro, vem para Felipe, atirando no campo de ataque, tentou passar no meio do caminho, atingido o Romarinho, pediu uma falta, não aconteceu. Segue o lance no rebote, a bola caindo aqui pela intermediária, Luciano Castan, manobra por dentro, solta a bola curtinha pela direita, ela vem, soltou para Rafael Thierry, colocando e volta agora para Luciano Castan. Castan vai tentar a devolução para o campo de ataque, fez a abertura da bola curtinha para a ponta esquerda. Riquelme, vem buscar a bola aqui na peça, na defesa, é o Felipe, Felipe dominando, procura espaço no campo de ataque, não acha, conduz, trabalha em movimento, apisa na bola com catena, volta tudo. Recuando a bola para o goleiro, Kaique França, futebol é na Jornal. Futebol é unir um monte de gente num só propósito, de ver seu time ganhando e o adversário levando lapada. Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu no Instagram. Náutico vai embora para o campo de ataque na direita da grande área, tentativa do levantamento, bola travada, interceptada para a última linha. O Leandro Bárcia recebeu a bola pela direita, tentou a invasão na grande área, foi travado na hora do cruzamento. Aí! Na verdade o Bárcia dominou essa bola e devolveu para o Arnaldo pelo lado direito. Ele chegou ali em fundo e na hora do cruzamento foi travado pelo Riquelme. Escanteio para o Náutico, Patrick Alain na cobrança Alexandre, 0x0. Patrick Alain tomando posição para a cobrança, agora de um escanteio, vai levantar essa bola para o interior de grande área. Este é o primeiro tempo aqui nos aflitos e o placar está marcando 0x0. 0x0, Patrick Alain colocou na boca do gol, bola deseada, cabeça chegou para conter o avanço, afasta a bola lá atrás. Luciano Castan, rebota a bola pela esquerda, ela volta, volta para o time do esporte, vem na peça intermediária. O Marinho tentou trocar de passos aqui na ponta esquerda, foi desarmada, ela volta para o time do Náutico. Rebota a bola caindo pela direita da grande área, vem para o combate, boa bola, levantamento aqui na entrada da grande área. Seria para a chegada lá do Evandro. Bola dominada, ela volta para o time do esporte. Rebota a bola pela direita, vem para Coutinho, trocou passes mais atrás, demanda a pena, bola pela direita, servindo a bola para o Lucas Lima. Desarmado no meio do caminho, voltou para o Marco Antônio, rebota caindo aqui na intermediária, virrubra, reorganiza as ações. E vem da defesa para o ataque, bola dominada pela esquerda, ela vem solta agora para Luiz Paulo. Avança para o campo de ataque, Luiz Paulo pisou com o catenou, volta a bola para o Marco Júnior, dominando aqui na peça intermediária. Procura espaço no ataque, na marcha, solta a bola curtinha, ela vem agora para Diego Matos. Procura espaço na ponta esquerda, vem recuando a bola para o Marco Júnior. Marco Júnior dominou, tenta estudar o adversário, passa no combate na esquerda, ela vem solta agora para a linha lateral. Diego Matos colocando para Luiz Paulo, dominou, escapou na marcação, rola a bola de volta para o Marco Júnior, desarmado pelo Pedro Lima. É falta, Luiz Paulo, quando tentava descolar o passe no ataque, futebol é na jornal. Na Tupã, você é de casa, cumpre na loja, no site ou no app e aproveite as melhores ofertas para construir ou reformar. E vem o time do Náutico para o ataque, Bacet pressionou, a bola voltou aqui na esquerda para Patrick Alain. Recolheu, trabalhou aqui na esquerda da grande área, soltou para Luiz Paulo, habilitado, o garotão solta a bola de volta para Patrick Alain. Tenta o arremate, ele é um descerto, ele volta a bola pela esquerda, para Marco Júnior, jogou para Diego Matos, levanta a bola para a marca do pênalti, a bola viajou. Afasta de cabeça o Felipe, vem na interceptação de cabeça, rebotando a bola para Romainho, aqui na esquerda, ele vem dominando pela sua peça, no defesa. Avança para como de ataque na lateral do gramado, vai conduzindo, carregando. Livrou-se do primeiro, tenta o toque na esquerda da grande área, travado pelo Marco Antônio. Chega lá atrás, Guilherme Matos manda o sapato para o alto na chegada rápida do Romainho, João. É, agora o Marco Antônio depois deixou a perna no Romainho, já tinha passado, o jogador do esporte saiu com bola e tudo, e o atleta do Náutico deixou a perna no Romainho, é isso que o Romainho está reclamando para o árbitro Diego Fernando. Futebol é na Jornal. Turquesa Alimentos, a melhor qualidade em feijões, farinhas, milhos, sal e arroz. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. E atenção, torcida brasileira, olha o tempo. Oferecimento Feijão Turquesa. Cinco minutos decorridos de espetáculo, cinco minutos cravados, este é o primeiro tempo aqui nos Aflitos. Placar do Clássico dos Clássicos, primeira da final do Pernambucano. Náutico Esporte, zero a zero, o Grande Marcelo. Oi Alexandre, Campeonato Gaúcho, primeiro tempo de Juventude, Grêmio, zero a zero. Decisão também no Mineiro, primeiro tempo Atlético, zero, Cruzeiro, zero. Campeonato Pernambucano é na Jornal. Pedro Lima vinha para o ataque, ele foi desarmado no meio do caminho, bola interceptada pelo Patrick Alain, colocando bola para a linha lateral. Arremesso cobrado aqui pela direita na intermediária. É botando o bola pela direita, ele vem para a Thierry, colocando para a esquerda, agora para a Castan, Castan domina, passa, pensa, solta no campo de ataque. Bola caindo para a Riquelme, dominando aqui na linha lateral, partiu para a entrada da grande área. Encontrou o Alan Ruiz, estabelecendo bola pela esquerda para o Romarinho, tentou a devolução para o Alan Ruiz, bateu por fora, a bola foi interceptada pelo Marco Antônio. Estão se estranhando. Marco Antônio e Romarinho, depois da entrada do Marco Antônio para cima do Romarinho, ficaram se estranhando aí, viu João Vitor? Romarinho ficou rindo e agora fez um gesto para o árbitro. Não, está tudo beleza, está tudo beleza. O Marco Antônio também já se saiu da discussão e o jogo segue. Recolhe a bola do time do esporte, como diria o próprio jogador, né? Situação de jogo. E lá vem o Náutico, vinha na defesa para o ataque, Diego Matos, lacando a bola para o Luiz Paulo, colocando pela esquerda, ela vem para o Patrick Alain. Evitou a saída da bola pelo lado da esquerda, no comando de ataque, dominou, trabalhou, vai para o comparatimento de ataque, rola a bola por dentro, vem aqui pelo meio. Arrancada para o time do Náutico, Bárcia está no corredor central, armou para bater no meio da rua. Passa para o alto, para fora. Linda jogada, Patrick Alain para o Bárcia, mandou o sapato, viu o Kaique adiantado aí, Antônio? É, porque o Leandro Bárcia dominou essa bola com o corredor direito todo livre, não tinha apoio do Arnaldo e o Evandro demorou para fazer o facão. E aí ele percebeu o espaço, mandou uma bomba buscando o ângulo esquerdo do goleiro Kaique França, mas exagerou na força. Mandou direto para fora, segue 0x0. Futebol é na Jornal. E atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo, hora do Salsichão Tone na brasa. Que tal agora, Salsichão Tone para vibrar com seu time do coração? Tone, toda hora é hora. Arnaldo roubando a bola pela direita, foi desarmado, ela volta para o time do esporte, recomeça na peça intermediária. Alain Ruiz colocando para Felipe, largando para Castanho, colocando a bola de volta, agora para Alain Ruiz. Do círculo central, vem para a círculo, encelada a marcação, tentou tocando o clube de ataque, foi desarmado, a bola voltou. Caindo pela direita, ela se oferece para a Bárcia. Bárcia aplicou o drible na marcação, rola bola para o Marcogino, esticou-se todo, não evitou a jogada. Volta para o time do esporte, aqui no lado direito, no ataque, a bola vai embora para a linha lateral. É arremesso, pertence ao time do Náutico, lado esquerdo, na sua defesa, não. Deu arremesso para o time do esporte. Arremesso na direita e ataque, prepara-se para cobrançar, vem para a batida. O técnico Alan Al, está reclamando, dizendo que triscou na bola o jogador do esporte. O árbitro diz que não. Arremesso para o time do esporte, na direita, no ataque. Futebol é na Jornal. Pixbet, vale a pena se jogar, pode apostar. Pixbet. E como eu sempre digo, é uma arma do esporte nessa temporada, cobranças de escanteio com Alan Ruiz. Vários gols já saíram dessa forma. E por isso, toda a atenção da defesa do Náutico, os jogadores conversando muito aqui na área, pedindo para cada um marcar o seu. Alan Ruiz na cobrança, 0x0. Prepara-se para a cobrança agora de um escanteio. Alan Ruiz tomando posição para a batida, vem para a bola parada, vai levantar essa bola para a grande área. 0x0 é o placar do jogo, são 9 minutos jogados, esse é o primeiro tempo dos aflitos clássicos dos clássicos do nosso futebol. Preparando-se, Alan Ruiz autorizado, perna esquerda, levantou na pequena área, tentativa do golpe. Afasta, Guilherme Matos, vem para a contenção. Bate na bola, se oferece pela trinta, ela vem para o time de esporte mais uma vez. Vem agora para Lucas Lima, dominando o Paranubrecando. Observa quem está no campo de ataque, ele devolve aqui na sua defesa para o goleiro, o Kaique França. Futebol é na Jornal. Conheça a mini cervejeira Premium Fricom, cerveja sempre gelada, para comemorar a vitória do seu time. Acesse fricom.com.br e saiba mais. Forte no ataque, bola colocada aqui na entrada da gana de área, tentativa da progressão do Lucas Lima. Ela bate, travada, Luiz Paulo. Chega para contra o avanço. É botando a bola com o Patrick Alain pela esquerda. Cid, ensinou da marcação do Fabrício Domingues. Afasta o Lucas Lima. Chega para cima do Patrick Alain. Intercepta a bola para a linha lateral, cobrado ao arremesso agora pelo setor de esquerda. Diego Matos colocando para o Marco Gino. Recua a bola para a sua intermediária, para Rafael Vaz. Reorganiza as ações e vem da defesa para o ataque. Bola curta aqui pela intermediária, pela trinta, para Guilherme Matos. Devolve aqui para o goleiro. Wagner acionado pela intermediária. Tenta o toque no campo de ataque, ainda no compartimento de defesa. Esticou de pé na direita, a bola viajou aqui na entrada da Grandiária. Castan desviou de cabeça, a bola voltou. Boa bola, Patrick Alain dominou. Entrada da Grandiária, passou o Arnaldo, pediu. É para ele, que é na linha lateral de entrada da Grandiária. Vai cruzando a boca do gol, levantou na marca do pênalti. Bola viajou, toque de cabeça. Vai se perdendo, vai para a linha última do Gramat. Está dando o escanteio. Tentativa do Náutico aqui na esquerda da Grandiária. O cabeceio do Bárcia. Bola desviada, pegou um escanteio aí, Antônio. É, o cruzamento aconteceu com o Arnaldo do lado direito. Quem dividiu a cabeçada com o Leandro Bárcia foi o Pedro Lima, que só foi conferir, crente que seria tiro de meta. Vai ser escanteio para o Náutico, Luiz Paulo na cobrança. E o juiz já repreendeu o Felipe, que foi reclamar. Autorizada para a cobrança agora de um escanteio. Lá vem Luiz Paulo, vem para levantamento da bola para a Grandiária. Atirou de perna esquerda, a bola viajou. Afasta, chega para contra o avanço, Lucas Lima. Atenção, torcida brasileira. Olha o tempo. Oferecimento Feijão Turquesa. Onze minutos decorridos de espetáculo, onze minutos cravados. Este é o primeiro tempo aqui nos Aflitos. Reta final do campeonato pernambucano. Náutico Esporte, zero a zero, professor Marcelo. Falou, Alexandre. Tem gol na decisão do Mineiro. É primeiro jogo na Arena MRV. O Atlético abre o placar. Atlético 1, Cruzeiro 0. No Maranhense, Maranhão e Imperatriz, zero a zero. Estete de ouro, Rádio Jornal. Alexandre Costa. Olhando a bola para você na Jornal e na JC. É aquela bola do time do Esporte pela Centro, na Mediária Caic, França colocando a bola curtinha aqui pela trilha. Ela vem para a Thierry, tenta o domínio para o campo de ataque. Solta a bola para o Felipe. Felipe dominando. Larga na ponta esquerda, a bola para a Riquelme. Não é o encontro do Riquelme. Já dominou aqui na linha lateral. Tentou passar a marcação. Travou a bola, voltou. Caindo pela esquerda para o Alain Ruiz. Vai levantar a cara de a área. Solta rapidamente a bola para o Marinho. O Marinho está habilitado. Desencilhou-se na marcação do primeiro, do segundo. Tento toque e girou aqui para a esquerda. Ela vem e soltou para o Alain Ruiz. Alain Ruiz limpou o marcador. Solta na entrada da Riquelme de Ária. Afasta o Marco Antônio. Boteu a bola com o Felipe. Largando a bola para o Rafael Thierry. Thierry colocou pela direita da Riquelme de Ária. Fabrício Domingues. E perdeu a bola de graça para o Luiz Paulo. Rafael Thierry recuperou para a Fabrício Domingues. Escorregou de novo. Patinou no gramado Domingues. Dois lances absurdos. Perdeu a bola. E linda a bola pela direita da Riquelme de Ária. Vai embora agora o Evandro. Dominou. Está impedido. Vale mais nada. Patrick Alain passava. Bárcia também. Impedimento aí marcado. Viu, Antônio? É, o Patrick Alain foi aproveitar esse contra-ataque. Percebendo a movimentação de facão que estava fazendo o Evandro. Da esquerda para a direita. E deu um passo, um ponto futuro. Só que aí o auxiliar José Romão marcou impedimento no posicionamento do Evandro. Empoguiu a jogada 0x0. Bola para Coutinho aqui pela direita de ataque. Vai para o domínio. Evita a saída de bola não. Saiu com bola e tudo. Lançamento longo. Coutinho foi atrás da bola. A bola foi embora para a linha lateral. RDB se pertence ao time do Nautic. Lado esquerdo na sua defesa. Futebol é na Jornal. Futebol é unir um monte de gente num só propósito. De ver seu time ganhando e o adversário levando lapada. Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu no Instagram. O Fabrício Domingos há pouco tempo aí. Errou tudo, né, João? Escorregou. Dizia que diriam troca a trava da chuteira. Troca a chuteira, hein, João Vitor? É, não está descartado isso, né? Pode ser que seja a chuteira também. Até porque vinha chovendo muito hoje no Recife. Mas houve tempo para isso, né, Alexandre? Teve o aquecimento e ele não viu nada, né? É, errou duas vezes aí. Vamos ver o Riquelme. Invadiu a grande área, tentou a passagem, caiu! E está pintando amarelo. Amarelo para ele aí, João Vitor. Olha, na minha visão, Diego Fernando acertou por completo. Foi completamente perfeito ali o árbitro da partida. Porque o jogador do esporte, o Felipinho, aliás, perdão, o Riquelme, ele que entrou no lugar do Felipinho, né? Ele sai, dribla o primeiro. Quando ele vai para cima do zagueiro do Náutico, ele se joga. Ele tenta enganar o árbitro. Então ele busca ter um pênalti no lance que não houve, na minha visão. Então, como ele tentou enganar o árbitro, tinha que tomar cartão e foi o que aconteceu. É, o cara faz isso aí. Ralf, ele Carvalho, com o VAR, com todos os recursos. Hoje que tem arbitragem, é não pensar. Ao ver o Náutico no ataque, ela vem solta para Ivandro no meio da rua. Mas o que foi isso? Bateu travado, deu um chute para o alto. O tomou, ela foi embora para tiro de meta. Esse lance aí do Riquelme, hein? Ralf, ele Carvalho. É, ele travou o pé direito no chão e quis com isso e projetou o corpo para frente. Caiu e quis com isso, extraí alguma coisa do lance. E foi o que o João descreveu. Foi simulação. É, estamos com 14, 15 decorridos agora na etapa primeira de espetáculo. Atenção, torcedor do Brasil. Olha o tempo. Abel Coutinho no campo de ataque, largando o balão para Alain Ruiz, dominando aqui pela peça direita, na entrada da grande era, soltou para Lucas Lima, travado, afasta, atira dali. Rafael Vaz, estamos com 15, 15 minutos decorridos de espetáculo, 15 minutos cravados. Esse é o primeiro tempo nos aflitos, placar do feijão turquesa. Náutico Esporte, 0x0, Marcelo. Alô, Alexandre Costa, primeiro tempo de jogo no catarinense, Brusque e Criciúma, 0x0, primeiro tempo de Fortaleza, 0x0, Ceará também 0. Campeonato Pernambucano é na Jornal. Alexandre Costa. E vem o time do esporte da defesa para o ataque. Castanho colocando a bola para Felipe Fibre, largando a bola pela treita, ela vem, soltou para Rafael Thierry, reorganiza a posse da bola pela sua intermediária, procura espaço no campo de ataque, demantar para a bola pela direita, ela vem servida, vinha sendo servida para o Fabrício Domingues, intercepta a jogada de cabeça, agora o Diego Matos, solta a bola pela esquerda, ela vem para Patrick Alain, errou o toque, voltou para o time do esporte, o Lucas Lima dominou o trabalho, solta a bola para o Fabrício Domingues, errado também. Um show de passes errados dos dois lados aí, o Ralf comenta já já. Patrick Alain atropelado pelo Lucas Lima. Falta marcada aqui na intermediária, a falta pertence em cima do Marcos Júnior. Marcos Júnior tentava escapar da marcação, Lucas Lima atingindo a falta marcada pela esquerda para o Náutico no campo de defesa. Futebol é na Jornal. Na Tupã, você é de casa. Compre na loja, no site ou no app, e aproveite as melhores ofertas para construir ou reformar. E vai embora o time do Náutico da defesa para o ataque, falta a cobrada aqui pela intermediária, solta a Rafael Vasco colocando para Marcos Júnior, largando pela direita para Guilherme Matos, ele curte o momento no campo de ataque, vai soltando aqui pela ponta da direita, a bola cruzada, linha lateral de entrada da grande área, Arnaldo dominou, cruzou na grande área, a bola passa pelo Evandro! Grande chance para o Náutico no cruzamento, próxima marca do pênalti, Antônio Gabriel. Tipo de lance que se tivesse o especialista da posição no campo, o Paulo Sérgio, por exemplo, ele guardava. Porque o cruzamento aconteceu da direita com o Arnaldo, o Rafael Thierry acabou errando a cabeçada, e sobrou para o Evandro que estava atrás dele. Só que o Evandro também errou, não teve o timing certo para acertar a bola. Ela acabou saindo pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado pelo esporte, 0x0. Xande, fala João. O Diego Burran é quem está comandando o time, está na área técnica. O César Lucena deu entrevista, mas está direto, né? Fica conversando, é porque o Burran não fala português como o Mariano Sosso. Então até para facilitar na comunicação, eles conversam, César orienta o grupo, César orienta o grupo, mas quem está comandando mesmo é o Burran. E na coletiva, quem deve ir também é o César Lucena, que já falou antes com a detentora da transmissão. É, e tem muita gente ali próximo aos bancos, né? De Náutico e Esporte, principalmente policiamento, o pessoal da federação também. Futebol aí na Jornal. Urquesa Alimentos, a melhor qualidade em feijões, farinhas, milhos, sal e arroz. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Dez oito de futebol na primeira etapa. É aquela bola do time do Esporte, pela ponta esquerda, ela vem para Romarinho, largando a bola para a linha, lateral para Riquelme, domina a bola por dentro, solta para Felipe, Felipe é habilitado, ele vem da defesa para o ataque. Aí mora o garotão, largando a bola pela direita para Rafael Thierry, avança o capitão do time do Esporte, ele tenta o jogo aqui no círculo central, enfiado na bola, a escada no meio do caminho, chega para a conter o avanço, Rafael Vaz se oferece, a bola para Thierry, solta a bola para a sua defesa, recomeça tudo com o goleiro Kaique França. Futebol é na Jornal. E atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo, hora do Salsichão Tony na brasa. Que tal agora? Salsichão Tony para vibrar com seu tímido coração. Tony, toda hora é hora. Bola rifada aqui do Castan, colocando pela esquerda da grande área, Lucas Lima, matou no peito, distribuiu, trabalhou, se desvencilhou, soltou na direita, ela vem para Pedro Lima, está habilitado na direita da grande área, vai cruzar, de cabeça, bola deseada, Fabrício Domingues sobrou, Coutinho de cabeça, escurou para Romarinho, Romarinho lá da esquerda da grande área, tentou o cruzamento, ele vai atirando, trabalhando, movimentando a bola pela esquerda, para Riquelma, linha de fundo, pote travado. Rasga, jogada para a última linha, bateu em cima do zagueiro, Guilherme Matos, descolou o escanteio aí, para o time do esporte, João Vitor. Literalmente, fechou a porta aqui, o Guilherme Matos, tanto é que o filho, o Riquelme, foi tentar fazer o cruzamento, não conseguiu, ainda teve que pular as placas, para não cair, escanteio já batido. Alan Ruiz, deu bola curtinha para Romarinho, largando a bola pelo sistema de ataque, cruzou a bola mais atrás, boa, a bola vai tentar, Riquelme, armou a jogada de volta, deblou o primeiro, tentou o segundo aí, tentou sair levando todo mundo, de grande área, futebol aí na jornal, Pixbet, vale a pena se jogar, pode apostar, Pixbet. 19 de futebol na primeira etapa, vamos ver o Romarinho, largando a bola para Fabrício Domingues, colocou para Alan Ruiz, Alan Ruiz para Domingues na grande área, afasta Wagner com as pernas, grande chance do Domingues, numa tabela com Alan Ruiz, João Vitor. Saída providencial do goleiro do Náutico, Wagner, depois da troca de passes, de Alan Ruiz e Fabrício Domingues, Alan deixou o Fabrício de cara para o gol, só que a bola correu um pouquinho, o Fabrício ainda esticou a perna esquerda, tentou dar por baixo do goleiro Wagner, que saiu no carrinho e tirou a bola, chegando o esporte novamente, 0 a 0. E atenção, torcida brasileira, olha o tempo. O tempo. O tempo. O tempo. O tempo. Emílio Bezerra, Edilson Lima, Eudir Soares e Elivelton Henrique, a técnica do rádio esportivo do Brasil, no oferecimento do feijão turquês, ao giro do placar do Screte. E lá, Barros Carvalho, a primeira da finalíssima do campeonato, perdão, o que eu no placar está marcando, são 20 minutos cravados, este é o primeiro tempo, o placar de Náutico Esporte, 0 a 0, professor Marcelo. Alô, Alexandre, primeiro jogo das finais do Piauiense, primeiro tempo, Parnaíba 0, Autos também 0, primeiro tempo de jogo no Italiano, Fiorentina e Milan 0 a 0. Screte de ouro, rádio e jornal, Alexandre Costa. Castan rifou na entrada da canjeira, Luiz Paulo cortou a cabeça, a bola voltou, vai para o time do Náutico, tentativa do domínio, Arnaldo esticou a cabeça, mandou para a última linha, escanteio cedido para o time do esporte, na esquerda para a direita, João Vitor. Vinha sobrando livre para Romarinho, aí o jogador Arnaldo recuperou, está reclamando inclusive com o Bássia, porque faltou a cobertura, ele que teve que voltar para tirar a bola, o esporte tem uma blitz em cobranças de escanteio, o Alain Ruiz. Tomando posição para a cobrança agora de um escanteio, Alain Ruiz, lá vem ele, perna esquerda, mandou para a entrada da pequena área, afasta de cabeça, vem para a contrabavanço, tira essa jogada na intermediária, lá atrás, chegou para a contrabavanço, saiu jogando o Evandro, rebota a bola caindo aqui na linha lateral, se oferece para arremesso, pretensa time do esporte, vai para a cobrança, vem para a batida, lá da esquerda na sua intermediária, essa bola mais atrás, Romarinho coloca a bola para a Luciano Castan, Castan dominando aqui pela sua defesa, porque o espaço no ataque na marcha, deu uma tapinha na bola curtinha, caindo para o Felipe na péssara e defesa, vai embora da defesa para o ataque no placar de 0x0, futebol é na Jornal. Conheça a mini cervejeira Premium Fricom, cerveja sempre gelada, para comemorar a vitória do seu time, acesse fricom.com.br e saiba mais. Boa bola, Romarinho escapou da marcação, driblou, pedalou, tentou o cruzamento, bateu em cima do marcador, em cima do Marco Antônio, bola volta, Romarinho tenta colocar a ser no setor de entrada, da grandeira, chegou no setor de esquerda, agora Lucas Lima, bola afastada, tirada no pé dele, coloca a bola para a linha lateral, está marcando o arremesso, lá do esquerdo do comandante de ataque, pertence ao time do esporte, vem para a cobrança, vem para a batida, placar marca aqui no elagem, o Barros Carvalho está a 0x0, para a Náutica Esporte, a primeira da final do campeonato, perda bocando, bola lançada, trabalhou aqui pela esquerda, Alan Ruiz de cabeça, voltou na bola para a linha lateral, para Riquelme, a bola foi embora para a lateral do gramado, arremesso, pertence ao time do Náutica, na peça direita, na sua defesa, futebol é na jornal, futebol é unir um monte de gente, num só propósito, de ver seu time ganhando, e o adversário levando lapada, com Pitú, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitú no Instagram, Ralf de Carvalho, a pergunta para você a essa altura, 23,5 do primeiro tempo, o clássico é bom ou não, hein Ralf? Olha, o clássico é bom, mas é aquilo que a gente sabe, do primeiro jogo, todo cuidado defensivo, você vê que até agora, os goleiros, não esquentaram as luvas, não teve um chute, nem de esporte, nem de Náutico, apenas ameaça. Rafael Tierelli, vem para o campo de ataque, lagando a bola pela esquerda, para Luciano Castan, Castan programa, toque, lagando para a ponta esquerda, bola curta, Riquelme, recepcionou, trabalhou, coloca por dentro, vem para Alan Ruiz, tentou levantamento da bola para a grande área, girou, chamou para a perna esquerda, vai tentar o cruzamento, laga, bola pela direita para Felipe, Felipe vem, articulado, garotão, soltou na ponta direita, bola para Pedro Lima, direto para fora, conexão errada, ela vai embora para a última linha, tiro de meta, pertence ao time do Náutico, vem para a cobrança, futebol é na Jornal. Na Tupã, você é de casa, cumpre na loja, no site ou no app, e aproveite as melhores ofertas, para construir ou reformar. Eu sei que você tem um drone aí, João Vitor, chegou a achar o Mariano Sosso, ou não, hein João? Ele está nesse prédio, olhe para o lado direito, nesse espelhado ali, você está vendo? Lembra até um prédio que tem, do shopping, lá de Caruaru, ali que fica atrás do Lacerdão, você lembra? Tem ali atrás, onde já foi, prédio da Rádio Jornal, inclusive, ali atrás também, então, nesse momento, tempo técnico, agora eu vou te dizer, viu Alexandre, de todos os jogos, com tempo técnico, que eu trabalhei esse ano, esse foi o que menos precisava, não está tão quente aqui embaixo, como em outros jogos não, está quente, mas nem tanto como outros. É, tem um mormaço, porque choveu pela manhã, a cabine aqui, eu garanto que está muito mais quente, do que aí embaixo. Fala Antônio Gabriel. É, só um detalhe, no jogo passado do Náutico, aqui nos atletas, contra o CRB, a torcida do Náutico, justamente na barra ali do placar, colocou faixas em protesto, à Federação Pernambucana, e ao presidente Evandro Carvalho, as faixas foram prontamente retiradas, pela polícia militar. Existe uma faixa, em protesto, à Federação Pernambucana, no jogo, só que não está dentro do estádio. É em um dos prédios, aqui na barra do country, você vai ver Alexandre, está escrito o seguinte, liberdade para torcer, não a ditadura da FPF, uma faixa, da torcida do esporte, que está em um dos apartamentos, acompanhando o jogo. É, o protesto fora das quatro linhas, perdão, o protesto fora do estádio, fora das arquibancadas. Ninguém pode fazer nada, vai invadir a casa do cara para tirar. É residência fixa, os apartamentos, que são os camarotes de luxo, sempre tem matérias especiais, com os camarotes de luxo, aqui para quem mora, ao lado do Elatiro Barros Carvalho. Atenção, torcida brasileira, olha o tempo. Oferecimento, feijão turquesa. 26 minutos, jogadas 26 cronometradas, este é o primeiro tempo, aqui nos aflitos, campeonato perdovucano, a primeira das finais, do campeonato estadual, dois mil e vinte e quatro. Placar do jogo, no clássico dos clássicos, Nautic Sport, zero a zero. Alô Marcelo. Alô Alexandre, no cearense, primeiro tempo de Fortaleza, zero, Ceará também zero, decisão no Mato Grossense, primeiro jogo, primeiro tempo de Cuiabá e União, zero a zero. Rádio Jornal, Rádio Futebol. Alexandre Costa. A parada técnica sendo respeitada, aqui nos aflitos, estão voltando para o jogo, no placar de zero a zero. Fala aí, Ralf. Bom, até agora, dois escanteios do Náutico, três escanteios do esporte, uma tentativa do Náutico, que foi aquela bola metida para o Fabrício Domingues, e o goleiro cortou embaixo, e o cruzamento de Arnaldo para Evandro, que deu só uma toca, uma raspadinha na bola. Quer dizer, a rigor, ainda não houve o chute. Sport no ataque, ela vem para Coutinho, dominou, tentou se desencilar, da marcação no marco, Coutinho rola, bola pela esquerda para Romarinho, dominando, trabalhando, vai chamar para contra-se, a marcação, tentou levantar, a bola para o interior de grande área, soltou para Alain Ruiz, colocando na grande área, Coutinho, driblar, Wagner saiu, não achou nada, vai Coutinho, vai atrás dele, em busca do Wagner, tentou a batida, a bola sobrou, entrada na grande área, Wagner abandonou a grande área, no desespero, a bola foi afastada. Que perigo no ataque do Sport, aí João Vitor. Olha, eu vou dar uma opinião de quem não é goleiro, tá? Eu acho que o Wagner tinha que sair para abafar no primeiro lance, mas depois que o Gustavo Coutinho puxou para trás, e tinha o zagueiro, Guilherme, com ele, não tinha necessidade do Wagner sair da área atrás de Gustavo Coutinho, porque se Gustavo Coutinho acha um passe, acabou o Náutico ali, ele ia fazer o gol. A bola era de Guilherme Matos. Pois é, nada a ver essa saída do Wagner. É, foi uma jogada estranha aqui, ele ficou correndo atrás da bola, e o Coutinho lá, driblando. Bola dominada aqui pela intermediária, vem para o time do Sport, Kaique França, bola, bola para a cintra intermediária, coloca a bola curtinha aqui pela esquerda, ela vem soltando a peça, a intermediária, vem trabalhando, movimentando a bola para a ponta esquerda da campo de defesa, Luciano Castan, breco de bola para Kaique França, dominando aqui pela cintra intermediária, tenta o toque no compartimento de defesa, abre a jogada curta pela direita, ela vem soltando para a Rafael Thierry, comandos do setor de defesa, abre o lance para o campo de ataque para Lucas Lima, travado no meio do caminho pelo Diego Matos, voltou no Marcos Júnior, que lance doido. O Marcos Júnior deu um chutão na bola para cima do Lucas Lima, ela foi afastada no Luiz Paulo, atingido a falta, está marcada aqui pela esquerda, é falta no campo de defesa, e o Atro está chamando a atenção no Marcos Júnior agora, viu? o Antônio na sua área, Antônio. É, o Marcos Júnior se envolveu na dividida, era um pé alto, né Alexandre? O lance doido que você falou foi uma dividida pelo alto do Marcos Júnior, esticando a perna junto com o Fabrício Domingues, e aí o Atro foi lá, conversou com um, um outro, quando chegou no Marcos Júnior, ele ofereceu uma resistência, retrucou, e aí ele disse, acabou, a próxima é amarela. É, foi uma jogada meio sem recurso ali no Marcos Júnior, um negócio meio maluco, 29 de futebol no primeiro tempo, 0x0 para a Nautica, o Sport no Clássico dos Clássicos, bola dominada pela intermediária, vai embora o time do Nautico da defesa para o ataque, vem para o jogo, Guilherme Matos colocando pela esquerda para Rafael Vaz, dominou, devolve a bola para Guilherme Matos, dá uma direita na peça, intermediária, vai tentar o toque no compartimento de defesa, que é isso? Ele recou uma bola quase no círculo central para o goleiro, Wagner, o torcedor levantou, bola dominada pela defesa, vem para Wagner, sai dele, jogo da defesa para o ataque, Wagner vai tentar puxar o contra-ataque do time do Nautico, largando a bola para a ponta direita, ela vem em solto, agora para a base, escorou de cabeça, bola caindo para Evandro, tentou dominar, com ele chegou o Castan, rasga de qualquer maneira, manda a bola para a linha lateral, futebol é na Jornal. Turquesa Alimentos, a melhor qualidade em feijões, farinhas, milhos, sal e arroz, turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Marcos Ginozic, ficou pela esquerda, ela vem solto para Diego Matos, dominando aqui na linha lateral para Luiz Paulo, vai tentar aqui na esquerda da grande área, tentou domínio, rola a bola para a marca do pênalti, o viajou da cabeça, Evandro passa na cabeça dele, bola desviada, cai na linha lateral do gramado, está marcado, arremesso, pertence ao time de esporte, lado esquerdo, na sua defesa, atenção torcida brasileira, olha o tempo. Oferecimento Feijão Turquesa, são 30 minutos gravados e espetáculo, 30 minutos decorridos, esse é o primeiro tempo nos aflitos, placar do campeonato Pedro da Bucano, primeira das finais do estadual, Náutico Esporte 0x0, segura, Náutico no ataque, levantamento da bola para a direita, grande área, passa e travou, bola voltou, afastou de cabeça no meio do caminho, chegou Alan Ruiz, deu no combate, bola volta, cai na intermediária, Fabrício Domingues, bateu bola para Pedro Lima, travando aqui pela intermediária, voltou no Marco Antônio, caiu e pediu uma falta, não aconteceu, bola voltou, recuperou a aposta da bola pela direita, ela vem ganhando aqui na peça, sempre na intermediária, aí está mandando seguir o Diego Fernando, é bota da bola pela esquerda, ela vem para Rafael Vaz, escorou para Marco Júnior, lá da esquerda, no comando de ataque, soltou para Diego Matos, avança para campo de ataque, Diego Matos observou para quem fazia o toque de bola, girou da esquerda para a direita, levantamento da bola para a direita, ela vem soltando comando de ataque, Guilherme Matos, serviu bola, entrada da grande área, Marco Antônio tentou sair driblando todo mundo, afasta para cima dele, Castanho, Jornal, e atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo, hora do Salsichão Tony na brasa, que tal agora? Salsichão Tony, para vibrar com seu tímido coração, Tony, toda hora é hora, no giro do placar do Scrat, 31, oferecimento do feijão turquesa, clássico dos clássicos, Elasir Barros Carvalho, este é o primeiro tempo, 31 jogados na primeira etapa, placar de Náutico Esporte, 0x0, professor Marcelo, alô Alexandre, tem gol na decisão do Mineiro, é do Atlético novamente, Hulk, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 0, Liga Espanhola, primeiro tempo de Barcelona, e Las Palmas, 0x0. Campeonato Pernambucano, é na Jornal. Alexandre Costa, se manda Felipe para o ataque, largando pela direita para Pedro Lima, recolheu aqui pela peça intermediária, fez a transição para Thierry, colocando pela esquerda para Alain Ruiz, já largando o comando de ataque para Rick Helme, habilita-se o garanteão, ele vai embora para a linha esquerda, jogando de área, pode levantar a boca do gol, suspendeu na pique na área, a bola passa na cabeça do Luiz Paulo, afasta, manda a bola para escanteio, chegavam na grande área, fechando o Coutinho, Fabrício Domingues, Luiz Paulo interceptando a bola para a linha de fundo, o João. Luiz Paulo está vivendo aqui na defesa, viu, quem esperava o Luiz Paulo mais à frente, está de novo aqui na defesa, tirando bola, Sport empurrando o Náutico agora na defesa, e escanteio para o Leão. Ninguém está subindo, você note que Marco Antônio está marcando o Romarinho, quer dizer, ninguém se desprende pela cautela do primeiro jogo. 32 da primeira etapa da partida, caminhando para a reta, final do primeiro tempo, prepara-se para a cobrança, agora de um escanteio, vem agora para Alan Ruiz, ele vai para levantamento da bola para o interior, de ganho de área, a placa da marca aqui no elar, Jair Barros Carvalho, está 0x0 para a Náutico Sport, Alan Ruiz autorizado para a cobrança, levantou, fechadinho, a bola viajou, afasta de cabeça lá atrás, Guilherme Matos, rebota da bola pela esquerda, ela vem para Riquelme, dominando aqui pela peça, intermediária, enfiada, a bola da esquerda para a direita, Luiz Paulo fechou, Diego Matos também, ela voltou, Pedro Lima, afasta Luiz Paulo mais uma vez, deu um chute para o alto, bola dominada pela intermediária, Canga do Caique França, recola a bola por dentro, observa quem está no setor de intermediária, compartimento de defesa, tenta o toque na transição, para o campo de ataque, ele pisa na bola, demora para fazer o toque de bola, valorizou, solta a bola curta para o Riquelme, Riquelme dominando aqui pela peça, e defesa, 33 da primeira etapa, futebol é na jornal, Pixbet, vale a pena se jogar, pode apostar, Pixbet. Rafael Thierry colocando para Lucas Lima, avança para o campo de ataque, Lucas Lima vem na linha divisória do gamado, devolve a bola para Thierry, Thierry colocando a bola pela esquerda, ela vem para Luciano Castan, Castan dominando pela peça, no compartimento de defesa, observa quem está no ataque, para fazer a transição, a bola curta pela esquerda para Riquelme, dominando aqui na linha lateral do gamado, fez o esticão para a lateral, de entrada da grande área, vem para a bola, pressionou ali na bola, Alan Ruiz, bola travada na linha de fundo, já chegou na carga faltosa, vale mais nada, jogada produzida pelo esporte na linha de fundo, falta, testa marcada na intermediária do Náutico, vem para a cobrança, futebol é na Jornal. Conheça a mini cervejeira Premium Fricom, cerveja sempre gelada, para comemorar a vitória do seu time, acesse fricom.com.br e saiba mais. Antônio Gabriel, confesso que esperava mais aí do torcedor do Náutico, aqui nos aflitos, talvez em estádio lotado, mas tem a desconfiança, a chateação com Alan Al, como o Náutico chegou nas quartas, de final da Copa do Nordeste, diríamos que é um bolo aí, não é Antônio Gabriel? E olha Alexandre, que já é o melhor público da temporada, já superando a casa dos 14.166, olha o Náutico no ataque, na direita da linha de área, Marco Antônio cruzou, afasta de cabeça, fecha a porta lá atrás, Castan, rebote da bola aqui pela direita, bola cruzada novamente, na grande área, dispara Castan novamente, rebote da bola aqui pela esquerda, cai agora para a lateral do agrimado, Diego Matos chamando o Luiz Paulo para a jogada, Luiz Paulo dominou, para cima do Lucas Lima, falta do Lucas Lima, para cima do Luiz Paulo. Está caído o Luiz Paulo, ele fica reclamando, dizendo que foi uma repetição, para cima do Lucas Lima, para cima dele, e o Atro está parando tudo, para a marcação agora de uma falta, atenção torcida brasileira, olha o tempo. Oferecimento Feijão Turquesa, 35 minutos caravagos de espetáculo, 35 minutos jogados, este é primeiro tempo no Eladio e o Barros Carvalho, primeira das finais do Campeonato Pernambucano, Náutico Esporte, zero a zero, fala para a gente aí, professor Marcelo Araújo. Ok, Alexandre, falar que tem gol na decisão do Catarinense, primeiro jogo, é gol do Criciúma, Brusque zero, Criciúma um, no Campeonato Potiguar, segundo tempo de Força e Luz, zero, América três. Estete de ouro, rádio jornal, Alexandre Costa. Esse é o América que venceu o Náutico, na última rodada da primeira fase, na Copa do Nordeste, e está vencendo Força e Luz, é o dono lá do Campeonato Potiguar. Fala aí, Antônio e Gabriel. Depois do cruzamento na grande área do Patrick Alain, na cobrança da falta, o Kaique França segurou essa bola com tranquilidade, e ia sair jogando. Só que o Leandro Bárcia virou as costas, e saiu caminhando da grande área, e o Kaique França esbarrou nele. O lance parou, o Kaique reclamou, e Bárcia tomou o cartão amarelo. Olha aí, o Bárcia tomando o cartão amarelo. Futebol é na Jornal. Futebol é unir um monte de gente, num só propósito, de ver seu time ganhando, e o adversário levando lapada. Com Pitú, o futebol fica muito mais resenha. Siga a arroba Pitú no Instagram. E vem o time do Náutico da defesa para o ataque. Rafael Vasco colocando para Guilherme Matos, largando pela direita, ela vem aqui na peça intermediária, Marco Júnior, apresenta a cena marcação, devolve a bola pela ponta direita na sua defesa, a bola dominada, ela vem para Guilherme Matos, avança para o campo de ataque, rifou a bola para a ponta esquerda, para o Luiz Paulo, chegou Pedro Lima de cabeça, interceptou a bola para a linha lateral. Era remessa, pertence ao time do Náutico, lado esquerdo e ataque já para a cobrança. Vem para a batida, Luiz Paulo, mas o árbitro está parando ali e vai chamar a atenção de alguém. É o Alan Au. Está pedindo para o Alan se acalmar na área técnica. Antônio. É, o Alan estava reclamando bastante ali com a quarta árbitra, né, a Débora Cecília, e ela chamou a atenção do Diego Fernando, então já levou a repreensão o Alan Au. E vai o time do Náutico para o ataque. Patrick Allan para Diego Matos, voltando para Patrick Allan, rolando a mão no bolão pela esquerda. Ela vem agora para Rafael Vasco, coloca a bola para Diego Matos na esquerda, era tentativa do Luiz Paulo, Pedro Lima fecha a porta. Gratuitamente a jogada se oferece na intermediária. Rebotei a bola aqui pela direita, ela vinha para Pedro Lima, deseando a bola no meio do caminho, chegou para a contra do avanço. O Guilherme Matos, rebotei a bola foi o Rafael Vasco, bola dominada agora pelo Coutinho, avança para o campo de ataque, é combatido pelo Guilherme Matos. Coutinho girou, trabalhou, movimentou a bola para o Lucas Lima, vai girar para a grande área, pediu a bola ao Romaninho, enfiado no campo de ataque, está lá o Alan Ruiz, tentativa do levantamento, não deu certo, ele volta tudo. Recomeça o lance pela direita, a bola para Pedro Lima, Pedro Lima largando a bola para a Diária, colocando para Luciano Castan, Castan, devolve no sistema de ataque mais uma vez, e esticou para o Romarinho, lá do esquerdo, jogando Diária, e aí foi caindo, é falta no Romarinho. Atingido aqui na esquerda, de ataque em cima do Diego Fernando, falta para o esporte João Vitor. É um duelo desse jogo, né, Romarinho e Marco Antônio, Romarinho ganhou mais uma, driblou o jogador do Náutico, que tomou a pancada, e dessa pancada tem uma falta para o time do esporte, apenas um homem na barreira, pedida pelo goleiro Wagner, agora ele chamou mais um, Leandro Bárcia, na barreira com o Patrick Alain, e o Alain Ruiz vai cobrar. O Leandro Bárcia, 38 do primeiro tempo. Vai lá, tomando posição para a cobrança, agora de uma falta. Lá do esquerdo, o Gano de Área prepara para a batida, Alain Ruiz está autorizado para a cobrança, o garotão vai para levantamento, e a bola para o interior de Grande Área, 0x0, é o placar aqui no helado, Jair Barros Carvalho, vem para a cobrança, Alain Ruiz, aquela concentração, tomudo formado na entrada da Grande Área, já para a batida, Alain Ruiz, perna esquerda na bola, atirou muito alto, ela viajou, Wagner agradece na pequena área. Futebol é na Jornal. Na Tupã, você é de casa, compre na loja, no site ou no app, e aproveite as melhores ofertas, para construir ou reformar. Rafael Thierry colocando pela direita para Lucas Lima, e escorou de cabeça para Domingues, aqui na entrada da Grande Área, afasta Guilherme Matos, rebotando a bola com o Patrick Alain, que é isso, travou uma jogada com o Lucas Lima, foi desviada para a meta do goleiro Wagner. Fabrício sentiu, com os pés aqui na intermediária, diga João. Fabrício sentiu, porque tomou uma pancada nessa jogada, o Arthur não deu a falta. Lucas Lima, roubada de bola pela direita, articulou, passou, Coutinho pediu, recebeu, rolou para Lima na grande área, a bola passando, Romarinho, volta a bola para Fabrício Domingues, vai atirar, rola a bola para trás, linda a bola, Alain Ruiz, bate na defesa, e vai embora para fora. Uma jogada do Alain Ruiz, a bola foi disparada, em cima da defesa, e vai embora para escanteio, João Vitor. Uma saída tenebrosa do time do Náutico, uma coisa horrível, que deu contra-ataque para o esporte, Lucas Lima saiu trocando passes, com Gustavo Coutinho, Fabrício Domingues, ela chegou no Romarinho, que deu voltando a bola, e a bola chegou nos pés, do Alain Ruiz, ele deu um foguete, o jogador do Náutico, o Bássia, não foi o Bássia não, foi o, foi o volante Marco Júnior, que se jogou na bola, a bola bate no braço do jogador do Náutico, mas ele estava com o braço no peito, estava colado o braço, ele se jogou para não levar a bolada mesmo, mas se jogou e não interferiu, o árbitro também entendeu assim, escanteio para o esporte. Tomando posição para a cobrança, agora de um escanteio, Alain Ruiz levantou a bola para a pequena área, bola de cabeças, palma Wagner, e na sequência, agarra a bola pela esquerda da grande área, o Castanho escorou, Wagner fechou um defesaço, João Vitor, pode botar na conta do milagre de Wagner, defesaço agora do goleiro do Náutico, na cabeçada de Luciano Castanho, eu tenho alertado, o escanteio é uma bola perigosíssima do esporte, que vem fazendo gols assim, cruzamento do Alain Ruiz, Castanho subiu na área, a defesa do Wagner foi muito bonita, no pé da trave, quase o gol do esporte, 0x0. E atenção, torcida brasileira, olha o tempo! Oferecimento, feijão turquesa, 41, reta final do primeiro tempo aqui no Elantir Barros Carvalho, campeonato perdovocano, a primeira das finais do estadual, placar marca na jornal, na JCFM, Náutico zero, esporte também no zero, 0x0 aqui, professor Marcelo. Alô Alexandre, tem gol no Paraense, o Paysandu abre o placar, primeiro tempo de Paysandu 1, Águia de Marabá 0, no Paranaense, primeiro tempo de Maringá e Atlético 0x0. Campeonato pernambucano, é na jornal. Alexandre Costa, olhando a bola pra você na jornal e na JCFM, futebol é na jornal. Turquesa Alimentos, a melhor qualidade em feijões, farinhas, milhos, sal e arroz. Turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Meus amigos, esquentou aqui na cabine, de uma forma agora que vocês nem imaginam, viu? Que temperatura alta. Foi bom pra você, né amigo? É, eu gosto, né, de dizer isso com vocês aí, quando chove, mas agora fritou, rapaz. O negócio tá realmente quente aqui, viu? Futebol é na jornal. E atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo, hora do Salsichão Tony na brasa. Que tal agora? Salsichão Tony, para vibrar com seu tímido coração. Tony, toda hora é hora. Xangui, vem na áudio, para o ataque, Diego Matos cobrou a bola pela esquerda, ela foi deseada, na cabeça pelo Thierry, não vale mais nada. Peça intermediária, vem para o time do Spont, fazer a reposição de jogada. 43, reta final do primeiro tempo nos aflitos, futebol é na jornal. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar, PixBet. 43 no primeiro tempo do jogo. Diga aí. Não, detalhe que o Diego Fernando agora há pouco parou o jogo rapidamente, apontou para a quarta áfrica da Débora Cecília, e apontou para os refletores dos aflitos, pedindo para que eles fossem ligados o quanto antes. Primeiro tempo tá acabando, mas o sol já foi embora, a noite tá caindo aqui no Recife, ainda tá bem claro, é verdade, mas ele já faz esse alerta. Os nossos estádios ainda tem refletores antigos, né? Aqueles que tem que esquentar, todo aquele processo. Nas arenas, os refletores vão lá e disparam. É realmente uma coisa espetacular. E eu falei aqui, o Náutico com pretensões de subir para a Série B do Brasileiro, tem que dar uma melhorada aqui na iluminação dos aflitos. Melhorou consideravelmente, mas queimaram outros refletores, e a noite realmente fica ruim. Bola dominada aqui pela esquerda, ela vem solta. Marco Júnior, bala pela direita, ela vem agora para o setor de intermediário, vai colocando no campo de ataque mais uma vez. Arnaldo já dominou pela peça direita, pediu o bola, base enfiado no ataque, tá lá na entrada da grande área, vai tentar tocar a bola na linha, ele funda Arnaldo, lindo drible, rolou de perna esquerda, afasta, atira dali, intercepta a bola, Castan, é botando a bola se oferecendo para Lucas Lima, domina a bola pela sua defesa, vai tentar tirar para o campo de ataque, lacando a bola rapidamente, ela vem na linha lateral do gramado, tentou a transição, já bateu a bola para o Romaninho, seria a conexão do Alan Ruiz para o Romaninho. A bola foi embora para a linha lateral do gramado, está marcado, arremesso e pertence ao time do Náutico no campo de defesa, futebol é na Jornal. Conheça a mini cervejeira Premium Fricom, cerveja sempre gelada, para comemorar a vitória do seu time, acesse fricom.com.br e saiba mais. É, não teve tanta paralisação e a Débora Cecília já levantou ali mais três de acréscimo na primeira etapa. Atenção, torcida brasileira, olha o tempo. Oferecimento, feijão turquesa, 45, reta final do primeiro tempo aqui nos Aflitos, é a primeira das finais do Campeonato Pernambucano, placar a Jornal, JCFM está marcando, Náutico no zero, Esportame no zero, segurar aí Marcelo, é o time do Esport, barcamos de ataque, ela vinha para a Riquelme na linha, lateral de entrada da regra de área, produziu o tapa na bola, agora para a bola pelo meio, tentativa Romarinho, perdeu o combate, voltou, recuperou o time do Esport na esquerda da regra de área, boa bola, Lucas Lima trabalhou, rolou na ponta esquerda, bora para a Riquelme, linha de fundo, cruzamento de bola para a pequena área, e agarra o goleiro Wagner, fecha a porta, arma a ponte, domina a bola pela intermediária, 46, placar de Náutico zero, Esport também no zero, é aquela bola do time do Esport pela direita, ela vem sotocando para Pedro Lima, coloca a bola para a sua intermediária, para a Thierry Lacan, a bola pela esquerda para Luciano Castan, Castan vai embora para o campo de ataque, mais uma vez, conduziu, trabalhou lentamente, demonta a pia na bola para a Riquelme, devolve o Luciano, bola para Castan, Castan vai colocar a bola para a Thierry, mais uma vez, rola a bola para a sua intermediária, devolve para o goleiro, saída de jogo com Kaique França, da defesa para o ataque, Ralf de Carvalho, esse estudo dos dois, está permanecendo ainda até o finalzinho do primeiro tempo, hein Ralf? É, mas o Esport já apresenta melhora, porque acabou chutando mais, e teve as bolas mais perigosas, e teve maior posse de bola, a gente fala no final. 46 no finalzinho do primeiro tempo, placar do jogo, Náutico Esport, zero a zero, e vem para a cobrança agora de impedimento marcado no time do Náutico, já para a cobrança aqui pela intermediária, o time do Esporte vem da defesa para o ataque mais uma vez, zero a zero é o placar do jogo, você ligado aqui na Jornal e na JC, Jornal Recife, Caruaru e Garanus, JC FM, Recife, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina, conosco as emissoras que acompanham o futebol do Scrat de Ouro, ali vem para a cobrança agora de um lance no setor de intermediária, vai embora para a câmara de ataque mais uma vez, o time do Esporte no placar de zero a zero, demora bastante agora, o Arthur está mandando a devolver no ataque, agora sim, rola a bola pelo campo de defesa, Felipe colocando pela esquerda, bola para a Riquelme, Riquelme dominou, escapou na marcação lá da esquerda, devolve a bola para a sua intermediária, para a Felipe, vai avançando para o campo de ataque, vai pedindo aqui na esquerda da grande área, passou o Lucas Lima, passou o Alan Ruiz pedindo, também o Gustavo Coutinho e o Fabrício Domingues, bola dominada aqui pela esquerda, tenta avançar na entrada da grande área, vem para a bola, vem para a Romarinho, dominou, tentou passe, no meio do caminho foi travado, Marco Júnior roubada, a bola pela direita, soltou rapidamente, ela vem para Evandro, Evandro disparou para o ataque, vai dominando aqui pela ponta da direita, lança a bola de volta para Marco Júnior, passou o Patrick Alan, passou o Bássia, pediu, rola a bola Marco Júnior, na entrada da grande área, a bola passa, desviada no meio do caminho, tentou esticar o sapato, Luiz Paulo dominou, cruzou na pequena área, a bola de volta, afasta, tira o Thierry de cabeça, devolve no sistema de ataque, ela cai aqui na peça da direita, aperta a marcação, ainda vem para o time do Náutico, afasta lá atrás, chega para Conteiro, avança, não vale mais nada, está parado o lance, favorece o time do esporte, lá de esquerdo, na sua defesa, 48, vai pegar a bola o Diego Fernando, vai acabar o primeiro tempo, aqui nos aflitos, vai apontando para o meio, apita o árbitro, fim de papo, na primeira etapa, Náutico Esporte, 0 a 0, repórteres do Escrético no gramado, Antônio Gabriel, João Vitor, mais aplausos do que vai, as da torcida do Náutico, nesse intervalo de jogo, aqui no Estádio dos Aflitos, 0 a 0 por enquanto, banco de reservas do Náutico, goleiro Jefferson Romário, zagueiro Joécio, atacante Fernandinho, Caillon, voltando a ser relacionado, depois de 10 meses, se recuperando de uma cirurgia no joelho, lateral Donilu Belão, volante Wendel Lessa, atacante Cauã Maranhão, lateral Luan, atacante Talicinho, e também o zagueiro Matheus Santos, João Vitor. O Diego Burran vem conversando, ele é argentino, um dos auxiliares do técnico Mariano Sosso, vem conversando ali com César Lucena, trocando ideias, e vão passando para o vestiário, jogadores do esporte também conversando bastante ali no meio campo, as opções para o segundo tempo são, no Leão, Thiago Couto, 21, Rosales, 28, Alisson Cassiano, 12, Pedro Martins, 48, Ítalo, 39, Fábio Mateus, 47, Pedro Vilhena, 17, Christian Barleta, 30, Arthur Kaique, 20, Tite Ortiz, 59, Pablo Diego, 27, e Zé Roberto, 99. Está voltando no microfone do Scrati, para o segundo tempo, aliás, para o intervalo de jogo, ele, o explosão do Scrati. Alexandre Tosta, Repórteres Jornal e JC no Gramado, aqui do Eladir Barros Carvalho, Antônio Gabriel, João Vítor Amorim, trabalho de reportagem do Scrati, além do Raul de Realves, com as informações trazendo para você, ligado no intervalo de jogo, Aflitos, Nautic Sport, 0 a 0, no intervalo tem muito mais opinião e informação, no campo do seu rádio, antes tem informação, diga aí. Chamou não? Então está certo. No intervalo do jogo, Nautic Sport no 0 a 0, nos Aflitos, ele comanda o intervalo, Jornal e JC, estou falando do professor do Scrati. Valeu Alexandre, 5 horas e 22 minutos, tem gol na decisão do Carioca, primeiro jogo, gol de Pedro, 19 do primeiro tempo, Nova Iguaçu 0, Flamengo 1, no Gaúcho, primeiro tempo de Juventude, Grêmio 0 a 0, no Mineiro intervalo, com dois gols, aliás, 48 minutos ainda, vai até os 50, 48 do primeiro tempo, Atlético 2, Cruzeiro 0, com gols de Bruno Fux, e Hulk, aliás, dois golaços do Galo. No Paranaense, Maringá 0, Atlético 0, no Catarinense, Brusque 0, Criciúma 1, no Cearense, 42 do primeiro tempo, Fortaleza e Ceará 0 a 0, João. O serviço de som do Nautico acabou de alertar, não jogue nada no gramado, a festa é no campo, e a festa da torcida é fora de campo, porque quando os jogadores do esporte passaram, algumas pessoas jogaram copinhos d'água aqui, nos atletas do esporte, por isso o serviço de som, na hora, já pediu para que ninguém atire, nada no campo, para o Nautico não ser punido e nada. Ô Marcelo, Fala Antônio. Também fazendo um registro, alguns torcedores aqui na curva do country, me chamaram agora no intervalo, para fazer uma reclamação, esse setor caldeirão, que é justamente da curva do country, é para um tipo específico de sócio, numa promoção que o Nautico fez, que é um valor promocional para esse setor, que sempre ficava esvaziado nos jogos, e deu certo, existe muitos torcedores, existem muitos torcedores, que ocupam esse espaço nos jogos. Só que hoje, a entrada desses torcedores, que são sócios do Nautico, aconteceu pela rua, não foi por dentro do clube, sempre é por dentro, sempre é pela área da piscina, e o pessoal vem para esse setor caldeirão. Agora, os sócios do Nautico tiveram que entrar, pelo meio da rua, da angostura, entrada do setor, originalmente da torcida visitante. Eu nunca vi isso na minha vida, o sócio do clube, ter acesso ao estádio, pela entrada originalmente do visitante. Um jogo de torcida única. Enfim, reclamação passada, a gente coloca aqui no ar, por conta disso. Eu realmente nunca vi o sócio, ficar fora, entrar por fora, pela rua, no estádio, não ter acesso às dependências do clube, em dia de jogo. Verdade Antônio, registrado então, no Campeonato Alagoano, primeiro tempo de Asa e CRB 0 a 0, no Paraense, primeiro tempo de Paissandu 1, Águia 0, no Mato Grossense, também falei decisão, mas são semifinais, Cuiabá 1, União Rodonópolis 0. E a partir de agora, análise completa do primeiro tempo, de Náutico 0, Esporte 0, primeiro tempo do primeiro jogo da decisão, vem aí o Bola de Ouro, que diz todas as verdades. Bem, gente, terminado o primeiro tempo, com o placado 0 a 0, mas a bem da verdade, o time do Esporte, ainda teve os melhores ataques, mas isso, dos 30 minutos, para o final do jogo, porque até ali, o jogo foi equilibrado, é aquilo que a gente sempre fala, que na primeira partida, as equipes têm mais preocupação defensiva, exatamente porque, ninguém quer ir derrotado, para o segundo jogo. Mas acontece, que a estratégia do Náutico, foi de jogar reativo, e isso, seguramente, acaba passando, para o adversário, espaço. E aí, o Esporte cresceu por isso. O time do Náutico, queria, pegar o Esporte, no contra-ataque, principalmente, com as jogadas rápidas. mais pelo lado esquerdo, que é o lado de Luiz Paulo, não deu para fazer esse tipo de jogo. Até porque, ele ficou sobrecarregado defensivamente, em razão da subida do Pedro Lima, e porque o Gustavo Coutinho, estava caindo do lado dele. Ele teria que ajudar a defesa, já um homem de linha de fundo, ficou preso. Do outro lado, quem escapava, de vez em quando, era o lateral direito, o Arnaldo, e fez os melhores cruzamentos, porque o Castan, soube marcar, o Leandro Bárcia. O Bárcia, a princípio, era o homem do contra-ataque, dos cruzamentos na área. Isto, até ali, os 30 minutos. Naquele período, de 30 minutos, não aconteceu nada, de extraordinário. Ou seja, o Náutico, teve dois escanteios, sem aproveitar, e o Esporte, teve três. Eu estou falando até os 30, porque o jogo dos 30 para frente, viria a mudar. Mas nós vimos, uma preocupação defensiva muito grande. Por exemplo, o Alain Ruiz, ou melhor, o Patrick e Alain, ambos têm a camisa 8, o Patrick e Alain, ele ficou sem um companheiro, para dialogar, porque o Marco Antônio, ele se desprendeu, para fazer o jogo individual. ele foi marcar o Romarinho. O Romarinho começou jogando pela ponta esquerda, a marcação dele era implacável, ele acabava explodindo bola para a linha de lado, mas não estava deixando o Romarinho prosperar. O Romarinho veio para jogar por dentro, abrir o corredor, para o Riquelme subir, mas o Riquelme não tem habilidade, que o Filipinho tem, ele está substituindo o Filipinho, para fazer o jogo tramado, ou seja, dar a bola, receber, fazer a valorização da bola. Ele não tem essa habilidade, como tem o Filipinho. Então, ficou exclusivamente para o cruzamento de linha de fundo. duas delas, bola pelo alto, o goleiro Wagner pegou, as outras, os zagueiros deram conta. Mas a grande verdade, é que quando chegou aos 30 minutos de jogo, o esporte ali, já começava a incomodar, a ter um futebol mais ofensivo também, porque estava com 64% da posse de bola. O Náutico com 36%, que foi a tônica do primeiro tempo, porque o Náutico roubava, lançava o contra-ataque, não finalizava, o esporte requentava a jogada e vinha para cima. Agora, as jogadas feitas pelos dois. Primeiro, o Náutico, que é quando a bola rolou, o Náutico foi para cima, deu a entender que ia jogar propondo. Depois é que o Náutico manobrou para fazer mais um jogo na base do contra-ataque. Então, no início, nós tivemos alguns canteios do Náutico e tivemos uma bola, que foi a melhor bola, foi um cruzamento da direita de Arnaldo. O Thierry subiu na bola e não cortou, a bola passou para Evandro, que estava entre a marca do pênalti e a risca da pequena área do esporte. ali ele deu uma triscada na bola, mas a bola nem mudou de direção, ou seja, ele arrigou, não cabeceou. Era, seria, uma oportunidade, mas acabou não se consumando, apenas a bola raspou na cabeça de Evandro. Evandro, ele não é centroavante, ele joga no meio do zagueiro, mas ele não consegue se livrar. às vezes ele dá uma do falso nove e vem. Mas como o Náutico estava no contra-ataque, acho que o técnico recomendou, fique lá dentro, porque nós vamos jogar com bola cruzada. Vamos fazer o contra-ataque com bola longa pelas pontas e depois o cruzamento. O Náutico se limitou a fazer esse jogo pelo lado direito. Ou era o Bárcia, ou era o Arnaldo. E ficou fácil para o esporte marcar ali, principalmente Castan, que foi quem mais roubou bola no sistema de defesa do esporte nesse primeiro tempo. Então, o Náutico não tinha tido oportunidade. Teve uma bola chutada pelo Leandro Bárcia, foi logo no início do jogo com sete minutos, ele estava na intermediária e tentou chutar em gol, mas pegou muito por baixo, a bola subiu e passou sem nenhum perigo pelo alto para a linha de fundo. Aí, as oportunidades do esporte, elas foram todas depois dos 30 minutos. Primeiro, a gente viu que as jogadas aconteceram assim. Aos 20 minutos, Alain Ruiz meteu uma bola para o Fabrício Domingues. Pelo lado esquerdo, Alain jogando de meia, o Alain estava jogando perto do Riquelme e perto também do Romarinho, quer dizer, mais pela meia esquerda, e ali pelo lado direito estava o Fabrício Domingues. Só que o Fabrício entrou na área e foi onde a bola estava. Aí ele passou para o lado esquerdo e nesta hora o Alain Ruiz deu uma metida, bola rasteira, entre os zagueiros que deixou o Fabrício com condição de finalizar. De cara para o gol. Ou seja, embora um pouco à esquerda, não propriamente de frente para o gol, mas ele ia fazer o gol, porque ele tinha deixado o zagueiro para trás, só que o Wagner se atirou no carrinho, nos seus pés e acabou espanando a bola. O esporte perdeu uma chance. Isso foi bola criada, chance criada. Aos 40, uma bola que foi fruto de uma trama. O Gustavo Coutinho tentou a Fabrício, acabou a bola com o Lucas Lima, que deu voltando e ali Alain Ruiz encheu o pé. A bola bateu no zagueiro do Náutico e desviou. Poderia ser uma bola de gol, mas tinha um zagueiro na frente. São jogadas na área, portanto, de oportunidade. O esporte teve outra. Aos 41, Alain Ruiz bateu um escanteio, o Castan subiu de cabeça. Esta foi a melhor bola do jogo. O escanteio foi rasante por sobre as cabeças de todo mundo que estava na área. O Castan subiu mais, cabeceou de cima para baixo e no canto. O Wagner fez uma senhora defesa. Com a mão direita, ele conseguiu alcançar a bola e deu tapa. A bola passou para o lado da área. Na verdade, foi uma impulsão que ele encontrou espetacular. Foi uma reação realmente do goleiro. Esta foi a melhor bola do time do esporte. E o esporte ainda teria uma outra bola cruzada para o Riquelme, já aos 46 minutos, mas que não teve aproveitamento do ataque, porque o goleiro Wagner também se antecipou. Eu posso dizer a vocês que na grande chance do esporte o goleiro do Náutico conseguiu impedir a bola entrar. E o goleiro está ali para isso. Aí vem a pergunta. Quem jogou melhor se ficou de fato 0 a 0? Olha, quem joga melhor é sempre quem tem mais chance. O time do esporte teve três bolas dentro da área. Claro que só uma foi chutada de fato para o goleiro intervir. Mas as duas outras foram bolas criadas com quase possibilidade inclusive de finalizar. Então o time do esporte acabou jogando um pouco melhor que o Náutico. Mas grande parte deste primeiro tempo foi de intermediária em intermediária. Quando o jogo começou o jogo não ganhou velocidade. Ele foi ganhando aos poucos. Quando as equipes foram se conhecendo. E o esporte contou com a vantagem. O Náutico prendeu jogadores que poderiam dar volume ofensivo. O Náutico prendeu na marcação. O Marco Antônio que ele marcou especificamente o Romarinho. O Romarinho não apareceu. Mas o Náutico também perdeu o Marco Antônio no plano ofensivo. O lateral esquerdo que joga de ponta que é o Luiz Paulo ficou grande parte do jogo preso atrás. Só fez um cruzamento no início da partida e não apareceu mais lá. Quer dizer o lado direito do Náutico é que tentou jogar com o lateral Arnaldo escapando de vez em quando e também com a presença do Leandro Bárcia. O jogo do Náutico não prosperou porque faltou ao Timbu finalização. Mas o jogo está para ser jogado. O placé é de 0 a 0. O Náutico optou por isso. E não é que o técnico do Náutico tenha projetado errado. ele está jogando sem um centroavante. Quer dizer sem a segurança de que pode fazer boas finalizações. Ele botar o time na frente é abrir espaço para o esporte. Então ele optou pelo jogo reativo que pelo menos segurou grande parte do jogo ofensivo do esporte. Chega mais João. Eu recebo informação aqui do mestre do esporte que Lucas Lima vai sair e é a opção do treinador. Ele não teria sentido do nada não. Quem vai entrar é Barleta. Pois é, o jogo agora com o Náutico nessa marcação o esporte deve optar pelo jogo pelos lados. E é por isso que o Lucas Lima ele deve abrir espaço para o jogador mais rápido nessa função que é o Barleta. Então vamos anotar aí. Sai Lucas Lima entra o 30 Barleta. Arbitragem de Diego Fernando Silva Lima foi boa. Mostrou o cartão amarelo a Leandro Bárcia e a Riquelme um para cada lado. Então vamos voltar para o segundo tempo do jogo para o narrador Explosão do Escrete. Eu repito que o jogo está 0 a 0 o jogo vai ser talvez mais intenso agora no segundo tempo. Volta o Explosão do Escrete. Alexandre Costa Ralf de Carvalho bola de ouro que diz todas as verdades. Apenas uma alteração o nosso João Vitor já confirmava com o Ralf o Barleta está chegando no time e no Náutico ninguém né Antônio Gabriel. É não teve alteração no time do Náutico os times prontos aqui para a etapa complementar no placar de 0 a 0. Diga aí Ralf. Só um detalhe dessa mudança aí o Lucas Lima jogou praticamente pelo meio porque ele abriu o corredor o Náutico estava com o Luiz Paulo recuado quem jogou pela ponta praticamente foi o Pedro Lima então ele agora quer um jogador efetivo na ponta e tira o Lucas Lima para botar o Barleta o jogo deve ter mais dinâmica. É isso o Ralf de Carvalho de Gaia Antônio Nenhuma mudança viu Alexandre permanece também o Leandro Bárcia meu amigo O Leandro Bárcia está aí no segundo tempo voltando de lesão Leandro Bárcia placar do jogo 0 a 0 para a Náutico esporte aqui no elástico do Barros Carvalho vai mexer na bola o time do Náutico pontapé na etapa complementar mexe na bola o Timbu começa o segundo tempo rolando a bola para você na etapa complementar 0 a 0 placar do clássico dos clássicos você ligado aqui na Jornal e na JC e fique ligado em dias 10 em 11 de abril tem Copa do Nordeste quartas de final da competição grandes jogos para você na tela da TV Jornal SBT e aqui na Jornal e na JCFM a bola dominada pela esquerda vai embora o time do esporte a remessa está marcada aqui pela esquerda ela vem para Alan Ruiz colocando na entrada da grande área devolvendo para Coutinho Coutinho volta a bola para Alan Ruiz coloca a bola para Felipe Felipe Lagana pela esquerda para Riquelme avança para campo de ataque Riquelme deu uma tapinha na bola para Felipe recuando a bola na linha divisória do gramado Felipe dominou tentou a transição para o ataque ligeiro jogando a direita entregando para Rafael Thierry Thierry dominando Lagana pela direita lançado aqui na peça esquerda na velocidade atrás da bola dominando e evitando a saída aqui na peça esquerda vai embora para campo de ataque rompe a marcatória colocando por dentro vem para Felipe Felipe tentou articular mais uma vez devolveu a bola para Thierry Futebol é na Jornal Futebol é unir um monte de gente num só propósito de ver seu time ganhando e o adversário levando lapada com Pitu o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitu no Instagram O Nautico retoma a posse de bola pela sua intermediária Marcos Júnior colocando aqui pela peça esquerda de defesa ele tenta o lance da defesa para o ataque Diego Matos fez a transição de bola pela direita ela vem caindo no Guilherme Matos dominando lança a bola por dentro vem para Rafael Vaz aí embora capitão do time do Nautico procurou espaço no campo de ataque demanda a pinha na bola para a ponta esquerda ela vinha para Luiz Paulo dominou evitou a saída de jogo vai dominando aqui pela linha lateral comanda bola para a sua defesa bota para Diego Matos aqui na peça intermediária vai tentando o toque no compartimento de defesa caminhando com bola dominada pela esquerda de intermediária deu um chapelão tentou sair jogando para cima dele foi o Bárcia ficou no meio do caminho bola voltou aqui pela esquerda para Cristian Barleta Barleta já largou deu bola para a entrada no setor e meio tentativa do Alan Ruiz perdeu recuperou o time do Nautico boa bola do Marco Júnior enfiada aqui na entrada do grande área afasta a castanha a interceptação é botando a bola pela esquerda ela vem viajando para o campo de ataque mais uma vez Cristian Barleta pressionou trabalhou para cima do Marco Júnior bola ficando para Requem largando a bola para a sua defesa para Felipe colocando a bola por dentro para a direita ela vem solta vai embora Fabrício Domingues tentou partir foi travado no meio da viagem é falta marcada junto ao círculo central para o Fabrício Domingues futebol é na jornal na Tupã você é de casa compre na loja no site ou no app e aproveite as melhores ofertas para construir ou reformar esporte vem da defesa para o ataque castanha para a Thier Thier para o setor de defesa abre a jogada mais atrás Felipe largando de volta para a Thier emendou aqui na entrada da regra de área deu certo ela sobrou para o time do esporte vai fazer passa bateu na trave voltou na direita bate na trave sobrou lado esquerdo da regra de área bola para a Barleta ali em fundo cruzou na pequena área afasta de qualquer maneira atira lá Guilherme Matos duas jogadas impressionantes aí João Vitor toda atrapalhada a defesa do Náutico Diego Matos caiu e a bola ficou para Gustavo Coutinho na saída do Wagner Gustavo deu um foguete ela beijou a trave direita e voltou no rebote Fabrício Domingues deu um foguete ela beijou a trave esquerda e saiu duas bolas na trave agora do esporte que não abriu o placar 0x0 a barra está balançando até agora primeiro na direita depois na esquerda dois chutaços da trave Alves de Carvalho olha o esporte começou se impondo e a postura do Náutico é a mesma do primeiro tempo jogar no contra-ataque jogar de forma reativa o Thierry vai tomar amarelo deu uma entrada uma carga para cima do Evandro no círculo central está tomando amarelo agora o Rafael Thierry o capitão do time do esporte hein João pois é ele ainda está argumentando pedindo desculpas é agora que ele vai tomar o cartão amarelo agora para o Rafael Thierry está dizendo que não tocou no jogador que tocou na bola eu achei que ele tocou no jogador e houve a falta de fato falta e Thierry acaba de tomar cartão amarelo é ele deu uma cacetada por trás né Ralf eu estou enganado ele matou o jogo no carrinho o carrinho o carrinho olha e olha as vezes até gera o vermelho né é dependendo da entrada tem A porque não ameniza não viu é porque não foi propriamente pelas costas se fosse um carrinho pelas costas poderia ter tomado o vermelho quebra o adversário bola dominada pela esquerda vai embora o time do Náutico lá da esquerda no comando de ataque Luiz Paulo dominou demanda pinha rolando a bola para Diego Matos colocando a bola para o meio tentativa do toque no campo de ataque rolando a bola pela esquerda ela vem soltando para o Rafael Júnior emendou a bola para o Marcontino aqui pela peça direita vai avançar para o ataque não fez o toque pela direita ela vem para Arnaldo lança a bola o campo de ataque mais uma vez aqui na direita da grande área Arnaldo recolheu para a boca do gol Patrick Allan chutou por dentro soltou para Evandro tá articulado Luiz Paulo perna esquerda bate em cima da defesa bola desviada para escanteio seria um chutaço do Luiz Paulo Antônio cruzamento do Arnaldo pelo lado direito essa bola chegou no Patrick Allan que desviou e do outro lado da grande área apareceu Luiz Paulo que emendou com a perna esquerda de primeira uma bomba desviou no Pedro Lima escanteio para o Timbu Luiz Paulo na bola 0 a 0 5 minutos cravados de futebol na etapa complementar Luiz Paulo tomando posição para a cobrança agora de um instanteio pertence ao time do Náutico tomou de umas bolas na trave há pouco tempo aqui hein lá vem Luiz Paulo levanta a bola para a entrada da pequena área afasta de cabeça vem para conter o avanço Castan rebota o bola para o time do Sport ele vem para a velocidade agora Romarinho bola caiu na grande área para o time do Náutico vai fazer agarra o goleiro Kaique França grande chance do Rafael Vaz lançado na grande área o Antônio no que a bola foi afastada da grande área do Sport Diego Matos requentou de primeira e o Rafael Vaz saiu cara a cara com o Kaique França mas faltou o cacuete do atacante para finalizar perdeu grande oportunidade segue 0 a 0 e alguém do Náutico está tomando amarelo aí Rafael Vaz voltou atrasado porque estava nesse lance do ataque deu um carrinho no Riquelme e tomou amarelo é mais uma entrada aí de carrinho e o Apel não poupou o amarelo atenção torcida brasileira olha o tempo já já ouça o Ralf de Carvalho 7 minutos decorridos de espetáculo 7 minutos jogados esse é o segundo tempo aqui nos aflitos placar do Feijão Turquesa nas finais do Campeonato Pernambucano placar de Náutico 0, spot 0 spot 1 ataque bola sobrando Romarinho cruzou para o meio afasta lá na entrada da pequena área sai o goleiro Wagner bola dominada caindo aqui para a linha lateral do gramado ela não saiu rebotando o Bodecana pela direita enfiada bola para o campo de ataque para Fabrício Domingues ponta direita tentou a invasão na grande área filho de briada na marcação bola voltou vai Luiz Paulo para o combate para cima do Fabrício Domingues intercepta a bola caindo na linha lateral merda mesmo pertence ao time ou melhor ele já parou e deu a falta fala João sentiu Rafael Weiss está com a mão na posterior da coxa esquerda e foi preocupante porque ele já veio voltando correndo daquela jogada de ataque e deu o carrinho e agora ele deu um carrinho meu amigo que é no limite se ele erra um centímetro ele faz o pênalti deu o carrinho com os dois pés ali no jogador na bola antes do Romarinho chegar aí sentiu a coxa posterior da coxa direita mas já está tudo bem está levantando o Weiss é são oito minutos jogados este é o segundo tempo de jogo nos aflitos placar de Náutica Esporte 0x0 Ralf você ia colocar um detalhe aí sobre outra entrada de carrinho né Ralf foi na hora que o Rafael Weiss levou o amarelo mas o carrinho dele foi de frente então aí o árbitro entendeu como uma falta normal porém forte aí aplicou o amarelo e agora ele entrou no carrinho mas foi carrinho de zagueiro consciente na bola né Futebol é na Jornal Turquesa Alimentos a melhor qualidade em feijões farinhas milhos sal e arroz Turquesa é do Nordeste é da gente pode confiar uma bola uma bola longa lançada para o Coutinho travou vaga afasta para a linha lateral arremesso cobrado pela esquerda ela vem agora para a Barleta colocando a bola para a Riquelme Riquelme dominou tenta o toque no ataque ele vem recuando a bola para a Felipe Felipe dominando aqui na sua intermediária recua a bola mais atrás círculo central jogada para Rafael Thierry Thierry coloca para Pedro Lima Pedro Lima está habilitado agora o tempo ele vem se mandando aqui na linha lateral do gramado devolve a bola para Thierry Thierry colocando a bola para Castan Castan dominando aqui na ponta esquerda vai avançar para a campo de ataque toca para o sistema de ataque para Fabrício Domingues bola viajou entrada na grande área afasta de cabeça Luiz Paulo intercepta tomando outro endereço está marcado escanteio para o Esporte João Vitor mais uma vez Luiz Paulo teve que voltar acompanhar aqui o Fabrício Domingues e mandar a bola para fora escanteio para o time do Esporte Alain Ruiz na cobrança a torcida do Esporte incentiva o Alain aí você pergunta no rádio torcida do Esporte não é torcida única? aqui no prédio que está atrás aqui no Caltrain Clube tem uns 15 a 20 torcedores numa varanda gritando as músicas do Esporte tem um apartamento aí que só tem rubro negro dá para ver daqui é o terceiro andar só tem rubro negro vai embora para a cobrança agora de um escanteio levantamento do Alain Ruiz o Jornal Pequenari o toque de cabeça Thierry gol do Esporte contra esse descanteio da direita para a esquerda a bola na entrada da Pequenari Rafael Thierry o capitão do time cabeça na bola para o alto na meta do goleiro Wagner abre o placar fura o bloqueio na etapa complementar quando eram decorridos nove minutos de jogo no segundo tempo nos aflitos Rafael Thierry o capitão é o nome da fera história do gol João Vitor na jogada eu falei o primeiro tempo inteiro essa é a jogada talvez a mais perigosa do esporte na temporada cobrança de escanteio com Alain Ruiz e vindo o cruzamento fechado foi o que aconteceu exatamente nesse lance cruzamento no escanteio Alain Ruiz mandou na área Thierry no primeiro pau no cruzamento fechado deu a testada para o fundo da rede é o primeiro gol do capitão do esporte no ano e gol importante gol para colocar o esporte mais perto da taça do pernambucano Rafael Thierry de cabeça um para o Leão zero para o Timbu gol 133 do pernambucano décimo oitavo do esporte primeiro do Thierry e o torcedor ao virrubro silenciou nos aflitos cobrança o descanteio fechadinha do Alain Ruiz Thierry fechou na entrada da pequena área atenção torcida brasileira olha o tempo oferecimento feijão turquesa 10 minutos ou melhor 11 12 ficou um pouquinho atrás aqui o meu engoliu farinha 12 minutos decorridos de espetáculo 12 minutos cravados este é o segundo tempo nos aflitos reta final do jogo placar marca primeira das finais e o campeonato pernambucano náutico no zero esporte um Rafael Thierry fez o gol abriu o placar alô Marcelo alô Alexandre Premier League primeiro tempo de Brentford zero Manchester United também zero no italiano segundo tempo Fiorentina e Milan zero a zero mas eu só lembrei de um colega nosso eu tava fazendo um jogo viu Marcelo sim e eu fiquei 45 repeti umas 3 vezes só que o tempo era daquele que o acréscimo fica embaixo né aí eu fiquei gritando 45 e um colega nosso começou a rir né que eu não vou dizer o nome dele que ele tá na jornada o tempo parou pra você parou né isso é o que esse é o que se diz com o relógio parado né não aí é outra coisa Marcelo aí ele olhou pra mim a gente não sai mais dos 45 né olha que sim diga aí Ralfini Carvalho eu acho que tem cãibra já no Riquelme daqui a pouco vai ter que aquecer o Rosales agora você o ataque segura Ralf bola pela direita ela vem pra Arnaldo dominou na entrada na gana de área preparou chamou pra perna esquerda cruzou na pequena área o toque afasta Thierry rebota ele bola boa bola Marco Jano colocando pra Patrick Alain afasta Pedro Lima dá uma sapatada na bola pro alto ela vem pra Coutinho tá na entrada na grande área deu certo Coutinho tentou domínio rasga pra cima dele Guilherme Matos conclua Ralf eu queria só falar o seguinte eu tô sentindo uma dificuldade do Patrick Alain jogar ele pega na bola como naquela que ele caiu na área e até pediu o pênalti procurou o Evandro tava marcado pelo Thierry aí ele fica olhando Marcantoni tá lá atrás então fica difícil já que o Náutico tá perdendo devia liberar Marcantoni fazer a marcação com o zagueiro pra poder dar jogo do meio campo pra frente se não vai ficar isso que tá aí futebol é na Jornal e atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo hora do Salsichão Tony na brasa que tal agora Salsichão Tony para vibrar com seu time do coração Tony toda hora é hora esses gritos de burro que a gente tá ouvindo aqui Antônio são pro técnico é isso? pro técnico Alan exatamente Alexandre torcida do Náutico baixou muito a temperatura e logo que tomou o gol os gritos de burro começaram nas arquibancadas perdeu a paciência se você dá o virro é meus amigos do Brasil o Náutico no ataque bola pela esquerda ela vem e solta para Alan Ruiz dominando aqui pela pesteira defesa aplica o drible solta no comandeiro ataque ela evoluiu a marcação do primeiro do segundo de uma tapinha rolou aqui pela direita ela vem e solta na intermediária recomeça tudo aqui na pesteira defesa aí demorou pra fazer o toque caiu esperou a falta e sentiu lá no meio campo caiu Alan Ruiz sentiu a falta na verdade e vem para a cobrança vai mexer o time do esporte em João Vitor pois é Roberto Rosales entrando com a camisa 28 o Ralf tinha adiantado Riquelme com câimbra saindo 45 futebol é na jornal Pixbet vale a pena se jogar pode apostar Pixbet é um coro forte agora de burro com o técnico o Alan Al atenção torcida brasileira olha o tempo já já vou ouvir o Ralf e Carvalho porque o Náutico tem três alterações oferecimento giro do placar do escrete feijão turquesa são 15 minutos jogados 15 minutos Carvalho vocês que é o segundo tempo aqui no Elátero Barros Carvalho o placar das finais do campeonato pernambucano Náutico no zero esporte um gol marcado pelo Rafael Thierry alô Marcelo alô Alexandre no Carioca o segundo gol do Flamengo Pedro novamente Nova Iguaçu zero Flamengo dois tem gol no Mineiro Cruzeiro diminui Atlético dois Cruzeiro um campeonato pernambucano é na jornal Alexandre Costa Holanda bola pra você na jornal e na JC o Náutico vai renovar todo o meio e o ataque também né Antônio vamos lá três alterações do Náutico vão entrar três atacantes muito vaiado deixa o campo Evandro camisa 10 para a entrada do 27 Cauã Maranhão e vem ainda mais Talicinho e Caion sobre o Caion eu falo de forma específica daqui a pouco deixa eu confirmar essas alterações vai saindo também o camisa 25 para a entrada do 35 Talicinho Talicinho 35 no lugar do 21 Leandro Bárcia e vai sair o Luiz Paulo Luiz Paulo meia dúzia para a entrada do 15 Caion Caion voltando ao tramado dos aflitos e muito aplaudido pelo torcedor oriundo das categorias de base teve uma lesão séria do joelho na temporada passada passou 333 dias longe dos gramados e está retornando hoje então muda toda a peça ofensiva o técnico Alain Alba daqui a pouco o Ralf fala Futebol é na Jornal conheça a mini cervejeira Premium Fricon cerveja sempre gelada para comemorar a vitória do seu time acesse fricon.com.br e saiba mais Alain Ruiz pela esquerda da grande área protegeu pisou na bola trabalhou concatenou rola bola para o meio bola entrega para Rafael Thierry homem do gol na abertura do placar Thierry avança para o campeonato atacando pela direita ela vem solta aqui na linha lateral de entrada da grande área Pedro Lima dominou recepcionou o garotão vai tentar colocar na boca do gol bateu de perna esquerda bola travada na grande área sobrou Wagner agarra na linha de fundo passou pelo Romarinho estava aguardando Coutinho não chegou nele o Barleto também Wagner domina na entrada da pequena área Ralf de Carvalho Bárcia fora Evandro fora Luiz Paulo fora Thalicinho Maranhão e Caion Ralf olha se eles vão resolver nós vamos ver mas as mudanças foram corretas porque Evandro estava perdido na área a bola também não chegava a gente viu que Luiz Paulo estava preso como zagueiro fora do propósito ofensivo do Náutico e lamentavelmente Leandro Bárcia estava meio que fora do jogo aí agora o que o Náutico precisa é dar volume ao jogo no meio portanto Patrick Alain não pode jogar só Marcantoni tem que chegar tem que chegar também o Marco Júnior na hora que perder a bola tem que ter fôlego para voltar mas tem que fazer o jogo ofensivo para a bola chegar no ataque para o Caion muita força para ele muitos dias fora o time do esporte no campo de ataque a bola solta Fabrício Domingues passou Coutinho perdiu vai rolar na direita Pedro Lima atirou espalma Wagner põe para o escanteio Coutinho Coutinho Fabrício Domingues Pedro Lima não arremate a bola foi embora para o escanteio João Vitor levou uma dura ali o Pedro Lima porque no contra-ataque do esporte depois da roubada do Gustavo Coutinho Coutinho deu no Fabrício deu no Pedro Lima o Fabrício e ficou esperando dar voltando porque tinham livre na área Fabrício e Gustavo Coutinho Pedro Lima resolveu chutar Wagner deu um tapa na bola mandou para fora teve uma chance claríssima de fazer o segundo esporte agora lá vem outro escanteio para o Leão é o Fabrício Domingues fez tudo errado aí viu é como disse o João o Coutinho estava livre Pedro Lima foi o Pedro Lima na hora do toque né João que ele fez o toque errado né o Fabrício Coutinho na verdade o Fabrício deixou o Pedro com a bola e ele queria a bola de volta aqui pela esquerda e olha a alteração do Náutico aí viu saindo Arnaldo camisa 2 para a entrada do 18 Danilo Belão e teve amarelo para o 94 do esporte Felipe Felipe tomando o cartão amarelo entrando o Danilo Belão Danilo Belão futebol é na jornal futebol é unir um monte de gente num só propósito olha o esporte no ataque boa bola vai pingando na grande área vai pintar mais um vai fazer gol do esporte gol 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 Goutinho levantamento na direita para a entrada do Pequenário é Gustavo Goutinho de cabeça escura para o fundo da meta amplia o marcador amplia o placar no elogio do Barros Carvalho jogada rápida Fabrício Domingues, Pedro Lima, cruzamento no Coutinho, cabeça na bola pro fundo da meta Placar está ampliado, item torcedor do Náutico saindo, indo embora dos aflitos aqui chateado Placar de Náutico 0 Esporte 2, Rafael Thierry e Gustavo Coutinho História do segundo gol do Esporte, João Vitor na jogada Pedro Lima, que tinha tomado um puxão de orelha do Gustavo Coutinho pra que tocasse a bola na jogada anterior Foi pegar a bola na lateral direita e fez o cruzamento na área Que lentidão absurda do zagueiro Guilherme Matos do Náutico O cruzamento foi muito alto, dava pro Guilherme Matos se posicionar melhor O Gustavo Coutinho tomou a frente, escolheu o lado e deu a cabeçada na frente do zagueiro do Náutico Ela veio no cantinho esquerdo do goleiro Wagner, o artilheiro do time Gustavo Coutinho, bota o Esporte mais próximo do título 2 para o Leão, 0 para o Náutico Gol 134 do Pernambucano, 19º do Esporte, o quarto de Coutinho O Alexandre, a observação de João é absolutamente correta Porque o zagueiro poderia ter impedido esse gol Se ele atacasse a bola, ele deixou a bola chegar E aí o Coutinho foi esperto Quer dizer, uma falha defensiva, mas o Náutico tem falhado constantemente É, tem muita gente já indo embora Antônio Gabriel tem torcedor chateado, já deixando os aflitos aqui Com 22 da segunda etapa, Antônio Esse fluxo de saída é muito maior nas cadeiras, tá? Nas cadeiras tem muita gente indo embora Mas eu tô vendo muita gente indo embora também da arquibancada frontal, né? O setor vermelho já se caminhando pra fora do estádio E esse gol saiu antes, inclusive, do Náutico começar a utilizar as modificações, né? Quer dizer, a defesa vacilou e agora ficou difícil Porque são dois gols de diferença E lá vem o esporte Bola recolhida aqui pela direita Pedro Lima, troca passes na sua intermediária Colocando a bola mais atrás Ele vem pra Thierry, larga a bola pra Castan Castan dominando aqui pela pesteira e defesa Vai tentar armação pra que obter ataque Devolve a bola pela direita pra Rafael Thierry 23 da segunda etapa Futebol é na Jornal Na Tupã, você é de casa Cumpre na loja, no site ou no app E aproveite as melhores ofertas Para construir ou reformar E vem o time do Náutico para o ataque Bola pela direita Pressionava a marcação Talistinho, bora desenhada de cabeça Lá pelo Castan Cai na linha lateral Está marcado o arremesso Já cobrado pelo Danilo Belão Bola, bola pra dentro Vem pra Marco Gino Colocando junto ao círculo central Devolve aqui pela direita Pra Belão, Belão Vai embora para o ataque Tentou encarar a marcação lá do Barleta Bola cruzada pela direita Guilherme Matos E entregou de graça Bola pra ponta esquerda Alan Ruiz Lança a bola pra Coutinho Passou o Romarinho no ataque Vai embora Coutinho Desvencilhou-se Vai rolar na grande área Vem embora Coutinho Linha de fundo Tentou o cruzamento De bola não deu certo Fecharam a porta pra cima dele Vem Marco Gino Na marcação Travando pra lá e pra cá Coutinho tentando o cruzamento Bote contra o Marco Gino Bola desviada Cai aqui na linha lateral do gramado Está marcado Arremesso Pertence ao time do esporte Alan Ruiz Jogando coisa ali Fala jogando Copinho de plástico No Coutinho Isso não vai mudar em nada o jogo Viu gente É bom lembrar Isso dá punição apenas Tem que ter consciência Um orientar o outro Que isso não vai adiantar de nada É e olha que tem muita polícia ali Viu Mas os caras estão atirando objetos ali Que não vai adiantar de nada Como disse o João Vitor Você ficar atirando objetos aí no gramado No time que está vencendo Não tem nada a ver isso O Náutico tem que jogar bola Gente Torcedor é consciente Aí sabe que o Náutico não Convenceu ainda na temporada Falta muito ainda Vai para as quartas De final da Copa do Nordeste Mas com um futebol Que não convence Torcedor sabe Amarelo Amarelo pra quem João? Deu amarelo aqui Pro Marcos Júnior 33 do Náutico Marcos Júnior Tomando cartão amarelo E vem para a cobrança O time do esporte No campo de ataque Lá da esquerda No setor de entrada Da regra de área Vem para a cobrança Agora de arma e expectência O time do esporte Vem para a batida Placar marca Aqui no Elanjo Barroso Carvalho Pode confiar Deu tempo técnico de novo Vem para a cobrança Copos atirados no gramado E o outro registro Ele entrou no campo Ele entrou no campo Pisou aí Para agitar É isso Atenção Torcida brasileira Olha o tempo Oferecimento Dina 1 Milan 2 No espanhol O treino Ela vem se oferece Para o time do esporte Mais uma vez Recoando Bola para a sua intermediária Para o goleiro Kaique França Reorganiza a posse E a bola Perna esquerda Sapato para o alto Viajou Caindo aqui para a esquerda Ela foi deseada De cabeça Pelo Felipe Caindo aqui na entrada Da guardiária Coutinho Fecha com ele Afasta Rasga ele De qualquer maneira Guilherme Matos Manda a bola Para a linha lateral Arremesso Pertence ao time do esporte Lá da esquerda No comandante Ataque Vem para a cobrança O placar está marcando O Náutico 0 O time do esporte Tem 2 Futebol Aí na jornal E atenção Que chegou a hora Mais gostosa do jogo Hora do Salsichão Tony Na brasa Que tal agora Salsichão Tony Para vibrar com seu Tímido coração Tony Toda hora é hora Este é a baleta No ataque Dominando aqui pela esquerda Fez a transição Bola dominada Ela vem caindo aqui Para a esquerda Para a Rosales Tira o jogo Entrega para a sua peça De defesa Bola com o Tieri Diga aí João Zé Roberto E Fábio Matheus Olha a confusão Confusão aqui no setor Da organizada do Náutico Batalhão de choque Chegou intervindo Abrindo espaço Está prendendo gente também Tem copo voando Em direção à polícia Está levantando o cacetete Também a polícia O batalhão de choque Enfim Confusão está armada Por aqui Torcedora sendo botada Por cima da grade Do corrimão Na verdade Enfim Confusão aqui na organizada Do Náutico Começou um grito De um vai morrer Também para a polícia Confusão está armada Alexandre Isso é uma coisa Definitivamente O Náutico teve um episódio Semana passada Envolvendo equipe de segurança Com integrantes De uma torcida organizada Hoje uma nova confusão E o ponto está cantando lá A briga agora Comeu de vez Vários objetos Atirados contra a polícia Que não está nem na arquibancada Está na parte do chão mesmo Próximo ao portão 65 Que é o setor Onde fica a organizada Do Náutico Organizada para isso Organizada para bagunçar Policiais saindo E tendo trabalho Para sair Torcedor batendo boca Com polícia Olha a confusão Olha a confusão Meu Deus Vai apanhar de graça Ele está fazendo questão De botar dedo na cara De policial Olha aí De novo começa o corre-corre Olha a correria Meu Deus do céu E agora vai o choque Em peso O pessoal todo Vai lá para o apoio E o pau está cantando Aqui no lugar A organizada do Náutico Não adianta em Absolutamente nada E o time está perdendo Aqui por 2 a 0 Viu Ralf de Carvalho É a Fnáutico Exato Ela mesmo Essa torcida Inclusive é banida É inexplicável Ela só vai para campo Para isso E o batalhão de choque É precisar de reforço Porque os torcedores Essa organizada do Náutico Está atacando a polícia No que a polícia Entra pelo portão E fica num corredorzinho Mais estreito Eles invadem E começam a jogar coisa Tem que parar o jogo Meu amigo Jogar pedra E a polícia volta Com tudo para bater neles O jogo tem que ser paralisado Não pode continuar um jogo Com a baixaria dessa aqui não Agora chegou o reforço O portão do campo foi aberto Vem policial Com escudo de proteção E também os cachorros O K9 A Cipicante também está Entrando no circuito Para proteger os policiais Estão sendo agredidos Pela torcida do Náutico E manda avisar Foram em peso Brigar com os policiais Essa questão de torcida única Não evita a briga não Todo mundo está vendo aí O que está acontecendo O Ralf E o mais engraçado É que depois vai reclamar Da polícia Aí vai reclamar Da polícia Não porque a polícia Só bate O cara vai atacar A polícia E vai reclamar Da polícia Isso é uma coisa Absurda gente Que está acontecendo aqui É a polícia O cara Eu vi agora O cara deu um puta pé No policial E o policial Vai fazer o que? Cacete Isso é uma coisa absurda Vários torcedores Entrando no gramado Pulando o alambrado de vidro Porque foram atingidos Pelo gás de pimenta Pelo spray de pimenta Muitos passando mal Sem conseguir respirar Atendimento médico Aqui atrás da meta Do goleiro Kaique França O jogo tem que parar Os caras são ousados demais O cara deu uma voadora Em cima do policial Eu tive acesso aqui As imagens agora E eles estão no confronto Mesmo com a polícia Batendo nos policiais Começou disparo De bala de borracha Disparo de bala de borracha Contra os torcedores Diego tem que parar o jogo Será que não tem delegado Na federação trabalhando Para mandar parar Essa palhaçada não Vai esperar morrer alguém Para parar Agora ele vai parar Agora ele vai parar Está fazendo sinal de paralisar Estão utilizando munição Não letal Contra a torcida do Náutico A organizada No caso do setor Da organizada Disparando bala de borracha Meu Deus do céu Tem uma mulher Sendo carregada aqui Desmaiada Completamente desmaiada Para atendimento dos bombeiros Que cenas tristes Que coisa horrorosa Está acontecendo nos aflitos Abriu o supercílio também De outro rapaz Estava na arquibancada Sangrando muito O jogo está paralisado Porque tem que ser paralisado Teve alguém preso Antônio? Oi? Teve alguém preso aí? É os policiais Estão se defendendo só Viu João? Porque fizeram Um aglomerado Com escudos Para se defender Abrindo um corredor Somente Para a passagem Dos torcedores feridos E desse aglomerado Com escudos De lá eles estão Atirando bala de borracha E usando bomba De efeito moral Do jeito que eu estou vendo A polícia pode pegar Esse vídeo depois E identificar Um por um Um por um E aí começa a bate-boca Entre torcedor também Gente Bate-boca entre torcedores O inocente Paga pelo pecador Aquela mulher ali Que acabou sendo pisoteada Foi em razão Exatamente Dos vândalos Tentaram atingir a polícia E a polícia Tem que reagir É uma força pública O papel da polícia É esse aí A gente não pode Dizer que a polícia Não tem que fazer nada Quer dizer Seria um absurdo Uma torcida organizada Bater na polícia É uma coisa Profundamente lamentável O futebol Ele toma realmente Outros caminhos No estado de Pernambuco Tem Inclusive é recindente Com muitas situações Ataque à delegação Do Fortaleza De vândalos Hoje a organizada Do Nautico Que não pode vir para o jogo Mas está lá enfrentando A polícia militar É uma coisa Definitivamente lamentável Para quem acompanha Para quem gosta de futebol Alexandre Fala Antônio Tem um torcedor aqui Reclamando bastante Você De fato aconteceu Você De fato foi A polícia Que despreparada Começou a espancar Todo mundo Enfim O relato que ele está colocando É O que eu estou Esse torcedor que a gente está ouvindo É um torcedor que não é de organizada Não é de uniformizada Mas a polícia não sabe quem é Que acabou sendo Atingido pela confusão Que acabou sendo Atingido pela confusão Eu estou vendo aqui Um pai Com uma filha Desacordada E sendo atendida Pelos bombeiros Muito nervoso Lógico Extremamente nervoso Vários outros torcedores Que estão recebendo Atendimento médico Estão sendo abanados Enfim Clima muito nervoso mesmo Muito nervoso mesmo E dá para sentir Dá para sentir Um pouco do gás de pimenta Aqui atrás do gol A pessoa que é atingida A pessoa que é atingida Reclama da polícia Eu vi toda a ação A polícia Ela foi atingida Pelos vândalos Da torcida organizada E tinha que revidar E o gás de pimenta É lamentavelmente Um instrumento para isso Deixa eu só confirmar Já que o Diego Vai voltar ao jogo A polícia entende Quem controlou a situação Então vou dizer aqui Os jogadores que entraram E saíram No esporte Rafael Thieres Saiu Entrou Alisson Cassiano Doze Saiu Gustavo Coutinho Nove Entrou Zé Roberto Noventa e nove E entrou Fábio Mateus Quarenta e sete Saiu Fabrício Domingues Oito Tá certo Eu estou anotando Ainda por aqui João Então Eu repito Sem problema Saiu Zé Roberto Aliás Vamos dizer Quem saiu Saiu Gustavo Coutinho Pode riscar Pode riscar Fabrício Domingues E pode riscar Rafael Thieres Entraram Alisson Cassiano Zagueiro Doze Olha o esporte No ataque Alisson Cassiano Zagueiro Doze O Fábio Mateus Volante Quarenta e sete E Zé Roberto Atacante Noventa e nove Obrigado João Etapa Cumprimentada O jogo Muita confusão Pelo amor De Deus Muita confusão Aqui no elástico Barroso Carvalho Ela dominada Ela vem pela ponta direita Vem para o time do esporte Avanza para o campo de ataque Placar marcado Está marcando aqui Nos aflitos O Náutico no zero O time do esporte tem dois Cristian Barleta Na esquerda da grana de área Vai rolar na boca do gol Colocou Zé Roberto Preparou Vai atirar Bote em cima da zaga Agarrou o goleiro Wagner Teve a chance Do terceiro gol Zé Roberto João Vitor Ele perdeu um gol Muito parecido com um gol Que Coutinho perdeu Ele se desequilibrou Na hora que foi fazer Um movimento corporal Para finalizar a jogada E a confusão Está recomeçando Continua a confusão Continua a briga Continua a briga Meu Deus do céu Futebol é na jornal Pixbet Vale a pena se jogar Pode apostar Pixbet Atenção torcida brasileira Olha o tempo No oferecimento do feijão turquesa Trinta e seis Reta a final do jogo Placar do feijão turquesa Aqui no Elastro e Barros Carvalho Náutico no zero Esporte dois Rafael Thierry Gustavo Coutinho Alô Marcelo Alô Alexandre Campeonato Parou de novo Marcelo Oi João O jogo foi paralisado De novo Só informando Por conta das confusões De novo Diego Fernando Paralisa a partida Tá certo Obrigado João Segundo tempo no catarinense Brusque um Crisciuma Dois no Alagoano Asa e CRB Zero a zero Invasão Tem uma pessoa dentro do campo Invasão ao gramado Invasão ao gramado Um cara Aparentemente Ele tá fumando no campo Ele tá com o cigarro aceso Invadiu o gramado Tá sem camisa de torcida De nada Invadiu o gramado Com o cigarro Tá ali fumando Andando pra lá e pra cá Como se nada Tivesse acontecendo Batalhão de choque Já está no gramado Já vai cercá-lo E já vai tirar ele do campo É um absurdo gente Isso que a gente Tá vendo aqui hoje Ele se entregou Se ajoelhou Vai ser preso Fumando em campo Como se nada Tivesse acontecendo Isso é uma coisa absurda Pelo amor de Deus Alexandre Eu posso dizer uma coisa Pra você Sendo muito sincero Isso é O retrato Do campeonato Pernambucano 2024 Era o episódio Que faltava Pra esse campeonato Que teve problemas Desportivos Dentro e fora de campo O jogo de hoje é isso Sendo muito sincero É gente Ralf É uma coisa muito Isso aí vai gerar Uma punição grande Pro Náutico E aí A gente tem que chegar Nesse ponto Ralf O Náutico não tá jogando bola Gente Não tem que agredir Policial Querer invadir gramado O Náutico não tá jogando O suficiente Na bola O Sport tá vencendo Por 2 a 0 Aí na bola De torcedores E torcedoras Que estão sendo carregados Pra fora da arquibancada No setor Onde houve a confusão Muitos desmaiados Muitas desmaiadas também Principalmente mulheres É impressionante Todas elas chorando A maioria das mulheres Chorando bastante Os homens também Muitos agoniados Estressados com a situação É claro Batendo boca Às vezes com até Bombeiros civis Que estão tentando ajudar a situação Mas eles estão tão estressados Com tudo que tá rolando Que fica nessa Então o foco do jogo Já passou Há muito tempo E tem muito torcedor Viu Alexandre Que eu tô vendo De outros setores Que tá indo embora Não só pelo resultado Negativo do Náutico Mas também tá vendo a confusão E quer ir logo pra casa É o torcedor Que é de verdade Que gosta do time Que vem incentivar O melhor que faz É ir pra casa Pra quem foi lá Pro enfrentamento Com a polícia Vai ficar lá Querendo brigar O tempo todinho Mas aquele torcedor Que é apaixonado Pelo clube Ele vai embora Diga aí Ralf Quem cria esse ambiente É a tal torcida organizada Porque aí os inocentes Acabam sendo arrolados Entrando no problema Foi o que a gente viu A torcida enfrentou a polícia Ponta pé A polícia teve que reagir E aí na reação Vai o inocente e o culpado Então estas torcidas organizadas Enquanto elas tiverem liberdade De entrar no estádio Não tanto faz Ter torcida única Como não Não vai mudar A bagunça Que a gente está vendo hoje É fruto de torcida organizada Parece que agora vai Futebol é na Jornal Conheça a mini cervejeira Premium Fricom Cerveja sempre gelada Para comemorar a vitória do seu time Acesse fricom.com.br E saiba mais 40 minutos de futebol Já esquecemos até o tempo aqui Está caminhando para a reta final da partida Não teve mais jogo Diga Antônio A organização do jogo A Federação Pernambucana E os delegados Estão pedindo para a gente De rádio Fica aqui atrás do gol Desculpa amiga Está pedindo para a gente De rádio sair desse setor Para que esse setor Atrás do gol Acho que foram feridas Que foram feridas nessa confusão Futebol é na Jornal Aquele torcedor de verdade Aéreos que a defesa Que a defesa não se antecipou Não tentou cortar Não teve ação Futebol é na Jornal Na Tupã Você é de casa Compre na loja No site Ou no app E aproveite as melhores Ofertas Para construir Ou reformar E atenção Torcida brasileira Olha o tempo 42 No oferecimento Do feijão turquesa Reta final da partida Aqui nos aflitos Placar de Náutico Zero Esporte Dois Tiere e Coutinho Aí Marcelo Alô Alexandre Segundo tempo No campeonato carioca Nova Iguaçu Zero Flamengo dois Nocearense Trinta e cinco Do segundo tempo Fortaleza e Ceará Zero a zero É estamos caminhando aqui Para a reta final do jogo Futebol é na Jornal Turquesa Alimentos A melhor qualidade Em feijões Farinhas Milhos Sal e arroz Turquesa é do Nordeste É da gente Pode confiar É um coro forte Contra o Alan Al Está sendo muito Criticada pelo torcedor O clima está ficando Insustentável para ele Viu Alexandre Era uma coisa Que eu ia comentar Com vocês na jornada Antes mesmo da confusão De que a coletiva Para nós da imprensa Vai ser de muita expectativa Porque principalmente Do jogo da maneira Como está acabando Muita pressão Em cima do Alan Al Torcida está chegando No nível que não tinha chegado Ainda com o treinador Difícil Futebol é na Jornal E atenção que chegou A hora mais gostosa Do jogo Hora do Salsichão Tony Na brasa Que tal agora Salsichão Tony Para vibrar com seu time Do coração Tony Toda hora é hora A confusão Continua lá atrás O cara invadiu o estádio Jogou um negócio Dentro do gramado E o torcedor Invadiu de novo O que havia sido preso Invadiu de novo O gramado Gente O mesmo cara Que invadiu o campo Isso é um absurdo Fumando cigarro Gente O jogo tem que acabar O jogo tem que acabar Depois dos 35 do segundo tempo O Ralf é mais conhecedor Da regra Até por vivência O árbitro pode acabar O jogo por interferência externa O jogo tem que acabar Não tem mais segurança Sinceramente Segunda vez Essa é a prova Essa é a prova Antônio De que O cara faz o que quer no campo E não é preso Porque se ele tivesse sido preso Ele não voltava Ele foi tirado do campo E tchau Exato Aí ele voltou O mesmo cara Que foi preso há pouco Está saindo agora de novo O nome desse cara Devia ser impunidade Ele significa impunidade Ele é preso Não Ele volta e faz a mesma coisa Porque ninguém prendeu João e Antônio Ralf Marcelo Amigos Eu nunca tinha visto Um negócio desse Em toda a minha vida O cara invadiu o gramado Duas vezes Gente Aqui nos Aflitos Pela fé Rapaz Isso é uma coisa Definitivamente A gente fica até Sem palavras Viu Acabou o jogo Não tem mais nem o que narrar Aqui desse jogo O que é que a gente vai narrar Mais aqui gente O Xande Só informação de público Público 13.603 Renda 267 267.250 Mais 10 minutos Perdão Antônio Mais 10 minutos Deixa eu complementar Só a renda 267.250 Público 13.603 Obrigado Obrigado Antônio Futebol aí na Jordão Pixbet Vale a pena se jogar Pode apostar Pixbet É meus amigos Caminhando aqui pra reta final Foram quantos minutos aí O que vocês falaram 10 Diga aí Ralf Esse cara que entrou duas vezes no campo E foi preso agora no final É aquele tipo que parece inofensivo Quando a polícia vê ele se deita no chão E se entrega Mas é um perturbador Perturbador tem que ir pra cadeia É ele tentou ir atrás dos jogadores do Náutico Ele foi impedido ali pelo policiamento Fala João Fui eu aqui É Ralf Chamando Eu tô acionando porque Tô começando a acompanhar aqui a movimentação do lado de fora Tá realmente um clima muito insustentável Principalmente perto da área técnica do Náutico Se formou um barreirão de policiais Porque torcedores estavam xingando o treinador E atirando o copo Preparador físico foi atingido ali Jogadores estavam no aquecimento Pararam o aquecimento Porque o aquecimento acontece bem perto do alambrado Uma confusão Assim Um clima Completamente insustentável Entre a torcida E o time E toda essa violência Que a gente viu Por parte da polícia E por parte dos torcedores Pra vocês terem uma ideia O esporte nem atacando Tá mais gente O esporte tá tocando a bola pra trás Diga Antônio Já foi informado aqui Que não vai ter entrevista De saída de campo do esporte Porque a entrada do vestiário do esporte É justamente Onde aconteceu toda a confusão Onde tem gente recebendo atendimento médico Onde tá o grande quantitativo Da polícia militar Então já foi informado que os jogadores não falam na saída Do esporte pelo menos Olha O técnico Alan Al A gente vem falando sobre ele há muito tempo Tem muito questionamento Agora É preciso botar na cabeça Que ele não é culpado só O Náutico é um time sem jogador gente O tipo que tá sem centroavante Só tinha um só Ficou esperando hoje Por Leandro Bárcia Que não deu certo em jogo nenhum Quer dizer Você não pode só achar Que o treinador é culpado Eu já falei Que quem contratou Deveria também sair junto com o treinador E os analistas de desempenho Que recomendaram As contratações Dos ineficientes Eles deveriam Acompanhar o treinador também Não é só o treinador Culpado por um time Que não tem ação dentro de campo 47, 48 agora Vamos até os 55 Futebol é na Jornal Conheça a mini cervejeira Premium Fricon Cerveja sempre gelada Para comemorar a vitória do seu time Acesse Fricon.com.br E saiba mais Atenção torcida brasileira Antes tem o Raul Dinei Fala Raul Dinei Não, só para informar Até para o torcedor Que está só ouvindo A nossa transmissão Não está tendo acesso Às imagens do jogo Setor Exa Nesse exato momento É um cenário assim De muito caos O setor está praticamente Vazio Muita gente foi embora Ainda tem polícia Se movimentando por ali Saindo e entrando Olha o esporte Vai na grande área Bola batida Gol do esporte Não valeu Alexandre Não valeu Não valeu O Zé Roberto fez o gol Mas não estava valendo nada Hein João Vitor Deu impedimento do Zé Roberto Na hora do passe para o Zé O bandeirinha número 2 O José Romão Acabou dando impedimento No atacante do esporte O lance vai ser revisado no VAR Futebol é na Jornal Futebol é unir um monte de gente Num só propósito De ver seu time ganhando E o adversário levando lapada Com Pitú O futebol fica muito mais resenha Siga arroba Pitú no Instagram 49 Tem mais 5 minutos de jogo E atenção torcida brasileira Olha o tempo Traçando as linhas Não está confirmado ainda A anulação do gol do esporte não Está certo João Oferecimento do feijão turquesa 49 Reta final do jogo Mais 6 minutos ainda a se jogar Aqui no Eladio Barros Carvalho Primeira partida das finais Do campeonato perdoa-bucano Náutico 0 Esporte 2 Thierry e Coutinho E estão analisando o gol Marcado pelo Zé Roberto Diga aí Marcelo Oi Alexandre Premier League Segundo tempo de Brentford Zero Manchester United Também zero na Ligue 1 Segundo tempo Olimpique de Lyon 1 Reis também 1 Só analisando aí se Vai ser validado ou não O gol marcado pelo Zé Roberto Confirmou Confirmou né Não foi né Confirmou impedido Verdade Futebol é na Jornal Na Tupã Você é de casa Compre na loja No site ou no app E aproveite as melhores ofertas Para construir ou reformar 50 minutos de jogo Reta final da partida Aqui nos aflitos E o placar está marcando Náutico no zero O time do esporte tem 2 Próximo jogo acontece no outro Sábado 4 e meia da tarde Na Arena de Pernambuco É a finalíssima do Campeonato Estadual Futebol é na Jornal Turquesa Alimentos A melhor qualidade Em feijões Farinhas Milhos Sal e arroz Turquesa é do Nordeste É da gente Pode confiar O Náutico ganhou uma falta Pode pintar aí a diminuição do placar Hein Antônio Gabriel Verdade Alexandre Eu estou aqui no túnel Da entrada do vestiário do Náutico E tem muita coisa acontecendo Muita gente conversando na verdade Sobre o que está acontecendo Estou tentando apurar De onde surgiu toda essa situação Essa confusão Mas vai ter oportunidade O Náutico agora O Antônio No setor de ataque Com essa falta Eu estou vendo ali na cobrança Rafael Vaz Acho que o Talicinho também Oi João E não só teremos entrevistas do esporte não Não teremos entrevista alguma Depois do jogo Foi uma decisão da federação Por segurança dos jogadores Tá É Patrick Alain Na cobrança da falta Patrick Alain Prepara-se para a cobrança Agora da falta direto Passa na meta Do goleiro Caique França Vai embora pra fora Futebol é na jornal E atenção que chegou a hora Mais gostosa do jogo Hora do Salsichão Tony Na praça Que tal agora Salsichão Tony Para vibrar com seu time do coração Tony Toda hora é hora Saída de campo do Náutico Também foi suspensa As entrevistas Já não vão acontecer Por enquanto A entrevista do Alain Al Vai acontecer sim Qualquer novidade a gente coloca Tá certo Antônio E do esporte Não vai ter entrevista Já informou o João Vitor E veio o esporte Na direita da grande área Pedro Lima invadiu Bola rolou pra Romarinho Voltou pra Pedro Lima Vai cruzar na pequena área Cruzou Afasta Atira na pequena área Impedido Tava impedido né João O Pedro Lima Tava impedido E o Bandeirinha Deixou claro A jogada a seguir É o protocolo né Do VAR E quando acabou a jogada Aí ele deu impedimento Ô Xandir Oi Antônio E o batalhão de choque Vai ter que ter atenção Na saída dos jogadores do Náutico Tanto na do Náutico Como do esporte também A do esporte Tá mais amenizada Que foi no setor da confusão E tem pelo menos Cem policiais ali Onde aconteceu a confusão Mas aqui Aqui onde tá A saída dos jogadores Do Náutico Vai ter que ter gente No policiamento Porque é bem no meio Da arquibancada né Só pra informar Só pra informar Que ali no setor Da confusão Ainda tem gente Sendo atendida Acabou de passar Uma mulher Numa cadeira de rodas Sofrendo muito ainda Com os efeitos Do spray de pimenta Tem gente passando mal Ainda naquele setor Tá caminhando aqui O esporte que tá atacando O esporte que tá atacando O time do Náutico Se mandou todo Foi pra frente E o esporte vem no contra-ataque Sempre cria oportunidade Agora Se vocês querem saber Pelo que eu vi Das imagens A confusão Começou Com a torcida Jogando Objeto dentro de campo A polícia Foi proibir Aí os caras Não podem ver soldado Ô Ralf Você teve acesso Às imagens do gol do esporte Do terceiro Muitas mensagens Aqui de pessoas Do clube Revoltadas Porque o lance Pela imagem Que me mandaram aqui Não tava impedido não Depois que foi verificado Muito depois Foi visto Que o cara Não tá impedido Eu não sei Como é que o VAR Vai explicar Porque eu vi também Eles puseram A imagem Posteriormente E aí A linha mostrava Que tinha jogadoras Do Náutico Dando condições Eu tava deixando isso Pra falar no final Isto No gol de Zé Roberto Viu E vem um escanteio aqui É o Alain Ruiz Não é isso João? Isso Alain Ruiz Alain Ruiz Tomando posição Para cobrança Atirou pra pequena área Bola desviada Na meia do caminho Acabou Tá acabando o atro Não Falta Marcou ali a A jogada que já não vale mais nada Futebol aí na Jornal Conheça a mini cervejeira Premium Fricom Cerveja sempre gelada Para comemorar a vitória Do seu time Acesse Pra tentar afastar os torcedores Da saída Dos jogadores do Náutico Tá É O segurança aqui Do Náutico O chefe da segurança O Basílio Tá indicando a saída Dos jogadores Por onde eles devem sair A gente tá abrindo um corredor Aqui porque não vai ter entrevista E tá tendo essa proteção Nas laterais aqui Pra saída E pra saída dos jogadores O que deixou o gramado Chorando e transtornado Com o resultado Vai Raul Curioso é que Apesar dessa barreira Que tá sendo feita Pela segunda Na saída dos jogadores Ainda tem muitos Torcedores que estão Confrontando mesmo Estão partindo pra cima Pra xingar Pra É Tentar Ficar mais próximo Dos jogadores A gente tá ouvindo Já um barulho de bombas Tá Vindo do lado externo Do estado dos apelos Os caras não podem ver O policial Eu hoje vi nitidamente A sede é pegar o policial Eles foram pra cima da polícia Isso tá tudo errado Olha a confusão Tão jogando coisas Mesmo com a barreira Feita pela segurança E pelo choque Tão jogando coisas Ali na saída dos jogadores E aí O pessoal da segurança privada Começa a se espalhar agora Pra tentar fazer Uma barreira de proteção Pros jogadores do Náutico Que estão deixando o gramado E a gente segue ouvindo Barulhos São fogos São fogos São fogos São fogos São fogos Perfeito Inclusive viu gente No meio dessa confusão toda Tem uma torcida ali João, Antônio, Raul Que ela fica tocando ali Charanga Fazendo a festa dela Mesmo com o Náutico Com o placar perdido Por 2 a 0 Ela faz a festa ali E não entrou na confusão Não pegou a pilha Pelo contrário A bateria foi a primeira a ir embora Pegaram os tambores Todos os instrumentos E foram embora Logo no começo A confusão É verdade Eles ficaram lá o tempo todinho Fazendo festa Agora que estão se recolhendo lá A esquerda aqui das cabines de rádio Diga aí, Antônio Fazer um registro Eu recebi agora há pouco Uma foto do repórter fotográfico Caio Falcão Ele era do Náutico Agora faz um trabalho independente Muito bom Inclusive em todo o Brasil Ele está aqui Pernambucano Uma foto De uma discussão No segundo tempo Extremamente acalorada De Marco Júnior E Alan Al A beira do gramado No momento que o Náutico Fez as três primeiras mudanças Aquelas de mudar Todo o setor de ataque O Marco Júnior Foi à beira do campo E teve uma discussão Pesada com o Alan Al Botando um dedo Na cara do outro E o Caio Falcão Fez o registro Dessa foto Acabei de receber aqui Então, Cristian Até com essa derrota Não é tão bom Oi, João Um detalhe, Antônio Sobre o lance do impedimento Eu conversei com uma pessoa Que trabalhou no jogo Na arbitragem E a pessoa me disse Que não teve problemas no VAR O VAR passou pro árbitro Que o lance estava impedido Esse foi o detalhe O VAR passou pro árbitro O árbitro confirmou O árbitro não foi no VAR Claro, porque é um lance de impedimento Ou não Então ele não precisa ir ao VAR O VAR que diz Então eu perguntei A uma pessoa Que estava trabalhando no jogo Na arbitragem Da equipe de arbitragem E do campo da arbitragem E a pessoa me disse Que sim Que o VAR não parou Que não teve problemas E que o VAR indicou pro árbitro Que o lance foi impedimento É meus amigos Ainda tem Alguns torcedores envolvidos Aqui em discussões Com os policiais Do batalhão de choque Eles estão tentando Contornar a situação A maioria Está indo embora Mas um clima muito ruim Para esse Náutico Zero Esporte 2 Não teve jogo A partir dos 32 minutos De futebol Na etapa complementar Não teve mais jogo Diga aí Antônio Gabriel João Vitor No gramado Ainda tem Muita gente no estádio O Raul Eu acho que está dentro Do estádio ainda Pode presenciar isso também Tem muitos torcedores Que estão permanecendo Nas cadeiras Nas arquibancadas O setor frontal mesmo O setor vermelho Continua com muita gente Esperando a situação Acalmar um pouquinho mais Passar ali uns 10 15 minutos 20 minutos Para sair do campo Oi Raul É bem verdade isso Porque a gente já viu Relatos Em outras situações Ocorrências Ali no entorno do estádio E eu estou notando Esse comportamento De parte da torcida Porque Você sabe bem Antônio Até explicando Para o nosso ouvinte O vestiário Do Náutico Numa situação Como essa Acaba que fica Meio exposto Porque tem Fluxo de torcedores Perto da porta Do vestiário E eu já consigo Ver daqui Olhando de cima Que tem Alguns torcedores Que estão Indo para lá Para xingar Para tentar Fazer algum tipo De protesto ali Mais perto Da porta Dos vestiários É uma situação Que já gerou Algo negativo Já gerou Uma violência maior Em outras ocasiões Mas vamos torcer Para que tudo Seja controlado Mas os ânimos Bem agitados Aqui nos aflitos É Só registrar Uma cena Que eu estou vendo Aqui no túnel De entrada Dos vestiários Do Náutico Uma conversa Da Tatiana Roma Vice-presidente Executiva Do Náutico Do Bruno Becker Presidente Do Náutico E do Ítalo Braga Diretor de futebol Os três estão ali Conversando Gesticulando Bastante Trocando ideia Pode reforçar Ou não Essa questão Do Alan Alba Lançar no cargo Ainda mais Num jogo Em que o esporte Teve as melhores Oportunidades Podia ter feito 4x0 até Se não tivesse Perdido oportunidades Ou o gol Do Zé Roberto Não tivesse sido impedido Então um jogo De amplo domínio No esporte Nos aflitos Então muita conversa Da Cúpula do Náutico Estou presenciando Aqui na minha frente Agora está só o Bruno Becker E a Tatiana Roma Certamente falando Sobre o que aconteceu No jogo A questão da segurança Óbvio E o técnico Mas se tem a presença De alguém do futebol É porque estão Debatendo assuntos Do futebol E certamente O comando técnico Vamos aguardar Essa coletiva Certamente eles estão Vendo aí que o técnico Não tem clima Para continuar Porque chegou a criar Um tumulto desse Ô Ralf Então diga Não só para informar Sobre aquilo que eu disse Que a torcida estava Aglomerando perto Da entrada do vestiário Então nesse exato momento Começa a chegar reforço Da segurança privada Para tentar fazer Uma escolta Para aquela área É um corredor Que dá acesso Até a sala de imprensa Inclusive E em cima Desse corredor Tem um Como se fosse Uma varanda Que tem acesso Tem fluxo Da torcida E as pessoas Estão se aglomerando Ali Para xingar Algum jogador Que aparecer Só que a segurança Privada está chegando Nesse exato momento E está dissipando A presença Desses torcedores Que estão lá Xingando É Não sei se dá Para a gente escolher Aqui em campo Quem foi o melhor Você fez essa observação Ralf e Carvalho Nessa vitória do esporte Para cima do Náutico Aqui nos aflitos Por 2 a 0 Hein Ralf É A gente vai escolher Porque o esporte Foi melhor no jogo No final do primeiro tempo A gente viu Que depois dos 30 O esporte chutou 3 bolas Com possibilidades de gol O goleiro defendeu 2 E depois No segundo tempo O esporte construiu O placar Fez os gols Poderia ter Terminado com 3 a 0 Porque o terceiro gol De Zé Roberto Que foi naquela bola Escorrida por Romarinho Nas costas do zagueiro Quando ele entrou O juiz parou O vá conferiu E deu como impedido Depois o próprio vá Mostrou a imagem E a gente viu Que Zé Roberto Não estava impedido Porque o zagueiro Dava condição Então O esporte poderia Até ter tido Um placar maior De resto Eu vou escolher Alguém Em quem votar Em quem votar Eu vou votar Ralf Fala João Eu gostei De Alain Rui Diga Eu já estava Achando aqui E comentei no primeiro tempo Até com meu amigo Vinícius Calado aqui Antes do gol dele Porque eu já estava vendo Uma partida Sensacional De Thierry O que ele antecipou De roubada de bola De construção de jogo Ele estava participando Da construção de jogo E ele ainda fez um gol Então pra mim A partida do Rafael Thierry Foi perfeita Eu vou votar nele Como o melhor do jogo Bom Só acompanhando O voto da reportagem Não tem como ninguém Votar em absolutamente Ninguém do Náutico Não tem como Qualquer voto Ser destinado A qualquer peça do Náutico No jogo de hoje E concordo com o João É a observação Sobre o Thierry Muito participativo No jogo E além do gol Então vote nele Bom Eu vou dar chance A Pelo menos Ter uma figura Que eu tava achando Que tava caindo O futebol Mas que hoje Foi o cara Que meteu bola Pra todo mundo Bateu as faltas Canteio Eu dou meu voto A Alain Ruiz Mas entendo Que Thierry Foi um destaque Na partida Muito bem Alain Ruiz Mas o Thierry Mencionado pelo Ralf de Carvalho Votos do Antônio E do João E do Rafael Thierry Vou votar também No Thierry Que abriu O placar E Depois o Gustavo Coutinho Fez o gol dele E o placar final Aqui nos Aflitos Foi Náutico 0 Esporte 2 E sobre Os acontecimentos Aqui na reta final Do jogo Definitivamente Uma situação ruim Pro futebol Pernambucano Ralf de Carvalho O esporte vai Ao STJD Inclusive A julgamento Tá programado do esporte E o Antônio Gabriel Tem informação É A discussão que era De Italo Braga Tatiana Roma E Bruno Becker Agora se torna Uma discussão De Léo Franco Executivo de futebol Italo Braga E Bruno Becker Além da Tati Roma Também Sinceramente O clima Para permanência Do Alan Eu venho falando isso Desde a reta final Do segundo tempo O clima Para permanência Do Alan Nesse momento É quase zero E aí eu digo Por feeling A gente que fica Na reportagem No dia a dia Já passou por situações Como essa De saída de treinador Chegada Você também Já passou por isso O Xande Ralf também O ambiente Nesse momento É para mudança De comando Sinceramente É para mudança De comando Vamos ver Se vai se concretizar A gente está caminhando Nesse momento Para a sala de imprensa Aqui do Zaflitz E é tudo que a gente comentou Ralf de Carvalho Além do técnico Tem a questão do elenco O técnico não tinha Um elenco Com outras opções O técnico pode E cometer erros Que a gente sabe Que às vezes Até na tentativa De fazer diferente Se comete erros Mas o time do Nalto Não tinha centroavante Não tinha ponta O cara teve que usar Um lateral Para suprir Porque nenhum ponta Agradava Os quatro jogadores Que contrataram Por último Eles não poderiam Ser utilizados No jogo de hoje Que é do campeonato estadual Então tem uma série De pessoas Envolvidas Neste futebol fraco Que o Náutico Vem jogando Não é só o treinador O próprio Léo Franco O Eu já disse aqui O pessoal da diretoria Que também contratou Que trouxe Jogador independente Até do treinador Então tem muita gente Envolvida Mas quem vai perder O cargo É o Alan Hall Sozinho Mas esse é um erro Que eu identifico Em quem montou E não foi um só Quem montou O time do Náutico Foram várias pessoas Que montaram Então isto é Um defeito do time E que o treinador Vai pagar Que o trabalho Do treinador Também não foi bom Mas o time Ele não encontrou E nenhum treinador Encontraria um time Para ganhar o campeonato Com esses jogadores Que foram disponibilizados Para o Alan Hall E acima de tudo Ainda teve contusões Teve uma série De problemas Com aqueles jogadores Que melhor Descontavam Diga aí Só para informar Eu estou aqui Na porta Dos vestiários Do Náutico E o clima Está mais tranquilo O pessoal da segurança Privada Conseguiu Dissipar Aquelas pessoas Que estavam tentando Jogar coisas E xingar Fazer algo mais agressivo E não tem mais gente aqui Parece um clima De mais tranquilidade Do que assim Que acabou o jogo Mas entre o vestiário E a sede Tem muita gente Estacionada ali ainda? Não Por enquanto O pessoal Por enquanto O pessoal Está saindo De uma maneira tranquila Eu vi muitas famílias Com medo de sair O pessoal até viu Que a gente era da imprensa Perguntando Como é que estava lá fora Mas por enquanto Está o pessoal saindo Num clima de tranquilidade Eu lembro que eu falo aqui Eu consigo ver O pessoal que está saindo Das cadeiras Oi Antônio Só a informação Que a gente acaba de receber A se confirmar Mas Alan Aldo Não é mais técnico do Náutico Não havia mais clima Hoje O cara entrou No jogo Foi explosão final Sendo xingado E vaiado aqui Pelo torcedor Quando se divulgava A escalação do Náutico O torcedor Em grande maioria Aqui Xingando Vaiando Um técnico Que iria para uma primeira partida De final do estadual Definitivamente sem clima Né Ralf Não tem clima Agora A pergunta E daqui a pouco A gente vai historiar Vai falar sobre isso Quem iria colocar Diferente hoje em campo Para começar o jogo A postura do Náutico Foi uma postura De dar campo Ao esporte Jogar no contra-ataque Porque o técnico avaliou Que ia jogar Com adversário Mais forte Mais técnico Não tem erro nisso Mas depois Como o time Se conduziu Ele teve que fazer mudanças A gente pensava Que poderia melhorar E não melhorou O buraco Ficou no meio campo E ele não foi consertado Então tem coisas Do treinador E tem coisas Do elenco E tem coisas De todos Que conduzem o clube É este o momento Do técnico É o momento do Náutico O treinador Não tinha clima A gente já sabia Com o levante de hoje Não tinha nem Como ele botar O time de volta No próximo sábado Dia 6 Que o jogo é lá na arena Mesmo com toda a proteção Porque a arena Afasta o torcedor Do elenco Mas ele não teria clima Durante a semana Então Sabia que ele Poderia cair Agora imediatamente Caiu Agora O que a gente Está vendo É que o Náutico Vai botar um interino Vai botar alguém Para colocar o time Em campo E o esporte Vai continuar Favorito Porque o time do esporte É tecnicamente Com bom treinador Ou com treinador Que não seja bom O time do esporte É tecnicamente Superior Ao time do Náutico Quer dizer Não é uma questão Só do treinador Agora eu quero Colocar uma coisa aqui Já que Antônio Está aí do lado de fora E o Haldane também Essa torcida Organizada do Náutico Ralf Vou concluir isso aqui Por favor Essa torcida Organizada do Náutico Ela tem por hábito Deixar a torcida E ir embora Perdão A polícia E ir embora É uma torcida É uma torcida Que costuma fazer O quebra-quebra Depois Semana passada Foi assim aqui Né Ralf Exato Que nós estamos prevenindo Para a polícia Não se afastar Do clube Porque eles poderão Depredar Até o próprio clube Chega mais Antônio Estou aqui na sala de imprensa Do Clube Náutico Capidaribe Aguardando O pronunciamento Seja quem for Que vai vir para essa entrevista Coletiva Para falar sobre Não só Derrota de hoje Para o esporte O distanciamento Do título Do pernambucano Mas também Sobre essa informação Que a gente passou Agora há pouco Sobre a queda Do técnico Alan Al Há de se confirmar Mas a informação Que a gente recebe É que ele caiu De fato É Se ele caiu E ele não quiser Por falta de clima Dar uma coletiva Mas pelo menos A direção do clube Tem que dizer publicamente Ao seu torcedor Que está dispensando O treinador Então alguém Deve aparecer aí Para conversar Com você No vestiário Daqui a pouco Muito bem O Ralf de Carvalho O Antônio Gabriel O João já informou Que não vai ter coletiva Do esporte A gente vai ficar Sem a fala Vai ter ainda Vai ter João? Não teve saída de campo Mas a gente está aqui Inclusive vai tentar Fazer uma zona mista O esporte está tentando Aqui ajudar Para que a gente faça Uma entrevista Com os jogadores Daqui a pouquinho Na saída dos atletas E o Mariano Sosso Não vai falar Mas o César Deve conceder a entrevista Ô Marcelo É o César Que deve falar César Lucena Que vai falar Valeu? Está certo João É Ralf Sobre esses episódios Diga Antônio Não Foi eu que chamei aqui Eu fui até a sede Para saber como é que está A movimentação Lá na frente E o cenário E o cenário é de muita tranquilidade Mas eu explico porquê Tem um barreirão enorme De polícia Por todos os acessos Que dão Até aquela parte Da sede social Ali Que tem o lado americano Que fica o ônibus Náutico estacionado Tem muita segurança Segurança privada Policiamento Batalhão de choque Muita gente lá Nesse acesso A sede Então Por isso que está Um clima mais tranquilo Certamente esperando a saída Dos jogadores É Ralf E sobre os acontecimentos Da semana passada Que resultou até No afastamento De uma equipe de segurança Fazia cobertura Aqui nos aflitos Parte dessa confusão Teria sido orquestrada Por membros Da organizada do Náutico Acabou gente Que não tinha nada a ver Apanhando também Na situação Que ficou uma briga Generalizada Na tentativa de depredação Do patrimônio Infelizmente Nessa confusão de hoje Também como você citou Ralf Na hora que estava Ocorrendo aqui A pancadaria Muita gente inocente Acabou levando Espreito de pimenta Quem estava do lado Ali da torcida organizada Acabou se prejudicando Infelizmente Os de bem também Levam a pior Numa situação como essa Eu fiquei perplexo Pode acreditar De ver A televisão focou em cima De ver Os caras partindo Para cima dos policiais Porque tem que haver Um certo respeito Eles começaram Jogando coisa dentro de campo A polícia Foi tranquila Devagar Colocou os escudos Deu tempo Para que eles parassem Aí quando os caras Viram a polícia Deram voadora Partindo para cima Teve um soldado Que o cara Meteu o pé A altura do abdômen Isso pode romper Alguma coisa por dentro Mas o soldado Não tem que aceitar isso Então Então você vê o nível De marginal Que compõe essas torcidas Organizadas E que tipo de bagunça Faz A polícia Tinha que reagir Porque a sociedade Espera pela polícia Então a polícia Tinha que reagir A polícia Não queria Atirar mesmo Com bala de borracha E não tinha como Conter os caras A não ser usando spray E aí atingem O spray atinge A pessoas que não tem Nada a ver com a confusão Porque até o vento leva E isso arde no olho Que é uma coisa Realmente desagradável É uma coisa absurda Eu estive num jogo Ralf Eu não lembro o ano Exatamente Mas do Santa Cruz E Luverdense Foi Luverdense E Santa Cruz Na série D Do brasileiro Quando o Santa Cruz Caiu pra série D E o técnico Do Santa Cruz Era o Sandro Barbosa E aconteceu uma confusão Lá em Lucas Do Rio Verde O policiamento Teve que partir Pra evitar Maior tumulto Porque a delegação Do Santa Cruz Foi atacada Foi uma confusão Generalizada E caiu o espelho de pimenta Na cabine lá Eu não consegui transmitir Mais o jogo não Não deu mais pra transmitir O segundo tempo Antônio Gabriel Tem informação pra gente aí Fala Antônio Existe a possibilidade De Bruno Becker Vir para a entrevista coletiva E nesse momento Viu Antônio, Ralf e João Tá acontecendo uma reunião Aqui de delegados Da Federação Pernambucana De Futebol No gramado mesmo aqui Junto a policiamento No gramado Eles estão avaliando Algumas imagens Aqui da partida Que receberam Estão aqui com celulares Conversando E logicamente Depois a gente vai ter acesso A esse resultado aqui Do que estão conversando Do que a Federação Deve realmente fazer Com muita confusão Que aconteceu Nessa partida Entre Náutico 0 e Sport 2 Na primeira Das finais Do campeonato pernambucano E a gente falava Né, Ralf Na questão Da manobra Que faz a organizada Você dizia Até quando o policiamento Foi atacado E teve que revidar Muita gente fala Ah, mas a polícia É despreparada Mas a polícia Bate em gente inocente Teve um aí Teve um aí que falou Teve um que foi atingido Ele deve ser inocente Mas ele tem que entender Que num tumulto generalizado Todos acabam sofrendo Né? E é pra isso que existe Aqui, né? O batalhão de choque Nos jogos Até participamos Recentemente De um debate Com o General dos Santos Perguntando Nos questionando Se tira aí A polícia De dentro dos estádios Se tirar a polícia Dos estádios Do jeito que a situação Tá hoje É uma calamidade Olha, esses grupos De segurança privada Eles não aguentam Essas torcidas, não É preciso reconhecer A polícia Tem treinamento A polícia Tem equipamento Os escudos Aquele escudo Que a polícia usa É o mesmo Da carlinga De um avião de caça Daquilo que cobra o piloto Aguenta porrada Aguenta tudo em cima Então, é preciso Utilizar equipamento Da polícia Para barrar esses caras Esses caras São de alta periculosidade Então, é uma coisa Que tem que ser enfrentada Pela própria estrutura Do Estado A polícia Fala aí, Antônio Seguimos aguardando Aqui a chegada De qualquer representante Do Clube Náutico Caparibes Nesse momento Repito Tendência que Bruno Becker Apareça na entrevista coletiva O presidente do Náutico Nesse momento Em que o técnico Alan Al Não é Que Alan Al Na verdade Não é mais técnico do Náutico Agora, repare uma coisa Eu já estou conectado aqui Viu, Ralf? Sim Rapidinho Já estou aqui No setor O esporte resolveu mudar Um lado aqui Do local Da coletiva Até por questão de segurança E eu estou posicionado Nesse momento aqui No local Onde vai acontecer A entrevista E o Rafael Thierry Também deve participar Ao todo gol do esporte O João João Antônio Ralf Há um grupo Há um grupo de mais ou menos 20 policiais Estava se reunindo aqui Já no gramado Para se recolher Mas esse grupo Foi chamado pelo comando E está deixando aqui O gramado Se deslocando lá Para a área De arquibancada Essa entrada aqui É... Do lado onde ficam os camarotes Viu, Antônio Gabriel? Onde tem uns camarotes aqui Que havia a diretoria do esporte Assistindo o jogo Então há um grupo grande De policiais Sendo chamado para lá Parece que está acontecendo Alguma coisa Fora do estádio Então o policiamento Vai ter trabalho hoje aqui Para dispersar Quem está buscando confusão Na rua deve estar uma bagunça Em algum lugar Eles sempre conseguem isso Agora Eu digo com segurança Que se não tivesse A Fanáutico Dentro do campo Se não tivesse A torcida organizada Não teria havido a bagunça O torcedor comum Poderia ter atirado o copo Até algum objeto Dentro de campo Mas não iria brigar Com a polícia A polícia não se vê Obrigada a usar Spray Cacetete Escudo Isso aconteceu Porque a polícia Teve um desafiante Que foi a torcida organizada Eu estou vendo uma foto Do Do A figura que invadiu o gramado Por duas vezes No estádio dos aflitos Eu não digo nem torcedor Porque Ele não estava com camisa Do Náutico Nem nada Mas estava na arquibancada A gente pode se referir Como torcedor Eu vi uma foto agora Mais próxima dele no campo Ele invadiu o gramado Com uma garrafinha De cola Ele estava cheirando cola Dentro do campo Primeiro ele estava fumando Depois ele veio com esse Vasilhame Ali não era ele Era a fumaça dele Meu Deus do céu É Invadiu o gramado duas vezes Foi contido pelo policiamento E agora vai ter que responder Quando melhorar Das maluquices dele Por que Ele agiu dessa forma Aqui nos aflitos Bem Ainda tem torcedor Saindo Deixando aqui os aflitos Tem os mais Receosos também Porque tem gente Que veio com a família Com a namorada Com a esposa Com o filho Com alguém da família E tem medo De deixar agora O estádio Até pelas confusões Que ainda estão acontecendo Aqui fora Do Eladio de Barros Carvalho E tem uma senhora Com cadeira de rodas Porque foi relatado Que tinha uma senhora Numa cadeira de rodas Pedindo atenção Então você note Essas pessoas vão a campo Achando que Isso não vai ocorrer E depois ocorre Ela foi certamente Atingida pelo spray de pimenta Porque a polícia Não foi pra cima Da torcida Foi pra cima Da organizada O que é diferente É verdade O Ralf de Carvalho Vem já já Mas deixa eu solicitar O grande Marcelo Que está aí Acompanhando tudo No plantão Trazendo as informações Certamente vai receber Muita mensagem No WhatsApp Né Marcelão? O canal de comunicação Da Rádio Jornal Vídeos Informe o número aí Por favor Marcelo Pro torcedor que está Também Ouvindo Participando Interagindo E mandando aí pra gente Essas informações Fora dos aflitos Aqui também Diga aí O WhatsApp da Rádio Jornal Marcelo Ok Vou pegar o WhatsApp O número do WhatsApp Da Rádio Jornal Pra passar Enquanto isso Xande falando Pelo Campeonato Gaúcho Juventude e Grêmio Empataram por 0 a 0 Campeonato Carioca Segundo tempo de jogo O Flamengo vai vencendo Nova Iguaçu Na decisão Por 3 a 0 3 a 0 E aí óbvio que É ainda A primeira partida Segunda partida Acontece no próximo Final de semana Campeonato Piauiense Parnaíba E Autos 1 a 1 Final de jogo No Mineiro O Atlético Estava vencendo Por 2 a 0 E acabou permitindo O empate do Cruzeiro 2 a 2 Detalhe hein Terceiro confronto Terceiro clássico Entre os dois E o Atlético Não consegue Vencer o Cruzeiro Em casa 1 empate E 2 derrotas Aí tem o jogo Deu por 2 a 0 Fala aí João Saiu mais uma parcial Do esporte Para o jogo da volta Mais de 35 mil ingressos Aliás perdão Mais de 36 mil ingressos Já vendidos Pro jogo na Arena De Pernambuco Graças a Deus Graças a Deus Que foi o Caion Eu tive um susto Quando você disse Ele está no gramado Eu pensei que era o cara Pela terceira vez Não Não Marcelo Pelo amor de Deus Aquele ali Vai ter problemas hoje Porque até justificar tudo Será que vai ter? Porque ele foi detido E voltou para o campo? Ainda nesse campo Eu não sei nem se ele vai ter Como o João falou E não sei nem se ele se importa De ter Para ser muito sincero E infelizmente A repercussão já é nacional E vai render bastante Inclusive Das cenas da confusão Nessa parte da torcida O WhatsApp da Rádio Jornal Xande É o 99147 8520 99147 8520 Está à disposição Do ouvinte da Rádio Jornal Alexandre Costa Obrigado Marcelo E próximo jogo acontece No sábado dia 6 Não é isso Marcelão? Sábado dia 6 Na Arena de Pernambuco Com uma venda realmente Este recorde aí De forma antecipada O torcedor do esporte Estava muito confiante E acabou com essa confiança Vencendo o primeiro jogo Aqui por 2x0 Nos aflitos Náutico 0 Esporte 2 E só Para informação também Marcelão A Copa do Nordeste Volta entre os dias 10 e 11 de abril É verdade? É verdade O torcedor está aguardando As quartas de final Da Copa do Nordeste 10 e 11 de abril Aí teremos então Jogos espetaculares Hein Marcelo? Tá certo Alexandre Justamente com o Náutico Em campo contra a equipe Do Bahia E o esporte contra o Ceará O esporte na Arena de Pernambuco E o Náutico na Arena Fontenova Como fica a decisão do Pernambucano? A questão é o saldo de gols O esporte já tem 3 pontos Óbvio Se empatar Chega a 4 É o campeão pernambucano O esporte pode também perder A Xande Por um gol de diferença Caso perca por 1x0 2x1 3x2 Conquista o título de campeão O Náutico tem que Fazer um saldo de 2x2 2x0 3x1 4x2 Para levar para os pênaltis E aí para conquistar de forma direta Somente pelo saldo de 3 gols Portanto o esporte com a mão no título Pelo menos nesse instante Sai vencendo o primeiro jogo Por 2x0 Tem esse saldo na frente Em relação ao Náutico, Alexandre Então ele teria que fazer 3 gols na Arena Para conquistar direto Isso, 3x0 3x0 Para conquistar direto 3x1 2x0 4x2 Saldo de 2 Leva para os pênaltis Tá certo, Marcelo Eu vou passar para você, Marcelo Você iniciar logo o resumo final Aqui na Rádio Jornal e na JCFM Evidentemente que você tem muita informação Tem muita coisa Ainda tem as coletivas A gente vai estar aqui também Ouvindo na cabine do Náutico Na cabine aqui dos aflitos E acompanhando essa movimentação Para Náutico 0 Esporte 2 Amanhã tem domingo esportivo Com o Edinaldo Santos Aliás com o João Vitor E os amigos do Screte 3 da tarde Tem jornada esportiva especial Não tem futebol na Jornal e na JC No domingo Mas tem muita informação de futebol E você vai acompanhar o fim de semana Com o Screte de Ouro A partir de agora Vai começar mais um campeão de audiência Muito obrigado a você Que esteve ligado Ligada pela Rádio Jornal Pela JCFM Lamentavelmente Numa reta final de jogo Com muita confusão Tirando até o brilho Que é o clássico dos clássicos Do futebol O perdoabucano nordestino E brasileiro Náutico 0 Esporte 2 Fala João Só um relato Eu estou aqui na frente do vestiário do esporte Não estou vendo Nenhum clima de festa Geralmente Alexandre Você ganha uma primeira partida da final E conquista uma vitória Na casa do adversário Pode perder por um gol de diferença Você começa a comemorar É inevitável Tem um sorrisinho Tem um pagode alto Tem um forró alto Um sertanejo alto O pessoal rindo Brincando Não tem isso Há um clima tenso O clima ficou muito tenso né João Totalmente E tirou o brilho do jogo Para você ter ideia Os jogadores estão passando aqui De um em um Por medida de segurança Estão passando Claro que não está Nenhum clima ruim aqui Em relação a segurança Mas a equipe de segurança do esporte Já acompanhando os jogadores Sai do vestiário e vai para o ônibus Aí vai acompanhado de um segurança Então até para evitar Qualquer possível problema Que não vai ter mais aqui né Até porque já foi controlada a situação Os jogadores estão evitando De fazer festa De fazer comemorações aqui no vestiário Nada Um clima de total tranquilidade Nem parece que o esporte ganhou o jogo fora Por conta desse brilho Que foi estragado Com essa confusão no estádio né É isso João O Ralf de Carvalho vai pintar daqui a pouco Comentando o que aconteceu Em grande parte do jogo né Vitória de Náuticos Vitória perdão Do esporte por 2x0 contra o Náutico Aqui nos aflitos E está pintando no campo do seu rádio Mais um campeão de audiência Com o professor do escrete Marcelo Araújo Acerto este Alexandre Costa O explosão do escrete de ouro Que trouxe o primeiro tempo da decisão A primeira parte da decisão Do campeonato pernambucano O esporte derrotou o Náutico Nos aflitos Por 2x0 7 horas e 6 minutos Estamos iniciando a partir de agora Rádio Jornal A rádio de todas as copas Copa América 2024 Acompanhe a contagem regressiva Faltam 82 dias para a Copa América Copa América É na Rádio Jornal Oferecimento Com Pitu O futebol fica muito mais resenha Siga Arroba Pitu E torça junto no Instagram Escrete de ouro da Rádio Jornal O time que nunca perdeu Resumo final O espaço para todas as torcidas Oferecimento Pitu Cola Continuamos juntos Agora no resumo final Tem os trabalhos técnicos De Alex Santos E também Aldo Leite 7 horas e 7 minutos Ralf de Carvalho Bola de Ouro Que diz todas as verdades Tem o seu comentário Completo daqui a pouquinho Antônio Gabriel Na sala de entrevistas Do Clube Náutico Capibaribe Obviamente aguardando Quem é que vem Se o presidente do clube E em relação ao esporte João Vítor Amorim Também aguardando o técnico Do Esporte Clube do Recife Dando uma passada aqui Assim que Alexandre Assim que Alexandre falou Algumas Algumas mensagens já chegando aqui Deixa eu ver O Jorge Luiz Está na Bolívia Ele diz Estou em Santa Cruz De La Sierra Oi Há um chamado Há um chamado Marcelo Estou aqui na coletiva Esperando na verdade A coletiva do Náutico Informação é que está vindo Bruno Becker Está vindo Bruno Becker O presidente do Náutico Só o histórico de Alan Al No comando do Náutico 21 jogos 9 vitórias 6 empates 6 derrotas 22 gols marcados 15 gols sofridos 5 jogos sem vencer É o momento do Náutico A pior sequência Em toda a temporada 2024 E daqui a pouco Bruno Becker Aqui na sala de imprensa Do Timbu Está certo Antônio O Jorge Lins Santa Cruz De La Sierra Assistiu o jogo Sou esporte Mas a vergonha Que tenho Pelo nosso estado Sendo chacota Hora é vaso sanitário Que arranca E jogam pra fora Do estádio Hora é ônibus Visitante Sendo apedrejado E o que dizer De hoje Lamentável O Jorge Lins Na Bolívia Aqui rapaz Está chegando foto Aqui do Aí o cara Virou uma celebridade Rapaz E não é tão difícil Não Ele tem uma cara de maluco Não é isso Que você está vendo a foto É O cara percebe-se nitidamente Que ele está drogado É Ele chega a ficar inofensivo De tão arriado Que ele está Aproveitou o momento Ralf Em relação ao Alain Ao agora aprofundando Um pouco mais Muitos torcedores do Náutico Aqui nas nossas redes Criticando porque Muitos dizem que já Passou da hora De tirar o Alain Ao do comando Qual sua leitura Sobre essa questão Do tempo E a permanência Do Alain No comando do time Ralf Olha Quando se questionou A saída do Alain Por falta de produção Do time Porque o Náutico Não jogou Uma partida boa Se você for Fazer um retrospecto O Náutico Só teve Um primeiro tempo Bom na Copa do Nordeste Que foi Aquele jogo com o Maranhão A única partida Também que o Náutico Venceu Mas o primeiro tempo O segundo Já não foi bom Então o Náutico Só teve um meio tempo bom E quando isso ocorre O treinador Perde credibilidade Então vem se falando Na hipótese De ele sair Aí um dirigente Do Náutico Antônio pode até Ajudar aí Lembrando o nome dele Aliás Foi o Foi o Léo Ralf Opa Chegou Bruno Becker Bruno Becker Então vamos lá Depois a gente Conta essa história Será um pronunciamento Não será entrevista Coletiva Será um pronunciamento Do presidente Do Náutico Aqui na sala de imprensa Depois da derrota Do Timbu Por 2 a 0 Para o Esporte Todo mundo pronto Não vai ter espaço Para pergunta Repetindo Vai ser um pronunciamento Do presidente Do Náutico A imprensa E a torcida O Virrubra Vamos lá Vamos lá Só ajustando aqui O pessoal do clube também Pessoal de TV De outras mídias Para a gente Ouvir o Bruno Becker Podemos? Vamos lá Boa noite a todos Eu quero antes de tudo Me dirigir A torcida O Virrubra E esse direcionamento Já é de início Um pedido de desculpas E comunicar O desligamento Do treinador Do Alan Al E da Toda a comissão técnica Nós entendemos Que apesar das metas Obtidas Nesse primeiro trimestre A performance Fez a gente Faz sempre A gente Analisar e rever O objetivo maior Do clube Que é a Série C O campeonato da Série C E a subida Para a Série B Então apesar das metas Que são pensadas Entendemos que é um momento De câncer Repito Visando o objetivo maior Do clube Que é o acesso A Série B Mas Toda convicção E confiança Em qualquer projeto Não pode afastar Ajustes necessários Então entendemos Que é o momento De ajuste E vamos seguir Em busca Dos nossos objetivos E o maior Repito O acesso A Série B Obrigado a todos Boa noite Curto pronunciamento Do presidente do Náutico Bruno Becker Comunicando Confirmando a informação Que a gente passou Em primeira mão Agora há pouco Aqui na Rádio Jornal O desligamento Do técnico Alan Al Vou mandar Esse pronunciamento Para a nossa técnica Para a gente Reproduzi-lo novamente Com você Marcelo No resumo final Porque a gente teve Um probleminha técnico De som E por uma boa parte Não deu para ouvir O presidente Bruno Becker Então a gente vai reproduzir Novamente Esse pronunciamento No resumo final Ao longo da programação Da Rádio Jornal Mas deu para ouvir Deu para ouvir Que ele confirmou O desligamento Do técnico Alan Al Luciano Castan Aqui Vamos ver Eu fico meio assim De falar De parte tática Porque nosso adversário Ele escuta Entrevista também Mas a equipe do Náutico Ela veio subindo Um bloco médio ali Subindo pressão Gerando algum espaço No meio Que esse 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 lançamento Esse passe um pouco De 50, 60 metros Um pouco mais direto Já deixa 3, 4 Ou até mais jogadores Já para trás Da linha da bola Então São maneiras De jogar futebol A gente analisa A gente estuda O adversário Acho que nós estamos Em uma crescente Muito boa Dentro da temporada E agora a gente tem Que coroar Esses primeiros 3, 4 meses Do ano Com esse título Castan É claro que todo mundo Quer repercutir O bom jogo Que fez o esporte E com mérito Chega Com a vantagem Para o jogo da volta Mas está repercutindo No Brasil inteiro Essas cenas Que a gente acabou vendo Jogo paralisado Como é que foi para vocês Passar por isso Vocês que São caras que Vivem do futebol E vendo essa violência Que chegou no futebol Que parece que não tem fim Todo dia tem uma cena De violência Algo acontecendo Eu não sei se eu Estou equivocado nisso Mas até o vestiário Não foi tão animado Como com muita festa Com pagode alto Acho que tirou um pouquinho Do brilho Não da vitória do esporte Que com muitos méritos Conquistou Mas deixou todo mundo Meio que chateado Em ver essas cenas Olha Em relação ao nosso vestiário Nós estamos com Muito focados A gente vai comemorar Muito essa vitória Mas Sem muita Com os pés no chão Porque a gente sabe Que tem um jogo de volta Então A gente tem que pontuar Muito isso Nós estamos contentes Com a partida Mas com os pés no chão Que tem mais um jogo ainda E tudo pode acontecer E quanto a esses fatos Cara Eu Sinceramente Que eu vejo assim Que é um retrato Da sociedade E isso acabou vindo Para dentro dos estados Para o futebol Mas se a gente chegar em casa Hoje E ligar a televisão E ver os programas Ali Telejornais Ali Você vai ver a violência Estampada Nos jornais Nas cidades Em todo o Brasil Então infelizmente Isso está vindo Cada vez mais forte Para dentro de campo A gente sempre preza Pela nossa segurança Que é o nosso trabalho É o trabalho de vocês Vocês estão ali Atrás do gol também Acaba até ficando Até um pouco mais próximo Desses conflitos Mas infelizmente Hora de uma final Tão importante Você chegou a conversar Com ele também? Sim É todo Nesse momento Todo jogador Ele quer jogar É final de campeonato Mas o professor Mariano Ele sempre Toma bem As decisões dele O Felipinho Saiu no jogo Retrasado Com uma dor também Na posterior Se eu não me engano E o Riquelme Também não vinha Jogando muito bem Mas é um garoto Muito promissor Também Tem trabalhado bem E entrou muito bem Na partida de hoje Com personalidade Fazendo o jogo dele E quem ganha É sempre o esporte Todo mundo tem que estar pronto Somos um grupo Muito forte É final de campeonato estadual Mas temos uma temporada Muito longa ainda Pela frente Então ter todo mundo À disposição Está todo mundo preparado E quando precisa Entra dentro de campo E dar resultado Isso é muito bom Para o esporte Castan É mais um jogo Que o esporte Não leva gols E coincidentemente O Thierry voltou A jogar ao seu lado E ainda ajudou Com o gol A gente pode falar Que deu liga Essa dupla É uma dupla Que vai realmente Ajudar muito o esporte Na temporada 2024 Sim É sempre muito bom Ter o dentro de campo É um jogador importante É o capitão da equipe É um jogador Fundamental dentro de campo Quando ele não teve O Cassiano também Foi muito bem Nas partidas ali Como eu falei Temos que priorizar Sempre o nosso grupo Nosso plantel Então Ter o Thierry ali Ter o Cassiano ali É sempre muito bom Feliz também Do nosso sistema defensivo Não ter sofrido gols A gente cobra muito ali A nossa linha de quatro O sistema de defesa Como um todo A nossa defesa Começa lá na frente O Coutinho Pressionando Os zagueiros adversários Então Feliz Por esse Por esse momento E descansar agora Para que a gente tenha Uma semana boa Para sábado terminar Levantando essa tata Se Deus quiser Obrigado A assessoria do esporte É o Luciano Castan Que gentilmente Veio aqui falar com a imprensa Até Pedir perdão Antônio Que era A única oportunidade De falar com os jogadores Do esporte também Hoje Por conta de segurança A gente lembra Que não aconteceu A entrevista Na saída de campo E olha O Castan falou uma coisa Que Não sei se as pessoas Prestaram atenção Mas é muito Para reflexão Estamos próximos Marcelo De um domingo De Páscoa E a gente vê Essas cenas É realmente Falta a Deus Não Mas essa galera Aí não tem Aliás O que é que é Páscoa Se você for Fazer uma pesquisa Sociológica mesmo Vai dar uma grande parte Que não vai nem saber Explicar o que é Imagina Sentimento Infelizmente É muito do que Concordo com você O que o Castan falou aí É puramente Né Ralf Esse sentimento De que tem Tem uma parte Da população Que infelizmente É isso É violência Infelizmente A questão da data Da Semana Santa É pouco relevante Ou quase nada Sete horas e dezoito Ralf vem daqui a pouquinho Antônio Gabriel fechou Com o pronunciamento Do presidente Bruno Becker Não tem Coletiva Porque Alan Al Não é mais o técnico Do clube náutico Capibaribe Vamos pro início então Né Ralf Sim Ralf É Nós vamos comentar Mas antes do comentário Você levantou essa questão aí E o Castan também O Castan De que a violência está no país E é puxada pra dentro do futebol Só que no futebol Eu não sei se eu tô enganado em alguma coisa Mas é mais fácil de resolver Mas é mais fácil de resolver do que no morro Do que nas comunidades que tem o tráfego de droga Essas coisas Veja bem No futebol César Lucena Vai começar a entrevista coletiva Vamos então pra primeira pergunta Vamos lá Só pedir pra esperar um segundinho Que vão ligar uma câmera aqui Mas vai começar já a coletiva Do César Lucena Assistente técnico da casa Do esporte Que hoje esteve na área técnica Ao lado do Burran Que é o auxiliar técnico Do Mariano Sosso César Primeiro tempo do esporte Totalmente diferente do segundo E não é a primeira partida Pergunto pra ti Se isso é uma estratégia Ainda em cima das deficiências Que o clube tem Em busca desse entrosamento Boa noite Parabéns aí pela vitória Boa noite É que o jogo tem 90 minutos A gente se prepara Pros primeiros 45 Às vezes não sai da forma Que a gente espera E no segundo tempo Tem os ajustes E geralmente isso acontece A gente consegue melhorar na partida César Falando sobre a vitória O quanto ela é importante 2x0 Fora de casa Mas como você falou Ainda não está resolvido Porque futebol muda muito De que maneira vai se preparar O esporte Esta semana livre Para o jogo contra o Náutico Que a informação que chega É que está sem treinador Foi demitido Então assim Como é que vai ser Essa preparação do esporte Durante a semana Para o jogo contra o Náutico No próximo sábado A preparação vai ser Total Nós sabemos Que fizemos um grande jogo Conseguimos Uma vantagem importante Uma vantagem considerável Porém Não tem nada definido O que aconteceu com o Náutico Essa situação do treinador Isso não cabe a nós Cabe a nós trabalharmos Nos concentrarmos No que nós fizemos de bom Melhorar ainda mais Aquilo que Alguns erros que nós tivemos Para a gente melhorar E fazer um grande jogo E quem sabe Trazer esse título para o esporte César Queria falar De mais uma vez Deixa eu só Pedir para o César Mais para frente Para ajudar os colegas Aqui da TV também Pronto César Queria que você falasse Mais uma experiência Comandando o esporte Num clássico E numa decisão Agora com Um treinador De fora do país Como é que foi A comunicação também Com o Burran Que estava ali do lado Comandando o time Com você E como foi Para não deixar O esporte Perder o foco No jogo Com tudo Que estava acontecendo Ao entorno Do gramado Também Olha É bom Eu fico feliz Da confiança Do profissão Mariano Que tem me dado Junto com a sua Comissão técnica O Diego Juan Robson O Daniel E a comunicação Com ele foi Durante a semana Hoje nós não tivemos Contato Porque ele está Suspenso E ali junto Com o Daniel Com o Robson Até o Diego Que é o primeiro Auxiliar dele Em comum acordo Tomou as decisões E está sendo bom Acho que ganhar Um clássico É importante Um clássico Na final Na casa do adversário Porém Como já foi frisado Aqui Não tem nada ganho Claro Nós não somos bobos Nós temos Uma vantagem Considerável Porém Não tem nada definido Então nós vamos Trabalhar firme Essa semana aí Recuperar os atletas Que ficaram fora Os atletas Que sentiram Algo Para quando chegar No sábado Nós estarmos Cem por cento E se Deus quiser Conseguir o título César O senhor acabou De falar Dessa expressiva Vantagem que o esporte Tem Até poderia ter Feito um placar Maior Criou para isso E o que chamou A atenção Até a gente Conversava aqui fora Era que o vestiário Não estava eufórico Parecia muito bem Ciente De tudo Que ainda tem Para acontecer Algo natural Aconteceu algo De diferente Não que não Deva Comemorar Mas parecia Um tanto Contido O vestiário Do esporte A conversa Durante a semana Foi essa Rapaziada São Seis e oitenta Minutos Nós vamos fazer O primeiro jogo Fora de casa Um jogo importante Contra um adversário Que esse ano Nos deu bastante Criou bastante dificuldade Para nós E nós sabemos Da importância De ganhar o jogo Aqui E temos jogadores Experientes Que já disputaram Decisões E eles tem A tranquilidade De entender Que tem mais um jogo Apesar de termos Feito um grande jogo Aqui hoje Temos uma vantagem Boa Mas ainda não acabou Então nós estamos Contidos Porque o maior Objetivo ainda está No sábado que vem Precisamos Bom Então finalizada A entrevista coletiva Do assistente técnico César Lucena Que participou aqui Da conversa Aqui ao lado também O André Figueiredo Que é o executivo Do esporte E o Ricardo Drubis Que acompanharam o treinador Mas apenas ouvindo A entrevista coletiva É fim de papo Os jogadores do esporte Vão O esporte deve divulgar A programação em breve Para dizer Quando que o esporte Volta a treinar Acredito que o domingo De páscoa vai ser de folga Para os jogadores E na segunda Domingo é folga Amanhã é folga geral Então segunda-feira Reapresentação E o esporte vai viver Essa final Essa semana De decisão Está muito próximo De um título estadual De mais um título estadual Esporte Clube do Recife Voltando no microfone Do Screte O que todo mundo gosta Valeu João Vitor Grande abraço Marcelo Araújo Que beleza Que legal Meu sonho era ouvir Você falar assim Melhor do que a vinheta Eu não tenho voz Nem de locutor Quanto mais de vinheta Amigo Você é uma figuraça Cara É uma figuraça Quase que era a figura do jogo Você Antônio Raul Mas o cara tomou o título No jogo hoje Sete horas e vinte e cinco Abraço João Vitor Abraço Antônio Gabriel Também Raul De Neal Alexandre Costa E Ralf de Carvalho Bola de Ouro Que diz todas as verdades A partir de agora Para arrematar O que foi O jogo de futebol Primeira partida Da decisão Onde aconteceu De tudo E mais um pouco O Bola de Ouro Que diz todas as verdades Pois é É possível até que Alguém tenha esquecido O placar do jogo O esporte ganhou o jogo Pois é Dois a zero Viu gente Que loucura Dois a zero E ainda teve um gol ali Que o VAR da Federação Vai explicar depois Usando as linhas Para convencer a todos nós Porque teve um terceiro gol No fim da partida Um gol de Zé Roberto Que entrou no lugar Do Gustavo Coutinho E foi flagrado Um impedimento Antes até de considerar Um jogador impedido Porque o outro Estaria mais para dentro E ele mais para frente Tem que ver A linha do impedimento Porque quando o jogador Está na mesma linha Ainda não é impedido A lei 11 mudou isso Desde a Copa da Itália Em 1990 De lá para cá Na mesma linha Não é impedimento E quando tem Alguém dando condição De ter dois jogadores Entre o atacante E o gol De dois jogadores O goleiro Digamos mais um zagueiro Ou qualquer outro jogador Aí é que definitivamente Não foi Eu estou dizendo isso Porque Eu estou com o lance Na cabeça E não entendi Porque o VAR Não validou O terceiro gol do esporte Mas vamos falar do jogo E antes até Falar um pouco Na violência Porque eu estava Dizendo que O jogador Castan Do esporte Disse que Só Deus Só Jesus Cristo Para resolver Eu concordo com ele Plenamente Então A violência Para ele Está lá fora E está sendo trazida Para dentro do campo Mas Se ela Está sendo trazida De fora Para dentro do campo Quem está trazendo A violência Está fácil Porque está identificado Falei há pouco São as torcidas Que a própria justiça De Pernambuco Já baniu Uma vez Dos estádios A jovem No esporte A fanáutico No náutico Inferno Corão de Santa Cruz Então era fácil Se não tivesse Hoje em campo Se não tivesse Assistindo o jogo Essa organizada Do náutico Chamada de fanáutico Não teria Havido confronto Com a polícia Não teria Havido a confusão Que houve E que perturbou O jogo Mas A confusão Pode se dizer Que ela foi gerada Porque O náutico Passou a perder A partida E Ninguém estava Vendo perspectiva De reação Porque o náutico Não estava jogando bem É um time Que Está faltando Investimento Ainda Para ter jogadores A altura E aí o treinador Começou a ser cobrado Mas A violência Começou com a torcida Os torcedores Estavam E pode ser organizado Ou não Jogando coisas no campo Então a polícia Foi para frente Para evitar Porque isso Interdita Praças de esporte Todo mundo sabe Todo torcedor de futebol Sabe disso Então a polícia Então a polícia Foi para frente Só que quando a polícia Chegou Os caras Da torcida Viram na frente Inimigos Porque eles São inimigos Da lei Então viram Os policiais E eu vi E eu vi uma coisa Inacreditável Os caras partindo Para cima Não foi a polícia Partindo para cima Os policiais Estavam entrando Por aquela entrada Que é um tanto Quanto um túnel E com os escudos Na frente Eu vi Quando alguns deles Voaram E caíram Com os dois pés Em cima dos policiais Meu amigo O cara Que está armado Resistir a isso É preciso estar Muito preparado Com sangue de barata E aí a polícia Puxa a arma Que é o castete E o castete Evidentemente Que cria Problemas Às vezes acerta O marginal Às vezes acerta O inocente E a polícia Teve que usar O spray de pimenta E o spray de pimenta Vai para os bons E os maus Até porque O vento leva E aí Acaba atingindo E quando O spray Pega no olho Pense numa coisa ruim Num ardor E esse foi o clima Que se estabeleceu E os caras Não queriam Dar paz À polícia Eles não se rendem Então qual é a solução? É tirar de vez Qual é a solução? Pernambuco já está Começando a usar A identificação Através da face Tem que ser pela íris Pelo olho Porque não há engano Mas que seja A identificação facial Tem que usar Identificar Porque uma vez A face Do marginal Sendo identificada Quando ele for entrar Ele vai ser barrado Então tem que caminhar Para o uso Da tecnologia Para tirar Essas torcidas De campo E tirando Essas organizadas De campo Você vai ver O futebol Com a paz Então não é Tão difícil No campo Mas é lá fora Lá fora Onde tem Onde tem Tráfego de droga Venda de droga Essas coisas Aí é difícil demais Para a polícia De um modo geral Para o Estado Desencastelar os caras Mas no campo De futebol Não No campo De futebol Você olha O inimigo No olho O bandido Da torcida Organizada No olho Por isso que eu acho Que é uma questão De vontade Agora gente Falando do jogo A gente passa A semana toda Lembrando que O esporte é favorito E as razões Mas dá sempre Aquela alternativa Fecha a porta Mas deixa a janela aberta Olha Nem sempre o favorito Ganha Porque isso é verdadeiro Também no futebol Mas o favorito Tem sempre maior probabilidade 99% Das probabilidades Em ganhar o jogo O que não é favorito Tem só uma janelinha Então foi o que aconteceu Hoje aí O esporte jogando Com o Náutico Mas o jogo Ele foi controlado Até os 30 minutos O primeiro Do primeiro tempo Porque Mesmo o esporte Tendo um time Mais técnico O treinador Do Náutico Utilizou Um sistema tático Pra tentar Tirar O potencial Do esporte Barrar o esporte O que é que ele fez Ele puxou o seu time Pra trás Baixou as linhas E foi jogar No contra-ataque O que chamamos De futebol reativo A reação do ataque Do esporte É o contra-ataque Pelas costas Mas só que o Náutico Bola do esporte Mete bola longa Pra ver cruzamento Das pontas Pro meio Não era um jogo Combinado Ou seja Não era um jogo Tramado Que o cara Pegava a bola Pela ponta Vinha pro meio O meio campo Dialogava com o centroavante Virava o jogo Esperando a brecha Não Seria aquele jogo Da última bola Ou seja Ir pra linha de fundo Cruzar Esperar que o centroavante Matasse Ou na possibilidade De um rebote De que O meia Que no caso É o Patrick E a Lã Fizesse a finalização Mas isso não aconteceu assim Por quê? Porque o Náutico Tem deficiência Em toda linha de ataque O centroavante Não é centroavante Não sabe jogar na área Não sabe se posicionar Pra receber a bola O que cria Um dificuldade Dificultador Joga como um falso nove Tem que sair da área E o ponto esquerda Virou lateral canhoto E ele é De origem Por quê? No início do jogo Eu tenho anotado aqui Escanteio Cobrado E uma jogada Do Luiz Paulo No fundo Pra cruzar E não mais Porque o que é que fez o esporte? O esporte sentiu O jogo de contra-ataque Esse jogo de contra-ataque Deixa um vazio no meio E por uma razão clara No jogo de hoje Mas entendo Que o treinador Não tinha um time inteiro Pra desafiar o esporte Naquele jogo Equilibrado Igual Ele tinha que fazer uma marcação Pra prender o potencial Do adversário Como acabou fazendo E tentando contra-ataque Que foi o que não funcionou Agora Isto Fez com que Marco Júnior Fizesse uma marcação Sobre Lucas Lima E ajudando Do lado esquerdo O que obrigou Também Ao Ao Luiz Paulo Que era o ponta Que é hoje O jogador Que é hoje o jogador Que mais oferece Possibilidade de escapada Pra o ataque Pelo lado direito O Arnaldo Melhor que os pontas Então O Patrick tentou o Arnaldo Mas era muito limitado A ação dele Ele não tinha com quem Trocar bola E aí Acabava dando o passo errado Porque o passo era longo Acabava perdendo No combate Do meio campo Do esporte E o Náutico Era novamente Pressionado Novamente atacado Porque Marco Antônio Foi tirado do meio Portanto Não dialogava com o Patrick Porque Foi marcar Especificamente O Romarinho Eu acho que ele marcou No primeiro tempo O Romarinho Inclusive Tem aquelas entradas Pela ponta esquerda O Romarinho Puxou pra dentro Derivou pro meio Pra jogar por dentro E abriu Abriu o corredor Pra subida Do O Riquelme Só que Riquelme Não é um filipinho O Riquelme Ele vai ao fundo E cruza Ele também Não encosta Num jogador Não dá o passe Não faz o jogo Combinado Então Era um lado deficiente Também pro esporte Nesse aspecto Mas O Marco Antônio Tava marcando O Romarinho Marcar o adversário Tem um limite Uma hora O adversário Escapa E aí Ele pode chegar Ao gol E o Náutico Como ia chegar Ao gol Repare que eu vou Reprisar aqui O primeiro tempo Ou seja O que foi que o Náutico Fez Até os 30 minutos Que o jogo Levou assim Equilibrado Com mais marcação Do que propriamente Ataque Até os 30 Os goleiros Não tinham feito Uma defesa Então O que fez o Náutico Ali O Náutico Fez Fez Uma única bola Cruzada Pelo Arnaldo Que Raspou na cabeça De Evandro Ele não aproveitou Pra cabecear Pra frente E tentar o gol Ele sequer Desviou a bola A bola Foi que raspou nele E não ele na bola Então Foi a única chance Do primeiro tempo Porque a bola O Thiery Foi subir na bola E falhou E a bola Passou pra ele Era a chance Do Evandro Cabecear Não cabeceou O outro chute Que o Náutico Poderia Te obrigado O goleiro Kaique França No mínimo A trabalhar Foi o do próprio Leandro Bárcia Ele estava jogando Pelo meio Que ele nesse momento Tentou se aproximar Do Patrick Alain Pegou a bola E da intermediária Ali próximo A meia lua Mas Na intermediária No campo do esporte Ele tentou direto Pro gol A bola subiu Não fez Efeito nenhum Não Levou perigo nenhum Pra o Kaique A bola foi pra linha de fundo Pelo alto Foram as bolas Do clube Náutico Caparibes E por que? Faltou meio campo Pra encostar E principalmente Faltou ataque Pra jogar O time do esporte Não fez gol No primeiro tempo Mas o time do esporte Fez muito mais Que o Náutico Porque depois dos 30 Aliás Já os 20 minutos A gente viu Uma jogada de gol Com toda a marcação Do Náutico Recuado O Alain Ruiz Numa jogada Que ele estava Pela meia esquerda Próximo do Romarinho Ele deu uma metida De bola escorrida A rasteira E a bola chegou Nas costas Da defesa do Náutico Pra o Fabrício Domingues E Fabrício Ia fazer o gol Ele girou Ele estava mais Pro lado esquerdo Ia fazer um gol Na diagonal Só que O Wagner Foi esperto E deu um pulo Meio no carrinho E tirou a bola Exatamente Quando o Fabrício Ia engatilhar Pra finalizar A bola não foi Finalizada Por antecipação Do goleiro Aos 40 Uma trama do esporte Com o Gustavo Coutinho Com o Romarinho A bola acabou Ficando com o Lucas Lima Que deu voltando Pra o Alain Ruiz Alain Ruiz Ia entrando ali Pela meia lua E deu uma cacetada Na bola Só que a bola bateu Num zagueiro E desviou Pra escanteio Foi um chute do esporte Com perigo Mas que não Obrigou o goleiro A defender Aí aconteceu Aos 41 Um escanteio cobrado Esta foi a maior jogada Do primeiro tempo Escanteio cobrado Por Alain Ruiz Bola arrasante A defesa do Náutico Não subiu É bom lembrar E aí O Castan De cabeça Cabeceou certo De cima pra baixo No canto direito De Wagner O Wagner Teve uma impulsão Fenomenal Com uma mão só Quer dizer Esticou no limite Do corpo E botou a mão direita Espalmando a bola Impediu que ela Seguisse em frente E entrasse Foi uma cabeçada Fulminante Uma jogada de gol E que obrigou E que obrigou Uma ação Espetacular Do goleiro Então aí Era o esporte No final Do primeiro tempo Ainda houve também Um novo escanteio Cobrado por Alain Ruiz O Castan Subiu de novo E participou E participou da jogada Mas não teve A mesma sorte Da bola anterior E a última bola Foi cruzada Por Riquelme Foi a linha de fundo Cruzou Aí o Wagner Pegou com tranquilidade Porque não tinha ninguém No esporte Para aproveitar o cruzamento Terminou O primeiro tempo E vocês viram Que as chances Elas foram Do esporte Poucas Pelo menos Essa de Castan E a de Fabrício Essas duas Foram do esporte O esporte Teve perto do gol No primeiro tempo Agora O esporte Tinha tido Na primeira etapa Principalmente Pelo volume de jogo Criado Depois dos 30 minutos O esporte Tinha tido 64% Da posse de bola E o Nau 36% Por quê? Porque você dá a bola Para o aniversário Você vai jogar Recuado Para jogar no contra-ataque Você tem que puxar O aniversário Para dentro Que é para ele vir Se empolgar E você pegar Pelas costas Mas faltou O pegar Pelas costas O técnico Então Recomeça o jogo No segundo tempo O esporte mudou Mas o Náutico Não mudou ninguém A princípio E merecia mudar O Bárcia Estava ineficiente Olha Uma coisa interessante O Leandro Bárcia Ele jogou 18 minutos Bem contra o esporte Mas se contundiu Saiu Ficou um mês E seis dias Voltou Hoje Hoje Ele não entrou No ritmo do jogo Se precisava dele Na ponta direita Ele vinha para o meio Talvez pela experiência Do Barça Ele estava sentindo A dificuldade De Patrick Alain E ele devia estar vendo O buraco Que o Náutico Estava deixando No meio Era espaço Para o esporte jogar A saída de jogo Do esporte Com a bola nos pés Controlada Era absolutamente Tranquila Porque o Náutico Não fazia Marcação na saída De jogo E o meio campo Do Náutico Estava deixando Um verdadeiro buraco Acho que por isso Ele veio mais Para o meio Em determinado momento E porque viu A ineficiência De Evandro Para se deslocar Se tornar visível Para receber a bola Ele estava sendo encoberto Não podia dar certo Então Mas o primeiro tempo Virou 0 a 0 O Náutico Não mudou ninguém O esporte No intervalo Tirou Lucas Lima Para colocar Barleta Isso mudaria o jogo Lucas Lima No primeiro tempo Jogou por dentro Como meia Pela meia direita E Alain Ruiz Pela meia esquerda Só que Alain Ruiz Batia escanteio Batia falta E o Lucas Lima Estava limitado Apenas aquele jogo Ali na meia Porque ele abriu O corredor lateral Para a subida De Pedro Lima Porque O Náutico Não tinha ponta esquerda O Luiz Paulo Jogou recuado Então O lateral do esporte Ficou livre Para subir E aí o Lucas Lima Sendo tirado O lateral do esporte Viria para o jogo Apoiado E Barleta Daria mais profundidade Ao jogo do esporte Pelas pontas E ficou desenhado O Romarinho Voltou bem aberto O Barleta Entrou no segundo tempo Bem aberto Pela direita E o esporte Forçou o jogo Pelo meio E o jogo Foi outro Realmente O Náutico Mal teve tempo De sair No segundo tempo Porque o esporte Já começou Pressionando Tanto é que Com três minutos O time do esporte Tinha dado Dois chutes Na trave Do clube Náutico Caparipi E isso Chamou a atenção Do treinador Porque o time Pegava a bola Ele ia pra frente A bola voltava Com três minutos De jogo Aconteceu uma coisa Interessante O Gustavo Coutinho Ele recebeu a bola Pelo lado direito E ele venceu o zagueiro Na corrida da bola E mandou um petardo Que explodiu Contra o poste esquerdo E a bola voltou E caiu Por Fabrício Domingues Que chutou de novo E a bola bateu No poste outra vez E não entrou Mas duas bolas Na trave Agitou a torcida Foi o suficiente Foi o estopim Pra que o torcedor Começasse a tirar Coisa em campo E a torcida A tal organizada Se envenenar Começou cedo Com três minutos De jogo Mas o jogo ainda rolou E aí O que foi que a gente viu O treinador Do Náutico Alon Sabia que não ia Absolutamente Segurar o esporte Tava zero a zero Mas o gol Era iminente Aí o gol saiu Ele não tinha mais nada a fazer Se não trocar Ele demorou Devia ter feito no intervalo O gol saiu Porque depois Dessas duas bolas Na trave O time do esporte Foi cobrado Um escanteio Pelo lateral esquerdo Que foi cobrar O escanteio O lateral Que é a ponta Do Náutico Que é o Luiz Paulo Ele cobrou O escanteio O esporte Pegou A sobra Desse escanteio Porque cortou A bola E puxou Um contra-ataque O contra-ataque Do esporte Acabou Redondando Numa jogada Que gerou O arremesso lateral Aliás Que gerou O escanteio E no escanteio O Alain Ruiz Foi cobrar E Thierry Fez o gol de cabeça Antes Dessa bola Houve também Um contra-ataque Do Náutico Que Luiz Paulo Bateu E tal O Rafael Vaz Perdeu uma chance A bola caiu Na frente dele Depois desse Descanteio Do Luiz Paulo Na frente Do Rafael O Rafael Perdeu a chance E a bola Foi tirada dele O Kaique Chegou E tirou Como quem tira Um pirulito Da mão de criança Não aconteceu nada O Náutico teve Essa oportunidade Com o Rafael Vaz Aí foi que veio O contra-ataque Do esporte Que gerou O escanteio Alain Ruiz Bateu o escanteio O Thierry No primeiro pau Diziu a bola De cabeça Você fazer gol Com bola de primeiro pau É preciso ter experiência O zagueiro Geralmente Cria experiência Porque em toda bola parada Os zagueiros Geralmente são os jogadores Mais altos do time Eles vão pra lá E o Thierry fez um gol lindo Porque a bola veio no primeiro pau Se ele cabeceia pra frente A bola provavelmente Ia pra linha de fundo Ia sair pela última linha Ele tinha que dar o desvio Aquela casquinha Pra mudar a trajetória da bola Em direção ao gol Que não era bem pra frente Era pro lado E ele fez exatamente isso E por isso Foi um golaço Foi no primeiro pau Que ele cabeceou Mas a zagueirada do Náutico Não subiu O Thierry subiu sozinho Dez minutos depois Viria o segundo gol Do esporte Só que entre um gol e outro Teve uma jogada Que o Fabrício meteu Pra Pedro Lima Essa jogada já é conhecida Fabrício age como meia Pelo lado direito E tenta ligar Com o Pedro Lima Que se enfia na diagonal Vindo da ponta E vai encontrar a bola Nas costas do zagueiro A jogada é rápida Pra não dar tempo O zagueiro Tirar a bola do Pedro Lima E aconteceu assim E o Fabrício enfiou a bola Pro Pedro Lima Ele partiu por trás Da zaga do Náutico E chutou Mas o Wagner Conseguiu pegar essa bola Escanteio Já foi o esporte Caminhando pro segundo gol E aí aos 20 minutos Saiu o gol de Gustavo Coutinho E foi outro gol de cabeça Só que não foi descanteio Foi uma bola cruzada Pelo Pedro Lima Pedro Lima chegou à altura Da quina da grande área Lá pela ponta direita do esporte E aí ele deu a cruzada Meteu a bola Pra o Gustavo Coutinho Que estava no centro do gol De cabeça Colocar no fundo do barbante E quem estava na frente dele Era o zagueiro Camisa 43 Do Náutico O Guilherme Matos Não subiu Poderia ter se antecipado Na bola Porque o Coutinho Estava olhando de lado A bola vinha da direita Ele estava ali Na frente da pequena área Ele ficava olhando Com o rabo do olho Mas o zagueiro Estava de frente Pra o Gustavo Coutinho Então ele poderia ter descolado Do Coutinho E ido ao encontro da bola Impedir que ela chegasse No Coutinho Ele não saiu do lugar Aí o Gustavo Coutinho Tirou Na cabeçada Pra botar no canto Tirou inclusive do zagueiro Do Guilherme Matos Colocou lá Quer dizer Erros elementares Do sistema defensivo Do clube Náutico Caparito Então o Náutico No jogo ia apresentar o que? O ataque não rendia A defesa Estava vazando A vaca ia pro brejo mesmo Quando aconteceu O primeiro gol do esporte O gol De Thierry O técnico Alan Mudou o ataque Tudo Tirou tudo Deu uma varrida E tirou de campo Leandro Bárcia Evandro E Luiz Paulo Tudo de uma vez Aos 16 minutos O placar já estava 1 a 0 O segundo gol Não tinha saído ainda Ele tirou todos De uma vez Aí a pergunta é Mas todos Ninguém jogou No primeiro tempo Ele aí botou Pra riscar Talicinho Pela ponta direita No lugar de Leandro Bárcia E a grande verdade É que nos poucos jogos Que Talicinho pegou Ele em alguns Não jogou bem Mas jogou melhor Do que Bárcia Então o técnico Colocou Pegou o Cauã Que foi o melhor Substituto De Paulo Sérgio O centroavante Que não tem compromisso Com o clube Por isso que ele Ficou fora hoje Então O Cauã O Cauã Maranhão Foi quem melhor Jogou Foi naquele jogo Anterior Com o esporte Que ele entrou Ali pelo meio E jogou bem Como um falso nove Como um centroavante Substituto Ele botou O Cauã Maranhão Pra arriscar E botou O Cauã Que vem de um longo Período Sem jogar Fez uma cirurgia Ficou desde o ano passado Fora do time Tá voltando agora Botou no lugar De Luiz Paulo Alguém atacante Pra jogar pela ponta Porque Luiz Paulo É lateral O Cauã Quando ele se contundiu E saiu Ele Um garoto Que veio da base Já tava ganhando A posição de titular Tinha jogado bem E todo jogo Ele barbarizava Mas a contusão veio A vida é assim Às vezes Falta sorte Em determinado momento E ele tava voltando agora Ele agradeceu a Deus Se ajoelhou no campo Porque ele aguentou Devia estar com o problema Da contusão Na cabeça E foi por isso Que ele foi agradecer a Deus O Náutico perdeu Por 2 a 0 Mas ele estava voltando Outra vez ao futebol Que é o sonho dele Agora Colocados os 3 atacantes O Náutico vai E leva 4 minutos depois O segundo gol do esporte O esporte já tinha tomado Conta do jogo O que tinha que fazer Botar o time todo Pra frente E o que O que isso determinava Tornar o esporte Tornar o Náutico Mais vulnerável Aí o técnico Tentou botar o Marcantoni Pra jogar com o Patrick Alain Aí a vaca Já tinha ido pro Brejo A torcida já tinha criado Tumulto Já tinha desestabilizado O banco do Náutico O treinador já não tinha olhos Pro jogo Estava apavorado Talvez até com medo De ser agredido Uma invasão E alguém pegar ele Pelo pescoço Tava o caos E aí O time do esporte Teve o controle do jogo E foi colecionando oportunidades Zé Roberto Entrou No lugar De Gustavo Coutinho Aos 30 minutos Entrou com fome de gol O Barleta Tinha entrado no intervalo Ele ficou jogando Com o Barleta Pela direita Romarinho Pela esquerda E o Zé Roberto No meio Depois tirou o Fabrício Domingos Botou Fábio Matheus E Já tinha Colocado Rosales No lugar de Riquelme Com 15 minutos O jogo já estava 1 a 0 O Riquelme Sentiu câimbra Estava muito tempo sem jogar Aí botou Botou o Rosales E O Thierry Depois saiu Aos 30 Para a entrada de Alisson Que é o substituto dele Mas aí já veio depois Com a entrada de Zé Roberto O esporte jogando com ponta O Náutico Subiu O esporte Marcando bem Não deixava o Náutico Finalizar Não houve Finalização Do Náutico Com toda Com todas Esta mudança Houve uma bola chutada Por Patrick Alain No segundo tempo Porque foi bola parada Uma falta Ele bateu A bola passou Perto do poste superior Mas passou Do travessão Passou por cima E foi pra fora O Náutico Não ameaçou O time do esporte No jogo de hoje O esporte Teve Com o Zé Roberto Aos 36 Uma chance Mas ele chutou A gente sentia um pouco Apavorado A bola bateu No zagueiro Depois O Pedro Lima Puxou um contra-ataque Pela direita E o Fábio Matheus Acompanhou ele Ele quando chegou perto Escorreu pro Fábio Matheus E ele chutou Em cima do goleiro Wagner Mas era o esporte Pegando Aproveitando A subida do Náutico E os espaços Que aumentaram Pra poder fazer As investidas E aos 48 Fez o terceiro gol O terceiro gol Foi uma bola Que o Romarinho Deu pra Zé Roberto E Zé Roberto Simplesmente Olha só O Romarinho Vinha caminhando Em direção A frente do gol Do esporte Tava zagueirada lá E o E o Zé Roberto Tava no meio do zagueiro Ele meteu a bola Nas costas do zagueiro Zé Roberto Descolou Pra pegar a bola Chutou Fez o gol O árbitro Ia Apontar pro meio Mas parece que O VAR Ou Bandeirinha Não deu pra se perceber Na hora Interrompeu a ação Do juiz Do Diego Fernando E o Diego Fernando ficou esperando A resolução do VAR O VAR considerou Impedimento De Zé Roberto E a gente Via na hora Que Zé Roberto Partiu Do meio Dos zagueiros E na pior das hipóteses Estaria na mesma linha Mas depois Que apareceu A linha Colocada pelo VAR No vídeo A gente viu Que a linha Deixou claro Que o jogador Do esporte Não estava impedido Poderia Até o pulso A mão Está pra frente Mas hoje Não conta Você não pode fazer O gol Com a mão Então a mão Não fica impedida Então a coisa É prática Pra se julgar Na hora Mas se o cara Estiver no VAR E estiver apavorado Com todo o conhecimento Pode cometer Pode cometer engano E pode anular Um gol Eu acho que foi O que aconteceu No terceiro gol Do esporte Mas o esporte Ganhou o jogo Agora o segundo tempo Foi infinitamente Mais fácil Para o esporte Do que o primeiro Porque Entre outras coisas Os jogadores Que entraram E os que estavam Em campo Sentiram o clima O clima Azedou O que os nossos Repórteres ficaram O tempo todo Dizendo O juiz tem que Expender o jogo Pra polícia Tirar Esses agitadores Pra fora do estádio E pedia pra parar O jogo O juiz Seguiu o jogo Deixou seguir o jogo E o que aconteceu É que eu acho Que o time do Nalto Ficou mais instável Do que a gente Imaginava Que ele fosse ficar E o esporte Ganhou Com absolutamente Justiça Você vai ouvir Os gols agora Primeiro gol Do esporte Dez minutos De jogo Foi a cabeçada De Thierry E a descrição Você vai acompanhar Agora Na cobrança Do escanteio Por Alain Luiz Quem lhe dá O retrato Falado Deste lance Do primeiro gol É o narrador Explosão Do escrete Alexandre Costa Vai embora Para a cobrança Agora de um escanteio Levantamento Do Alain Luiz E a Jona Piquinário Toque de cabeça E a Jona Piquinário Rafael Thierry O capitão do time Cabeça Na bola Para o alto Na meta Do goleiro Wagner Abre o placar Fura o bloqueio Na etapa complementar Quando eram decorridos Nove minutos de jogo No segundo tempo Nos aflitos Rafael Thierry Rafael Thierry O capitão É o nome da fera História do gol João Vitor Na jogada Eu falei O primeiro tempo Inteiro Essa é a jogada Talvez A mais perigosa Do esporte Na temporada Cobrança de escanteio Com Alain Ruiz E vindo O cruzamento Fechado Foi o que aconteceu Exatamente Nesse lance Cruzamento No escanteio Alain Ruiz Mandou na área Thierry no primeiro pau No cruzamento Fechado Deu a testada Para o fundo Da rede É o primeiro gol Do capitão Do esporte No ano E gol importante Gol para colocar O esporte Mais perto Da taça Do pernambucano Rafael Thierry De cabeça Um para o Leão Zero para o Timbu E você acha Que o esporte Vai entrar no segundo jogo Como? Mais favorito ainda Porque o Náutico Sem treinador No fim do comentário Nós vamos falar sobre ele E sem treinador Com o Interino E com este clima Vendo que o adversário Hoje Ganhou o jogo Merecendo ganhar Construiu Com solidez O jogo E não deixou o Náutico jogar Mesmo com a mudança Com o Talicinho O Cauã Maranhão E o Caion Os jogadores Eles não Mal recebiam a bola O esporte Se antecipava Cortava E gerou A dificuldade E a instabilidade O segundo gol Aconteceu aos 20 minutos A bola foi cruzada Do Pedro Lima Como eu já falei E aproveitada Por Gustavo Coutinho Que é um especialista Ali dentro da área Ele se torna visível Para qualquer bola Para qualquer companheiro Muito diferente do Náutico Com o Paulo Sérgio O Náutico ainda tem Um jogador Que sabe se posicionar Mas com o Evandro Com outro Qualquer jogador improvisado Não é a mesma coisa Então Gustavo Coutinho Fez o segundo gol Do esporte E o retrato falado Do jogo Vem com Alexandre Costa Alexandre Costa Olha o esporte No ataque Boa bola Vai pingando Naquela de área Vai pintar Mais um Vai fazer Gol Do esporte Gol Gol Coutinho Levantamento na direita Para a entrada Na pequena área Gustavo Coutinho De cabeça Escora Para o fundo Da meta Amplia o marcador Amplia o placar No elogio Barros Carvalho Jogada rápida Fabrício Domingues Pedro Lima Cruzamento no Coutinho Cabeça na bola Para o fundo Da meta Placar está ampliado Item torcedor Do Náutico Saindo Indo embora Dos aflitos Aqui chateado Placar de Náutico Zero esporte Dois Rafael Thier E Gustavo Coutinho História do segundo gol Do esporte João Vitor Na jogada Pedro Lima Que tinha tomado Um puxão de orelha Do Gustavo Coutinho Para que tocasse A bola na jogada Anterior Foi pegar a bola Na lateral direita E fez o cruzamento Na área Que lentidão Absurda Do zagueiro Guilherme Matos Do Náutico O cruzamento Foi muito alto Dava para o Guilherme Matos Se posicionar melhor O Gustavo Coutinho Tomou a frente Escolheu o lado E deu a cabeçada Na frente Do zagueiro Do Náutico Ela veio no cantinho Esquerdo Do goleiro Wagner O artilheiro Do time Gustavo Coutinho Vota o esporte Mais próximo do título Dois para o Leão Zero para o Náutico Olha o esporte tinha tido 63% Da posse de bola No primeiro tempo Quando o Náutico Jogou recuado Dando campo Para o esporte Ele teve 63% Contra Os 36% Do Náutico No segundo tempo Mesmo o Náutico Largando a postura Reativa E indo para cima Depois do primeiro gol O esporte Praticamente repetiu O poder Do domínio Ou seja Manteve-se Com 63% No primeiro tempo Foi 64% No segundo 63% Quase a mesma coisa E o Náutico Teve 37% Da posse de bola A posse de bola Às vezes Ela não Representa A vantagem Para o time Sair vitorioso Mas num caso Como o de hoje A posse de bola Teve importância Muito grande Porque Enquanto o esporte Estava com a bola O Náutico Recuado Não armava Seus contra-ataques E no fim De tudo No jogo inteiro O esporte chutou Dez bolas Três entraram Uma O gol Foi invalidado O gol O José Roberto Que seria o terceiro Então das dez bolas Três entraram O Náutico Chutou três Todas pra fora O goleiro Do esporte O Kaique França Não teve intervenção Em nenhuma bola Chutada pelo Náutico Então quando o time Está assim É prova evidente Que o time Não está bem Agora gente É Eu quero Aqui Lembrar Que o escolhido Como melhor em campo Foi Thierry Fez uma grande partida Mas eu achei Que O Alan Ruiz Fez um bom jogo Hoje também Alan Ruiz Pra mim Não tinha feito Contra a Juazeirense Não foi na área Não finalizou Até ficou um pouco Escondido Mas hoje Ele foi ativo No jogo Teve uma participação Muito boa Talvez até melhor Do que a do Lucas Lima Agora O time do esporte Jogou com Kaique França Ganhou o bicho Sem suar a camisa Pedro Lima Uma boa partida Do jogador Ele não tinha marcação No primeiro tempo Jogou quase como um ponta Eu disse aqui E o Lucas Lima Fechou pra dentro Pra jogar como meia Pra dar o corredor Pra ele A gente viu também Que Thierry Jogou uma bela partida Saiu Pra dar lugar Ao Alisson Já no fim Ou seja Saiu cansado Aos 30 Ele tá voltando Aos pouco Luciano Castan Depois de Thierry O Luciano Castan Poderia ser até o segundo Antes até do Alan Ruiz O segundo melhor em campo Fez uma grande partida Se antecipando Fazendo marcação Em cima Do Leandro Bárcia E anulando Leandro Bárcia Não foi nem o lateral Riquelme Porque o Riquelme Foi liberado Pra atacar Foi o quarto zagueiro Que assumiu o espaço Da quarta zaga E da lateral esquerda E que deu conta Não apenas Do Leandro Bárcia Como também Das subidas eventuais Do Arnaldo O lateral direito Do Náutico Então uma grande partida Também Do Luciano Castan O Riquelme Um jogo Razoável Rosales Entrou no lugar dele Continuou sendo Sendo um jogo Razoável O esporte O esporte não pôde Contar com o Filipinho Que é o titular Meio campo Felipe Fabrício Domingues E Alan Ruiz Meio campo Do esporte Ele Eu não ia usar Uma expressão Que nem precisa Eu ia dizer Engolir O meu campo Do Náutico Jogou melhor Que o meu campo Do Náutico Mas o próprio Meu campo Do Náutico É que deixou vazio Para o meu campo Do esporte Ocupar Então é um pouco Diferente Não é exatamente A mesma coisa Mas o esporte Dominou o meu campo E foi o que teve Atividade no ataque Porque No meu campo Fabrício Domingos Um bom jogo Felipe Uma regularidade Alan Ruiz Hoje foi uma partida Melhor do que a anterior Lucas Lima Lucas Lima Não precisou se esforçar Muito Deu algumas bolas Boas Inclusive Deu uma voltando Que o Alan Ruiz No primeiro tempo Chutou Nas pernas Do zagueiro Foi uma partida Razoável Deu lugar Barleta O jogo com Barleta Obviamente Pela característica De atuar Com intensidade Indo a linha de fundo Fez o jogo crescer E o jogo do esporte Também ganhou Mais velocidade No segundo tempo O Gustavo Coutinho Sempre fazendo um gol Fez o gol dele No jogo E Zé Roberto Que é um substituto Ou um reserva A altura Poderia ter deixado Dele também É que a arbitragem Validou o gol E Romarinho Um jogo bom Não foi como Diante da Jacuipense Que ele entrava Na área Driblando Ele teve Marcação específica O Romarinho Isso é um destaque Poderia ter feito Ele poderia ter feito o gol No primeiro tempo Teve duas bolas Onde a intervenção De Wagner Foi absolutamente Importante Para retardar Justamente A derrota Do Náutico O Arnaldo Então foi mal O sistema defensivo Diego Matos Que O técnico Entende que ele É mais marcador Do que Luiz Paulo Não foi suficiente Para segurar Nem o Pedro Lima Nem o Barleta Quando entrou No segundo tempo Marco Júnior Jogou na marcação O Marco Antônio Jogou na marcação Pelo menos No primeiro tempo E grande parte Do segundo E Patrick Alain Ficou como Um navio Sem o leme A deriva Não tinha com quem jogar O jogo do Patrick Não foi bom Exatamente Porque ficou um cara Isolado No meio campo Do Náutico Um setor Que tem que se preencher O meio campo É quem dita Cadência Em suma O meio campo É quem impõe Respeito No jogo E o Náutico Esteve com o meio campo Isso aí É questão do treinador Mas o meio campo Esteve desarrumado O ataque Não funcionou Leandro Bárcia Evandro E Luiz Paulo E quando entraram Talicinho O Cauã Maranhão E o Caion O Náutico teve Muita correria E pouca eficiência Era isso que a gente Tinha para dizer O juiz do jogo A gente vai colocar O erro de não ter validado O terceiro gol No VAR O VAR O VAR estava Sobre o poder Sobre o domínio Sobre a administração De Gilberto Castro E foi o VAR Que na minha No meu entendimento Pelo que foi mostrado Pela linha do impedimento Foi o VAR Quem anulou o gol O Diego Fernando da Silva Lima Fez uma arbitragem boa No meu modo de entender Foi enérgico Quando tinha que ser Cumpriu o seu A diagonal Estava perto Dos lances Sem no entanto Estar na frente Da bola E fez uma Aplicação correta Porque hoje a gente Presta atenção ao cartão O cartão Pode derrotar um time Mas os cartões Foram bem aplicados A Thiery A Riquelme A Felipe Da equipe do esporte E a Rafael Vaz A Marco Júnior E ao Leandro Barcha Da equipe do Náutico Foram seis cartões Aplicados por ele Ele aplicou um sétimo cartão Mas foi para o volante Ítalo Que estava no banco do esporte Ele deve ter saído do banco Eu não vi Mas ele deve ter saído do banco E consequentemente Entrado em campo Tentado entrar Que o árbitro aplicou O amarelo para ele Eu dou nota oito Ao Diego Fernando Silva de Lima A mesma coisa para Os assistentes Clóvis Amaral E José Romão O quarto árbitro Desse jogo Foi a árbitra Débora Cecília Que é Fifa de Pernambuco E tinha um quinto árbitro Que era o Fernando Antônio E o Gilberto Castro Era o Vá Ou foi o Vá Deste jogo de Esporte 2 Náutico 0 O que eu queria falar Do treinador Minha gente Eu falo agora O Alan Al Ele chegou aqui Porque a diretoria do Náutico Disse que pesquisou No mercado E encontrou o treinador Com o perfil Ou seja Um treinador que gosta De Marcação alta Marcando na saída De bola Que gosta de propor o jogo Que joga com intensidade Com os pontas Projetado Com o centroavante Sem precisar estar voltando muito Porque a bola vai chegar Todas essas Questões táticas Se disse Ou a diretoria do Náutico Disse Que encontrou no treinador Pelo histórico Ele tem bom trabalho Lá fora também E foi buscar O Alan Al Mas O Náutico Não jogou assim Como foi preconizado E por quê? Porque não tinha Elenco Como é que você vai jogar Com os pontos Em profundidade Se você não tem ponta Como é que você Vai jogar Com regularidade Se só tem Um centroavante E todo mundo sabe Que um jogador Só na posição Principalmente centroavante É a posição Ao lado do goleiro As duas de maior Responsabilidade Num time É um de não deixar Entrar a bola O outro de fazer entrar Então o que é que acontece Você joga com Um centroavante só Quando o centroavante Leva o cartão Terceiro amarelo Um vermelho Fica fora Quando se contunde Fica fora E o time alterna Tem jogo com centroavante Tem jogo sem centroavante Isto aí É igual charuto Na boca de bêbado Fica pra lá e pra cá Isto descaracteriza O trabalho Para o treinador O treinador Tá sempre trabalhando Improvisação E não é a mesma coisa E o rendimento Do time Não sai Tanto isso é verdadeiro Que Até por uma questão De que se tem que demitir Demita antes Das finais Antes das classificações Porque haviam Duas competições Porque dá tempo De botar outro E o outro Se encontrar com o elenco Com o seu grupo Mas não foi feito isso Com o Alan Hall Porque a diretoria Admitiu que ele Não era culpado Porque não tinha Entregue pra ele E os jogadores Que ele precisava Pra de fato Dar o time Como terminado Eu era um Que dizia sempre Que o Nautica Era um time Em formação Quem ouve O Iscara de Ouro Deve ter Escutado isso sempre Eu e outros companheiros Também Chamava atenção Pra esse detalhe Não era um time Terminado Porque a gente Entendia carência Pois é Hoje o treinador Rodou E os outros Será que ele só É culpado Eu acho que Alan tinha que ir embora Não tava acertando Lá atrás A cobrança Já tinha batido Em cima Porque o torcedor Não tem a obrigação De saber essas coisas Ele passa a saber Quando a gente relata Mas a grande verdade É que tinha que tirar ele Porque ele já tinha Exatamente sido Caçado pela torcida Então não adiantava Não haveria mais clima Uma hora Teria que tirar Mas ele saiu Numa circunstância Antes de usar Até os jogadores Que foram contratados Por último Contratados Por último Para ver Se ainda vão Se encaixar No time Se eles vão Dar certo O Náutico Tem vivido De apostas De aventura Na formação De um eleco Então meu amigo O que é que se dizia Naquela passagem De Diógenes Braga Que foi o presidente Anterior Para o Bruno Becker E porque Diógenes Não acertou Com o time No seu último ano De gestão De que o Náutico Tinha todas As ferramentas O Náutico Tinha um banco De dados Para a nova diretoria E buscar um treinador O Náutico Tinha analista De desempenho Para aconselhar As características Dos contratados E o Náutico Tinha por último Contratado Inclusive Um responsável Que embora Na prática Não seja Mas o cargo É para ser O responsável Pela montagem Do time Que é o executivo De futebol O Náutico Tem todo esse pessoal Gente Tem o executivo De futebol Tem analista De desempenho Tem diretor Mesmo estatutário Tem diretor Remunerado Portanto Vamos colocá-lo Como profissional E estatutário Que deve ter participado Também da contratação Desses jogadores E porque só o treinador sai Os outros Não são responsáveis Os que analisam Não são responsáveis O executivo De futebol Que quando o time Ganha campeonato Ele é o primeiro A ser elogiado E quando sai De um clube Para outro Se apresenta Você viu O clube X Que eu saí Ganhou o campeonato Eu montei aquele time Então você se Vrangloria E na hora De Ray Watson Pula fora Então esta história Do náutico Que tem que ser analisada Internamente Que não foi Era no mínimo Para se dizer Vamos tirar o treinador Eu não escutei Isso no vestiário E o Bruno Beck Já perdeu a hora De dizer isso Agora já não funciona Dizer Olha Estamos tirando Você tem que assumir responsabilidade diante da torcida A torcida de cabeça quente não entende Mas quando o torcedor chega em casa Que toma um chuveiro frio E que no dia seguinte ele começa a analisar o time dele Ele vai entender que o time dele tem deficiências Talvez por falta de condição financeira De contratar por outras coisas que podem até desculpar pessoas Mas caberia ao presidente do clube ter dito Estou tirando porque é uma pressão da torcida E porque o treinador entrou no desagrado da torcida do Náutico Estou tirando Mas quero dizer a vocês que ele não é culpado Pelo menos sozinho Nós também somos Depois eu explico Ou se quisesse poderia dizer Porque nós não estamos podendo contratar o primeiro da lista Nós não podemos tirar jogador de outro time Porque não temos recurso para trazer jogador pronto A gente tem trazido aposta Para os jogadores que nos emprestam Até a custo zero É por isso Então teria uma desculpa bonita Ficava bem para todo mundo E não colocaria o treinador Realmente numa situação de saia justa como ficou Sendo responsável por tudo Acho que eu deveria dizer isso Porque o Alan Al não é um treinador do Náutico É um treinador de outras equipes também Ele não teve sucesso por último no ABC Mas já tinha tido sucesso em Alagoas Em outros lugares Ele foi um treinador Que fez um currículo Então as pessoas têm que assumir isso Que eu repito Você morre no combate Mas não tem que se desviar da verdade Gente Tenho dito Para completar Treze mil Seiscentos e três torcedores Pagaram ingressos Treze mil seiscentos e três torcedores Estiveram no estádio dos aflitos E a renda foi de duzentos e sessenta e sete mil Duzentos e cinquenta Eu quero Já que eu comecei essa jornada falando Numa lista De conselheiros De sócios De torcedores do Náutico Abnegados Que estavam se cotizando Para dar um bicho de duzentos mil Eu quero dizer Que esse pessoal Não é eventual É da vida toda Porque eu sempre vejo essa lista Eu vi hoje Doação na lista De dez mil reais É dinheiro gente Para dar para o jogador Para engrossar o bicho Para ajudar o clube Para ter resultado Vi de cinco mil De dois mil De mil É muito dinheiro O dinheiro brasileiro Até pela dificuldade de ganhar Se tornou mais valorizado E a gente quando vê essas cifras Acha que é muito dinheiro Duzentos mil Foram levantados Era para o bicho Os caras deram Não foi constar o nome na lista De marré marré não Eles doaram Só que o dinheiro Não vai ser aplicado Porque não houve vitória Para o Clube Náutico Caparibe O esporte ganhou Joga pelo empate No próximo dia seis Às quatro e meia da tarde O dia seis de abril É um sábado Outra vez no sábado Só que agora Na arena É o segundo jogo Contra o Clube Náutico Caparibe Que vai se apresentar Na arena de Pernambuco Com um novo treinador Possivelmente Com outras motivações Para o elenco Porque o papel do jogador É jogar futebol E jogar para a torcida Do clube que lhe paga Então o time do Náutico Tem que ser reativado Tem que ter um trabalho psicológico Para entrar em campo Porque a vida continua E o esporte É se manter ganhando Tem um time de nível técnico Que se destaca Pela sua qualidade Hoje No futebol de Pernambuco Minha gente Obrigado Fique com Deus Ponha Jesus Cristo No seu coração Para ter uma vida Plenamente feliz A palavra volta agora Para um Faz tudo no rádio Transmite Comenta Mas que se Notabilizou Como o maior Plantão esportivo